Do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Presidente, pela ordem. Pela ordem. Presidente, só fazer um apelo a V. Exª, nós estamos com espaços aqui, que eles podem ser utilizados, até porque essa primeira-feira aqui, só a sugestão, viu, Presidente? Eu acho que essas duas primeiras, elas podem ficar reservadas, mas demais, porque nós temos muita gente... Nós já fizemos isso, deputado. Eu pedi para liberar as fileiras. Ok, obrigado, Presidente. Obrigado. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante. Na pauta, a receber, discutir e votar a proposição... Proposições da comissão a debater o projeto de lei 1202-2019, de autoria do governador, que autoriza a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, bem como o plano de recuperação fiscal encaminhado pelo governo à Secretaria do Tesouro Nacional, no último dia 31 de maio, tendo em vista disposto, nas leis complementares nº 159, 172 e 189 de 2002, legislação federal, que disciplina o tema. A presidência informa recebendo os seguintes correspondentes. Mensagem recebida por meio das comissões da senhora Janice Braus, de Santa Rita, do Sepucaí, Isabel Santos Silva, de Pirapora, Barnauza, Viana, Belo Horizonte, senhor Elton Quintaninho, de Montes Claros, Oswaldo Lobo, de Garapé, Elilson Silva, de Dois, do Indaiá, Lincoln Fonseca, São Joaquim, de Bicas, César Rocha, de Coromandel, solicitantes de apoio para não aprovar o RFF. Passa a primeira foto da aula de dia, acompanhando a discussão e a votação, de parecer sua proposição de sujeito da apreciação do projeto. Projeto de lei, sobre a mesa, o requerimento do deputado Sargento Rodrigues, que requer nos tempos regimentais que o projeto de 1.202 de 2019, do governador Romero Gema, seja retirado de pauta. Para discutir, para encaminhar, em votação, o requerimento do deputado, que a própria maneira como estão, aprovado. Aprovar o quê? Ganhou mais, ganhou mais. Tirou de pauta? Já. Ah, tirou de pauta, né? Tô de pauta, dessa audiência. Tô de olho. De olho. Passa a primeira fase, da terceira parte. Glória a serra! 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 Passa a primeira fase, da terceira parte da reunião, compreendo a redação da audiência. Glória a serra! 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 Está aqui. Aqui em cima, que eles já estão aqui. Deixa eu não se chamar. Não, é audiência pública. Não, Eles estão ali lá. Presente, aqui na mesa e aqui na frente, os convidados para essa audiência, o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário de Estado da Fazenda, Feliz Magno Parreira de Souza, subsecretário de Planejamento e Orçamento, da Secretaria de Planejamento, Renato Alcino Vieira, diretor do Sindicato Delegado de Política de Estado de Minas Gerais, Wemerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato de Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, Luzana de Assis Moreira, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo, Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato de Política de Estado de Minas Gerais, Aline Riz dos Santos, presidente da Associação dos Escrevães da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, José Aline Esteves Santos, presidente do Sindicato de Auxiliares, assistente e analista do Sistema Prisional e Socioeducativo, Denise de Paula Romano, coordenador-geral do Sindicato de Trabalhadores de Educação de Minas Gerais, Hugo René de Souza, presidente do Sindicato de Servidores de Deputação e Fiscalização de Arrecadação do Estado de Minas Gerais, Núbia Roberto, diretora, secretária de Organização do Sindicato de Trabalhadores de Saúde de Minas Gerais, Regina Márcia Pimenta Assunção, presidente do Sindicato de Servidores do Meio Ambiente, de Minas Gerais, Antonieta de Cássia Dorleiro de Faria, presidente do Sindicato de Servidores do Instituto de Presidência do Estado de Minas Gerais, Eduardo Mendonça Couto, presidente do Sindicato de Servidores de Justiça da Primeira Instância do Estado de Minas Gerais, Raquel Ramos Faleiro Cruz, diretora de Comunicação e Marcos do Sindicato de Escrevães da Polícia de Minas Gerais, Rogério Correia, deputado federal de Câmara dos Deputados, Eduardo Rocha Mendonça Freitas, diretor-geral dos Sindicatos de Oficiais de Justiça e Avaliador do Estado de Minas Gerais. Prazer em receber aqui o nosso deputado, Rogério. Gostaria de acumular sua cadeira e para o Rogério fazer parte aqui da nossa mesa, nosso ex-colega que está aqui prestigiando aqui a nossa comissão. Gostaria de acumular sua cadeira e para o Rogério. Passa a palavra ao autor do requerimento, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, antes de iniciar, eu queria só ver com V. Exª, para que a gente pudesse aqui ter uma ordem dos trabalhos. Eu queria só ter de V. Exª a aquecência, para que a gente pudesse utilizar o nosso tempo já fazendo as perguntas diretas, porque assim a gente consegue ter as respostas do secretário e se ficou uma dúvida ou um termo que não ficou claro, o secretário possa nos informar. É possível fazer assim, presidente? Bom, vamos entender então qual que será a dinâmica da reunião para a gente poder aproveitar o nosso tempo máximo. Porque assim agiliza, presidente. Não, tudo bem. Vamos lá, vamos combinar aqui então. Nós temos os convidados, nós temos o convidado do secretário, nós temos os deputados, Então, a sua sugestão é que cada deputado, quando fizer uso da palavra, ele dirigir... Diretamente à autoridade convidada. Convidada. Que ele responde, porque assim, porque se não, fazendo a triangulação... E qual o tempo de cada questionamento, de cada deputado? Presidente. Eu acho que inicialmente, 10 minutos é um razoável, em que pede ser muito pouco para pergunta e resposta. Mas, e aí eu queria que a vossa excelência pudesse sopesar isso, para a gente não ter que voltar. Porque senão a gente acaba voltando de novo nos questionamentos. Pela ordem, presidente. Sobre o método aí, boa tarde a todos. Porque hoje nós não tivemos aqui uma lista prévia também da participação dos demais deputados. Então era importante registrar desde já, para que a gente pudesse também, no tempo, que os deputados, que não são membros da comissão, pudessem também aqui fazer as intervenções. Perfeitamente. Eu não tenho que fazer isso. Mas vamos fazer. Vamos fazer. Deputado Sargento Rodrigo, então vamos começar nesse primeiro momento, então, dos questionamentos, depois a gente passa, inclusive, a fala para os demais convidados aqui. Pode ser assim? Ok, presidente. Primeiro, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela pronta resposta ao nosso requerimento para que essa audiência pública pudesse ser realizada com a presença dos secretários. Lamento profundamente, porque eu gostaria muito que a secretária de Planejamento e Gestão pudesse estar aqui como titular da pasta para poder responder também os demais questionamentos. Quero cumprimentar aqui os colegas deputados e deputadas, que aqui se faz presente. Agradecer a presença dos nossos convidados, inclusive o secretário Gustavo Barbosa e aqui também o secretário adjunto que está substituindo a doutora Luísa Barreto. Agradecer a presença. É muito bom que os senhores tenham vindo, porque, ao nosso ver, ainda muitos questionamentos necessitam de esclarecimento. Queria parabenizar aqui a grande mobilização dos servidores. Parabéns. vocês estão de parabéns. Essa união dos servidores é fundamental, porque é o serviço público que será destruído caso o regime de recuperação fiscal venha a ser aprovado. Mas nós vamos lutar para que isso não aconteça. Então, parabéns a todos que vieram aqui e que estão aqui permanentemente. Estão mantendo essa vigília aqui na Assembleia. Eu vou pedir que todos prestem bastante atenção nos questionamentos, serão vários, e as palavras serão dirigidas ao secretário de Fazenda, o senhor Gustavo Barbosa, para que a gente possa ter aqui. Secretário, eu estive analisando a planilha que o senhor apresentou aqui e que é o nosso ver, secretário, o senhor não leva a mal não, mas é um entendimento nosso, dos deputados. Quando o senhor trouxe aqui a questão dos mitos, nós entendemos como um afronto e um desrespeito com o parlamento. Até porque todos nós aqui somos capazes de ler e interpretar as leis e os projetos que aqui tramitam. Mas além, então, não se trata de mitos. Então, eu queria deixar isso aqui consignado. Secretário, o plano de recuperação fiscal, aqui enviado os 47 anexos e o projeto de lei o 12-02, que aqui está tramitando, e analisando as planilhas que foram apresentadas no dia 24 de outubro, eu pergunto o senhor o seguinte, faça a pergunta, secretário, porque o próprio projeto de lei no seu artigo 3º, o PL-202, já aprovado na CCJ e como parecer pela aprovação aqui, cujo relator o presidente em exercício, o deputado Roberto Andrade, diz o seguinte, o plano de recuperação será composto, no mínimo, um por leis e atos normativos em observância para o primeiro do artigo 2º da lei complementar 159-2017. Mas é isso, secretário, tem dois incisos que os próprios colegas deputados e deputadas precisam ter por parte do senhor o melhor esclarecimento. Inciso 2, por diagnóstico em que se reconheça a situação de desequilíbrio financeiro. 3, pelo detalhamento das medidas de ajuste com os empates esperados prazos para a sua adoção. Com base nisso, secretário, eu faço o primeiro encaminhamento é o seguinte, qual o detalhamento das medidas de ajuste? Quais os impactos esperados e prazos para a sua adoção? 2, sobre a recuperação de créditos tributários, como ocorrerá? Quais são as ações? Quem deve ao Estado? E quanto? Qual a metodologia de cálculo para chegar ao valor de 150 milhões? eu não sei se o secretário está conseguindo? Bom, então nós vamos lá. Deputado Roberto Andrade, isso é pra ver se a V. Exª compreende a dinâmica, que talvez o tempo realmente não seja o suficiente, mas nós vamos tentar fazer o melhor. Eu fiz questão de anotar até pra não nos perder aqui na objetividade. sobre a recuperação de créditos tributários. Isso foi apresentado pelo senhor aqui na planilha. Como ocorrerá? Quais são as ações? Quem deve ao Estado e quanto? Qual a metodologia de cálculo para se chegar ao valor de 150 milhões que está na planilha que o senhor apresentou? Bom, redução de benefícios fiscais. Considerando a previsão do substitutivo 4, como será implementada nos três primeiros exercícios financeiros do regime? Quais os valores? Quem será impactado? Essa é em relação aos benefícios fiscais. E aqui, secretário, renovação do fundo da erradicação da miséria. Isso depende de lei. Já consta aprovado como se o Estado fosse arrecadar 10 bilhões ao longo do período aqui citado na planilha. Mas para a lei em vigor só vale para os próximos três anos. Então, o governo do Estado já consta isso aqui. Em relação a desestatização de empresas, e aqui em especial a Codemig, eu pergunto ao senhor, consta na página 29 da apresentação que o senhor fez, a desestatização no valor de 25 bilhões e 900 milhões. Como chegou a esse valor? Qual a data da avaliação? Quem avaliou? Foi feito o ofício? Aliás, retira do ofício, o ofício já foi feito. a gente fazia em dois blocos, viu, secretário? Venda da folha de pagamento. Aqui estima receita de 2,48 bilhões em 2026 e 2,87 bilhões em 2031. Seria bom o senhor trazer mais detalhes dessa venda da folha. Compensação previdenciária entre o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. Incremento nesta receita por meio de aumento de eficiência arrecadatória 2,05 bilhões. Como chegar a esse valor? Como isso ocorrerá? Isso eu poderia para ilustrar dar exemplos. Como é que isso vai acontecer? Receita de contratação de novas operações de créditos. Está aqui na planilha do senhor. Progestão Brasil, programa de sustentabilidade fiscal, eficiência e eficácia do gasto público dos estados e do Distrito Federal. Programa de apoio à gestão dos fiscos do Brasil. Profisco. consta na página 29 o valor da medida até 2032 operações de crédito de 1,583 bilhões. Como ocorrerá? Quais operações serão contratadas e quais condições? Quando? Onde o recurso será aplicado? de onde sairá o recurso para pagar? Um outro item, secretário. Despesas premissas para as projeções. Isso é para o senhor ter a noção de que a primeira apresentação do senhor deixou muita coisa em aberta. Deixou muitas perguntas sem resposta. e é por isso que a gente precisa fazê-lo. Crescimento vegetativo baseado no histórico de cada categoria. Este crescimento é decorrente tanto das variações no quantitativo de servidores quanto das progressões, promoções, gratificações, adicionais para o tempo de serviço e para o tempo de serviço. Quinquênio, dentre outros benefícios. A pergunta é a seguinte, secretário. Quais são os outros benefícios? Qual a metodologia utilizada para o cálculo desse percentual? O indicado se refere a quê? O percentual. Qual o parâmetro utilizado? Porque o secretário apresentou uma planilha, vou dar um exemplo aqui, de 1,48 da segurança para nove anos de regime. Eu achei isso assim muito pouco para toda a segurança pública. Então, de onde vem essas informações? Qual a metodologia utilizada? Porque os anexos, secretário, não consta nenhuma planilha e aqui essa pergunta eu fiz aos consultores que pudessem indicar de que forma isso foi calculado. Previsão de concessão de duas recomposições remuneratórias gerais nos anos 2024 e 2028. com correção da massa salarial pelo índice de 3%. Sobre esse ponto, considerando a exigência de limitação do crescimento das despesas primárias ao IPCA, ou seja, 3%, caso o Estado não consiga assim fazer, como ficará a recomposição? Porque na planilha do senhor está escrito previsão. Previsão. e aí o secretário de governo está rodando o Estado e batendo no peito até charada do senhor Gustavo Valadares. Eu vi ontem um vídeo dele afirmando que vai ter duas recomposições. O primeiro secretário de governo precisa ler o plano. Parece que ele não lê o plano detalhadamente não. Nem a mesma planilha apresentada que fala em previsão. Concursos públicos estão previstos, essa aqui é muito importante também, os servidores prestaram atenção. Estão previstos os concursos autorizados, além do que estão em curso, cujo ingresso dos novos servidores está previsto para 2023 e 2024. Valor do impacto incluído nas projeções. Quantas vagas foram autorizadas em cada concurso? Não tem. Para quando? Não tem. Qual o valor inicial de remuneração? O valor indicado em impacto anual corresponde a quê? Tendo em vista que a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é a instituição que mais carente efetivo, secretário, por que a previsão da SEF, da Secretaria que o senhor comanda, tem um recurso da ordem de 133 mil milhões 690 mil 924 reais ao passo que a Polícia Civil 61 milhões 685 reais 685 mil 283 reais sendo que na SEF seriam apenas 41, 431 vagas. Nós fizemos uma conta aqui, o salário inicial é de 28 mil reais. Enquanto a Polícia Civil está capengando de efetivo, capengando, o senhor está gastando o dobro, mais do dobro do recurso com o concurso da SEF e largando a Polícia Civil morrer a míngua. E aí que resposta vai ser dada para a sociedade? Um outro detalhe, secretário, o impacto estimado do reajuste do teto remuneratório. E aqui, vou trazer aqui uma informação, secretário, que para quem está aqui é muito importante ouvir essa informação. é a hora das Forças de Segurança Pública conhecer os tetos. Eu estou aqui, secretário, com o contra-cheque do Coronel do Corpo de Bombeiros, Erlon Dias do Nascimento, abril de 2023, 59.337,56. Abate-teto, 19.708. do Coronel Piazzi, Rodrigo Piazzi do Nascimento, comandante-geral da PM, 47.089,70. Abate-teto, 9.499. Estou aqui com a remuneração também da chefe da Polícia Civil, na mesma linha, no mês de setembro, 62.681. Abate-teto, 25.091. Eu queria que o senhor explicasse, secretário, esse assunto é muito importante para os servidores. Porque enquanto tem uns devolvendo 9 mil no Abate-teto, tem uns pedindo, pelo amor de Deus, para ter uma parcela de 6%. Pelo amor de Deus. Então, secretário, só um minutinho, gente, só um minutinho que eu preciso anotar. qual a metodologia de cálculo utilizada no Abate-teto? Qual é o impacto? Para que haja uma melhor compreensão, consegue o senhor for didático. E eu dei exemplo aqui dessas três remunerações para que o senhor pudesse falar como é que funciona esse Abate-teto e esses salários que estão aqui prevendo Abate-teto. projeções para os serviços da dívida. O senhor disse na última reunião, secretário, no dia 24, e a pergunta foi desse, deputado, que durante nove anos os mineiros pagarão 123,1 bilhões de reais apenas de juros da dívida. O senhor chamou de serviços da dívida. Hoje a dívida é 156,2 bilhões. Para no final de nove anos a dívida está consolidada em 210. A pergunta que eu faço ao senhor, secretário, já que o senhor que implantou o regime de destruição do serviço do povo lá no Rio de Janeiro e agora o próprio governador do Rio de Janeiro está pedindo pelo amor de Deus para a União para a União repactuar a dívida porque o governador Cláudio Castro está pedindo pelo amor de Deus para repactuar a dívida não só ele como o governador do Rio Grande do Sul. Então a pergunta que eu faço é o seguinte várias projeções foram colocadas aqui a gente viu que foram projeções de hipóteses a hipótese imagine o senhor que o senhor é o secretário de fazenda em 2032 e a dívida agora está consolidada em 210 bilhões o que o senhor vai fazer o que o senhor faria com a dívida de 210 bilhões o senhor faria um novo regime o senhor ia repactuar essa dívida o que o senhor faria se o senhor fosse o secretário em 2032 porque a reformação quem nos trouxe foi o senhor que a dívida chegará em 210 bilhões sargento Rodrigues deputado sargento Rodrigues o secretário responder e outros parlamentares depois uma palavra do secretário Gustavo Barbosa boa tarde a todos com relação com relação a questão da recuperação de crédito tributário quais as ações que estão previstas no regime o que a gente chama de conformidade colaborativa que é entre o contribuinte e o estado de Minas Gerais o fisco mais especificamente isso é uma das ações novo portal de autorregularização é uma funcionalidade já implantada e a gente está fomentando isso isso vai trazer mais arrecadação em termos de negociação com os contribuintes ações conjuntas no âmbito do Cira que é uma parceria entre a secretaria de fazenda o ministério público polícia militar polícia civil enfim com o objetivo de recuperação de crédito então há um incremento das ações em cima disso meios alternativos de cobrança por exemplo protesto e negativação que são ações que a gente vai intensificar enfim essas questões e a lista de devedores o senhor perguntou ela está publicada no nosso site benefícios fiscais se eu não entendi direito eu peço desculpas deputado o senhor perguntou como fica nos três primeiros anos os benefícios fiscais isso quais os valores e quem será impactado nesse caso não tem nenhum não está no plano nenhuma alteração até 2029 não está no plano nenhuma alteração até 2029 ela começa a gente com relação aos incentivos fiscais o que a gente planejou é que a partir de 2029 em função da lei complementar 160 em que reduz os incentivos fiscais para o segmento de indústria comércio comércio internacional que são inerentes a todos os estados o estado de Minas Gerais então implantará isso da mesma forma que todos os estados então com relação aos benefícios dos três primeiros anos não há nenhuma ação prevista com relação ao FEM o senhor colocou que depende de lei o senhor está certo e é por isso que ele está com medida de ajuste o FEM ele está aprovado somente até 2026 caso em 2027 não seja aprovado o estado tem a obrigação de apresentar contrapartida na mesma dimensão de valor e prazo com relação a Codemig o valor de 25,9 bilhões eles constam inclusive da nota técnica com relação ao secretário só um minutinho o parecer da CCJ em relação a questão da isenção fiscal já julgou para os três primeiros anos melhor o senhor pedir o líder aqui de governo para acompanhar e está sendo referendado nesse parecer então a pergunta é por isso o senhor está falando do M29 mas o parecer traz para os três primeiros anos isso foi colocado pelo relator na CCJ está referendado mas então eu vou ter que ver porque realmente aqui o parecer da CCJ eu estou falando o plano estou replicando ao senhor o plano o que o senhor me perguntou o que o plano está prevendo eu estou não o senhor me perguntou do plano eu estou respondendo ao senhor ao plano ok foi o que o senhor me pediu pois é mas deixa eu explicar para o senhor eu falei olha secretário observando a apresentação que o senhor fez olhando para a lei complementar federal 159 de 2017 que disciplina o plano alterado pela 178 e a 181 e olhando a tramitação porque se isso aqui aqui além tem os leilões aqui tem isenção aqui suprimir um dispositivo que lá na frente nós vamos ter que reparar eu não vou trazer o assunto à baila tá certo foi suprimido lá na CCJ então essa lei secretário esse projeto se ele não for transformado em lei vocês não tem autorização porque os outros atos normativos estão aqui dentro que o senhor pediu inclusive eu vi a nota que o senhor encaminhou hoje ao líder de governo eu li a nota todinha eu sou pontuando tudo aquilo que estava já sendo atendido eu li ela completamente antes de descer para a reunião então um relator colocou aqui que a isenção acontecerá a partir dos três primeiros anos por isso que eu fiz a pergunta ok então vou reavaliar isso e passar para o senhor com relação a a questão da Acodemig a Acodemig existe uma avaliação junto a uma assessoria financeira feita pela Acodemig a gente tem uma nota técnica com relação a isso e ela colocou esse daí foi formulado pela empresa Goldman Sachs que fez a avaliação Goldman Sachs que é um banco que fez a avaliação tem uma nota técnica da Acodemig nos informando você poderia depois disponibilizar porque já que isso aqui é público agora negociação sim ok disponibilizar a avaliação sim da empresa que fez ok da instituição tá com relação a venda da folha o senhor perguntou também como foi feito o cálculo na realidade ele foi baseado no cálculo em que a gente vendeu a folha no ano de 2021 no valor de 2,4 bilhões de reais e ela foi evoluída pelo índice de inflação esse foi a metodologia utilizada a questão do Compreve o incremento de 2,5 bilhões lembrando que isso em nove anos esse e o que dá um incremento aí médio de 270 milhões de reais isso daí é em função do que o Estado não vinha fazendo com relação a compensação previdenciária vários processos estavam parados no INSS então o Estado buscou essa questão e a gente entende que com as ações que já estão acontecendo haverá um incremento com relação a a questão da compensação previdenciária prevista no regime lembrando mais uma vez que essas ações não são inerentes ao servidor público isso é uma relação direta do regime próprio do Estado com o INSS com relação às receitas de operações de crédito progestão e profisco essas operações são as previstas as que tem autorização dentro do regime de reparação fiscal progestão e profisco e são a destinação delas será para a melhoria das operações internas do Estado tanto na CEPLAG quanto na CEF e o crédito se destina a esse será esse objetivo a aplicação dentro do Estado Secretário só poderia repetir por favor o nome da empresa que eu não consegui entender que fez a avaliação Goldman Sachs Goldman Sachs isso ok, obrigado de onde sairá do recurso ele está previsto a partir do momento que há a inserção das operações de crédito existe o que a gente chama de ações refletas e ações refletas diz respeito inclusive ao pagamento que está dentro da prisão do regime de recuperação fiscal eu vou com relação ao crescimento vegetativo da folha a parte de folha eu vou passar aqui para o Felipe que está representando a secretária Luísa que hoje está acamada não pôde vir e eu vou passar para ele por favor boa tarde presidente em nome de quem cumprimento todos aqui da mesa e todos que estão nos acompanhando primeiro só reforçar aqui o que o secretário Gustavo disse a secretária Luísa teve um problema de saúde já está há dois dias com febre então por esse motivo que ela não pode estar aqui conosco pediu para avisar a todos e desculpas pela ausência deputado eu vou tentar pegar aqui os principais pontos que eu anotei não sei se eu consegui anotar todos sobre pessoal então se estiver faltando alguma coisa em relação àquilo que o senhor levantou o senhor fica à vontade para poder perguntar novamente acho que primeiramente sobre o crescimento vegetativo que o secretário Gustavo falou aqui a gente usou uma metodologia de crescimento vegetativo que está explicitada na nota técnica de pessoal das páginas 12 à página 16 da nota técnica tem toda a metodologia que foi utilizada inclusive o que que são os itens que foram expurgados do cálculo que foi feito a gente usou aí os crescimentos apurados de 2018 a 2021 existe uma tabela a tabela 1 desse arquivo que fala o que que foi retirado da conta então a indenização e restrição trabalhista não está na conta precatório e cedência judicial não está na conta uma série de despesas que são retiradas exatamente porque o crescimento vegetativo é o crescimento limpo da folha a gente tem que tirar aqui qualquer tipo de evento que possa distorcê-la então só reforçando né depois que foi feita toda a segregação essa conta foi feita e a metodologia de cálculo em si ela está na nota técnica de pessoal que foi entregue das páginas 12 a página 16 tem toda a metodologia de cálculo em relação a isso pediu doutor Daniel doutor Daniel o senhor está caramba eu sabia ele está se referindo aqui as planeiras 12 a 16 as páginas só páginas 12 a 16 da nota técnica que explicitou a metodologia de cálculo de pessoal da nota técnica que explicitou exatamente é só para você depois conferir sobre os concursos públicos que estão estão aí explicitados também no plano é bom a gente frisar que a gente trouxe para os números que foram projetados do plano todos os concursos que já estão aprovados ou estavam aprovados na época que as contas foram feitas e entregues a STN então a relação de concurso que está ali é tudo que já era conhecido e tinha aprovação feita internamente no governo seja no COFIN seja em outras instâncias de governança que a gente tem mas é importante a gente salientar que ainda que nem todos estejam ali o governo não se furtou de fazer o que precisa ser feito em relação aos concursos vide o concurso que está hoje de 20 mil professores a gente tem um concurso para educação de 20 mil cargos que não estão na carreira não estão detalhados na tabela desculpa mas que está sendo realizado exatamente porque a gente tem vacância da mesma forma com a polícia civil 600 excedentes que a gente tinha de vacância foram convocados que é o máximo que o Estado pode fazer por conta de vacância lembrando que o Estado está desde 2015 estourada no teto de pessoal em relação ao limite de imposto pela RLRF então a gente independente de plano de recuperação fiscal precisa seguir o que a LRF nos impõe que é apenas colocar as vacâncias apenas substituir aqueles cargos de vacância que a gente tem nas áreas prioritárias sobre o impacto no teto remuneratório não sei se eu compreendi muito bem a pergunta mas foi aprovado no ano passado foi aprovado no ano passado uma revisão do teto remuneratório do funcionalismo público e o que a nota traz é o impacto dessa remuneração só um minutinho presidente só um minutinho porque esse tema que o secretário Felipe está falando ele é muito importante porque tem muitos policiais me perguntando o deputado poxa eu ganho 4 mil reais líquido e o comandante geral da polícia militar chefe da polícia civil comandante do bombeiro devolve no abate teto o senhor poderia perguntar aos secretários isso vai ficar mais claro o que que um devolve 9 mil e o outro está precisando de mil de 2 mil reais a mais no contra-cheque então eu queria que fosse didático nesse aspecto entendeu porque que o comandante geral da PM do bombeiro a chefe da polícia civil esses que estão nos cargos lá em cima estão devolvendo em média 7, 9 mil mensais no abate teto e essa consulta é pública porque o portal transparência está na ativa todo mundo tem acesso só pedir viu presidente só esperar um pouquinho ali pra porque ele está falando baixo e a gente não está conseguindo não but Evans ativa assim todas as Se voltar não volta, se voltar não volta, se voltar não volta, se voltar não volta. Deputado Sargento Rodrigues, secretário, convidados, as pessoas que estão aqui presentes, nós viemos aqui para ouvir o secretário, o deputado Sargento Rodrigues propôs a essa audiência. Se a gente não tiver condições de ouvir os convidados, inclusive as pessoas que foram convidadas aqui, que estão aqui também, presidente do sindicato, todos serão ouvidos. Agora, se a gente não tiver condição de ouvir as pessoas, não tem sentido a gente estar aqui. Ou nós vamos passar essa audiência lá para o subsolo, onde pode participar quatro, cinco pessoas, ou vamos encerrar a audiência. Agora, as pessoas têm que falar. Se vocês não deixarem as pessoas falarem, não tem como a gente continuar. Então, nós estamos aqui. Presidente. Presidente. Nós estamos só pedindo, e eu gostaria que o Sargento Rodrigues me ajudasse com isso, para a gente poder continuar. Então, você podia pedir. Gente, pede o pessoal nosso aqui, que está acompanhando, porque essa pergunta é muito importante, que todos os servidores possam ouvir essa pergunta. Por que que no andar de cima alguém devolve, e o andar de baixo está clamando por uma recomposição? Então, pedir o pessoal, quem está participando da organização lá fora, pedir o pessoal só para segurar um pouquinho, só para que ele possa responder isso aqui. Pede lá para nós, irmão. Pede lá. Pede lá. Tem que tirar as informações dele. Obrigado, gente. Obrigado. Segretário. Então, voltando... Esse é o comando. Esse é o comando. Isso. Muito obrigado, deputado Sargento. Voltando, então, vou tentar falar um pouco mais alto também, deputado. Aí, ajuda bem. Sobre o teto remuneratório, a gente precisa frisar aqui que o Estado segue a regra federal sobre o teto remuneratório do funcionalismo público. Então, a gente tem hoje, é claro que o senhor pegou aí, citou alguns contra-cheques de servidores que estão no comando das suas pastas hoje, mas que já tem um tempo considerável já de serviço público, e, por conta disso, tem a remuneração não só de progressões, promoções, o próprio cargo que ocupam, em alguns casos, o abono permanência. Então, a gente tem realmente, e isso é natural dentro das carreiras dos servidores, não só nessas carreiras citadas pelo senhor, mas todas as outras carreiras públicas a gente tem. Pois é, mas eu queria que o senhor explicasse didaticamente, didaticamente. Eu estou mexendo aqui, a pergunta que eu fiz foi a seguinte, o impacto estimado reajuda o teto remuneratório. Qual a metodologia de cálculo, qual o impacto, para que haja uma melhor compreensão, seja didático, explicar e detalhar os que eu aqui, acabei detalhando aqui, trouxe aqui os contra-cheques. Por que que está devolvendo 9 mil, 7 mil nesses contra-cheques? O Estado segue o teto nacional para o funcionalismo público, então qualquer valor que ultrapasse o teto nacional precisa ser abatido do salário pago aos servidores. Bom, então, secretário, aqui eu olhei a lei, e a lei fala que em 2023 foi 6%, 2024 6% e 2025 6%, não é isso, secretário? De Brasília. Isso. Então, eu posso afirmar que a cúpula teve 18% de aumento por causa do abate-teto. Passaram a ganhar 18% a mais por causa do abate-teto. A regra de abate-teto tem que ser seguida não só para a cúpula, mas para todos os outros servidores. Eu quero que o senhor seja objetivo. Eu posso concluir que a cúpula que está acima do teto, teve 18% em face do aumento do teto. Então, eles acabaram sendo beneficiados, não é isso? A gente pode dizer que houve o aumento do teto nacional do funcionalismo público. O senhor está com receio de dizer? Não, não, deputado, é só porque não teve nenhum tipo de aumento nos vencimentos dos servidores. A gente teve que foi um aumento do teto em âmbito nacional. No estado. Então, nós podemos dizer que eles tiveram um aumento indireto por causa do aumento do teto? Eles passaram a receber mais por causa do aumento do teto. Pronto, pronto, está respondido. Passaram a responder mais por causa do teto. O secretário de Fazenda, por que o senhor está colocando na Fazenda um concurso com 431 servidores, com salário inicial de R$ 28 mil, e o dobro da Polícia Civil e a Polícia Civil carente de efetivo? Qual foi a lógica dessa escolha aí? Fazenda, Polícia Civil ou outro setor? Deputado, com relação ao concurso da Fazenda, não há 17 anos de concurso para o diretor fiscal. A defasagem já era bastante grande e houve um parecer da Advocacia Geral do Estado possibilitando esse concurso. Então, essa foi a motivação em que a gente entendeu que existia necessidade, insisto, por 17 anos sem concurso público para o diretor fiscal. E tem uma última resposta também. Não, tem mais. Tem mais de uma. Tem mais perguntas que o senhor não respondeu. Tem mais perguntas que o senhor não respondeu, secretário. Questão da previsão de três. E, às vezes, o senhor e o governador, o governador é mestre para falar em reajuste. Vai ter dois reajustes. Reajuste quem tem foi o senhor e o governador e o vício. Servidor, 3% não representa nem a inflação. A inflação do ano passado foi 5,8%. A pergunta que eu fiz, senhor, foi o seguinte. Sobre a questão do IPCA. Considerando que a exigência da delimitação do crescimento da despesa primária ao IPCA, ou seja, aqui em 3%, conforme foi apresentado, caso o Estado não consiga assim fazer, como ficará a reposição? Porque trata-se de uma previsão. Não há nenhuma garantia. O senhor, se o senhor quiser, eu posso exibir a planilha que o senhor apresentou. Eu tenho. Previsão. O senhor pode esclarecer? Sim, esclarecer. Estou com toda a premissa. O ano que vem não tem como fazer de outra forma que não com premissa. Não existe nenhum estudo técnico que faça sem ser com premissa. É assim que funciona. Então, quando você faz um planejamento para nove anos, ele tem que adotar premissas. E nós entendemos, nas premissas, conservadoras... Deixa o secretário terminar de responder. Espera aí. A suspensa, os trabalhos. O secretário de Fazenda, o secretário de Fazenda responde que é a CEPLAC. Quando eu faço CEPLAC, fala que é a Fazenda. Agora, o senhor respondeu do concurso público da Fazenda, que o senhor é o titular da pasta. Sou o homem da caneta do orçamento do Estado. É o senhor. Aí o senhor fala que recebeu um parecer jurídico da GE. Parecer jurídico da GE. O senhor não precisa de parecer jurídico da GE. Não precisa fazer concurso público, não. O senhor precisa submeter lá a COFIN, que é o que os senhores fazem sempre. E, de vez em quando, quando eu pergunto para os dois simultaneamente, aí falam, não, agora é com o chefe da Polícia Civil, com o comandante da PM. Eu estou calejado de receber esse tipo de resposta, um julgando para o outro. Então, eu não vi a explicação do senhor. O senhor não concluiu. Com relação à questão da inflação, com relação aos concursos, por que o senhor priorizou a Fazenda em detrimento de uma carreira específica que eu coloquei aqui, a Polícia Civil, porque o senhor destinou R$ 133 milhões para um, R$ 61,00 para o outro. Quer dizer, eu tenho certeza que necessita muito mais de Policiais Civis do que de agente fazendário. Até porque um começa com R$ 5 mil bruto, o outro começa com R$ 28 mil bruto inicial. Então, dá para contratar com as cinco Policiais Civis de um cargo para o outro. Isso aqui não ficou bem detalhado. Eu preciso saber a resposta do senhor com relação, porque é uma previsão, o senhor chamou agora de premissa, se, qual que é a garantia, se, considerando a exigência e limitação do crescimento da despesa primária, especial, 3%, se não consiga fazer, como ficará a reposição? Ou seja, se não conseguir segurar essa inflação? Porque o senhor faz um cálculo. O senhor fez previsão, cálculo, premissa. Tá, mas e se não conseguir segurar as despesas primárias naquilo que o senhor está prevendo? Teremos a recomposição de 3% nos dois anos? Então, como eu respondi, sim, teremos, como há a previsão no plano. E se houver a necessidade, porque o teto é para todas as despesas correntes, não só despesas de pessoal. Então, mesmo que venha sacrificar outras despesas, está garantido dentro do que o plano colocou. Com relação ao concurso, desculpe, eu tinha entendido que eu tinha respondido ao senhor, é uma carreira que não tinha concurso há 17 anos, e que a gente entendia que ia colapsar a receita estadual que é necessária para prover recursos para o Estado funcionar. Então, esse foi o motivo. E nós tivemos, quando eu falei de parecer da GE, porque, sim, nós precisamos de parecer da GE. Ela é parecerista, é advogada geral do Estado, eu preciso do parecer dela para fazer o concurso. E preciso também da aprovação da COFIN, para que o concurso ocorra. Então, e com relação à Polícia Civil, depois, se o Felipe quiser falar, tudo bem. Mas o senhor me fez uma última pergunta, que eu não tinha respondido ainda ao senhor, com relação a, se eu fosse secretário de Fazenda em 2032. A questão que eu queria colocar para o senhor, no planejamento nosso, em 2032, o Estado terá capacidade de compatibilizar o pagamento pleno da dívida com os serviços serem oferecidos para a população. Então, sim, para a gente daria o quê? Secretário, vou encerrar a minha participação. Gente, peraí, 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 ajuda aí um pouquinho, ajuda. Depois aqui, nós vamos passar para os outros colegas, vem a Beatriz, vem o professor Cleito, que são autores também, só para concluir aqui. Secretário, pode continuar, tranquilo. Secretário, vou concluir agora, presidente. O senhor, quando me respondeu aqui, nem sabia que o substitutivo aprovado à CCJ, e aqui referendado pelo relator, que está do lado do senhor, prevê que os três anos, a redução do incentivo fiscal, a que se refere o capítulo do artigo, será implementado nos três primeiros exercícios do regime, a proporção de, no mínimo, um terço a cada ano. Isso aqui está aprovado. Está aprovado e, pelo jeito, o relator aí vai manter o texto aqui. E eu acredito que vai chegar a se em plenário. Nós analisando aqui a LDO, secretário, tem uma previsão de aumento, aumento da isenção fiscal, secretário. Por que eu fiz essas perguntas anteriores aqui? O senhor está brigando. Vai ter uma luta hercúlea para conseguir a implementação de nosso procedimento de auditoria, para conseguir 3,5 bilhões na concessão de benefícios e pensão. Estou concluindo, presidente. É só o raciocínio aqui. O senhor está fazendo uma luta para a questão que eu falei com o senhor aqui atrás, a compensação previdenciária, e uma luta para recuperação de crédito tributário. De um lado, o Estado fala assim, não, eu tenho que recuperar crédito tributário, eu tenho que estancar aqui, porque está pagando benefícios para servidores, e eu tenho que fazer auditoria para arrumar recurso. Mas o senhor está prevendo na LDO de uma isenção fiscal de mais 3 bilhões. Qual que é a lógica de prever mais 3 bilhões de isenção? E do outro lado, o senhor pedindo, pelo amor de Deus, para arrumar mais recurso para apresentar para o governo federal, que o senhor está cumprindo. Qual que é a lógica disso, secretário? Uma hora o senhor quer arrecadar tributo, os créditos tributários que estão perdidos, pessoas inadimplentes. No outro, o senhor está apertando, fazendo uma triagem em relação à pensão e aposentadoria, e no outro, o senhor concede mais 3 bilhões. A planilha que prevê, eu ouvi o senhor Gustavo Aladás falando que a pagamento da dívida do ano que vem é 18 bi. É, mas é o mesmo valor de isenção fiscal, 18 bilhões. Então, secretário, eu queria que o senhor pudesse explicar isso para a gente. Deputado Sargento Rodrigo, só para deixar claro, o secretário vai responder essas perguntas, o senhor não vai interromper, depois eu vou passar a palavra para o deputado, professor Cleiton, com gentileza, nós já ultrapassamos muito o que nós combinamos. Deputado, como eu até já coloquei em outras vezes, o senhor já colocou isso, a gente entende, primeiro, é importante dizer que este governo não implantou nenhuma concessão nova de benefícios com relação aos benefícios existentes. Ok? Então, isso foi, todos os benefícios foram definidos, se eu conseguir falar, todos os benefícios foram definidos na lei complementar 1 e a 0 e foram depositados aqui em 2017. Não há nenhuma nova concessão. Existem o quê? Empresas que estão vindo para Minas Gerais, gerando mais emprego, mais renda, mais imposto. a nossa arrecadação de CMS, mesmo com essa colocação do senhor, com relação aos incentivos, ela tem aumentado, então, a gente entende que é uma política exitosa, com relação à arrecadação de CMS. O Estado de Minas Gerais vem assumindo cada vez mais percentual de arrecadação de CMS, entre os outros Estados. Isso é em função da política de incentivo fiscal que foi adotada há mais anos. Então, a gente entende que essa política está certa e a gente vai continuar atraindo. E por que se cresce mais? Porque os investimentos estão vindo em maior número. Não existe incentivo fiscal de uma empresa que não venha. Então, a partir do momento que ela chega aqui em Minas, ela tem um incentivo. E ele tem que ser mensurado. Isso é escritural. Não é perda de recurso. Na realidade, essa empresa chega aqui e ela vai arrecadar. Em vez de... Se ela não viesse, não arrecadaria nada. Em vez de... E quando ela vem, ela arrecada um percentual. A menos do que eu sei, que seja, depende do incentivo, 80, 50, mas ela vai gerar emprego e vai gerar renda. Então, ela vai movimentar a economia. Então, a gente entende que essa política de incentivo fiscal é favorável ao Estado de Minas Gerais. Insisto. É só ver os números de arrecadação do CMS. O senhor não contextualizou com o crédito tribunal. Concluiu a resposta, secretário? Não. Com a palavra, o deputado professor Cleiton, por 10 minutos. Ô, presidente, mas... Isonomia, exatamente. Isonomia, exegoria, isocracia. Eu reivindico aqui os pilares da democracia grega para que eu tenha o mesmo tratamento do deputado do Sargento Rodrigues. O senhor Cleiton, você é professor de história ou de português? Qual a palavra, professor Cleiton? De história, mas eu sou um apaixonado na língua portuguesa também, presidente. A minha língua. Mas... Presidente, eu quero cumprimentá-lo, cumprimentar os demais deputados dessa comissão, de forma especial, a deputada Beatriz Serqueiro, o deputado Sargento Rodrigues, que comigo foram autores desse requerimento que deu origem a essa audiência. Cumprimentar aqui o deputado Rogério Corrêa, que muito nos honra com a sua presença aqui nessa tarde, representando a nossa bancada federal. E é extremamente importante nós termos aqui um deputado federal num dia como hoje, demonstrando o seu compromisso com Minas, com esse momento, que é um dos momentos mais importantes da nossa história recente. Cumprimentar o secretário Gustavo Barbosa, também o subsecretário Felipe Magno, mas mais uma vez, deputado Rogério Corrêa, a gente tem que cumprimentar e fazer aqui uma grande homenagem a esses servidores e servidoras do Estado de Minas, que não se cansam de acompanhar as nossas reuniões, as nossas audiências, e, sobretudo, terem entendido a complexidade do momento que a gente está vivendo. Deputado Roberto Andrade, o senhor muito bem lembrou a minha profissão, com muita honra, professor de história. E professor de história... Deve ter um monte de professor de história lá fora. E professor de história tem uma boa memória. É por isso que eu fiz questão de perguntar ao secretário qual era o nome da empresa que foi contratada para valorar, avaliar a joia da coroa que é a nossa empresa mais importante chamada Codemig. E eu estranhei na apresentação do secretário, deputado Sargento Rodrigues, quando o valor da Codemig foi colocado em 20 bilhões. E aí, o secretário me respondeu, rapidamente, que seria a Goldman Sachs. E aí, eu me lembrei. Fui no Google aqui, Goldman Sachs. Vejam só. Por isso que a joia da coroa, deputada Beatriz Sequeira, foi avaliada somente em 20 bilhões. O senador, então senador Requião, classificou o que está acontecendo no Paraná como uma negociata ocorrida com a venda do Banestado. que o Itaú tem interesse em comprar. Segundo o senador, a empresa Goldman Sachs, contratada pelo governo do Estado para fazer avaliação do Banestado, estabeleceu um preço muito baixo para a instituição financeira ser privatizada. Só muda de endereço, gente. Só muda de endereço. E é por isso, deputado Rogério Correia, sou com uma grande liderança em Brasília. Como deputado que ama Minas Gerais, eu peço, fale mais uma vez ao presidente Lula, venha socorrer Minas Gerais e o nosso patrimônio. Porque essas aves de rapina querem pulverizar aquilo que pertence. e eu tenho certeza que vai acontecer a dação, a federalização da Codemig. E além de salvar a Codemig daqueles que querem vender a mesma aos seus amigos, nós teremos o controle sobre o nióbio, sobre o lítio, sobre o grafeno e tudo aquilo que a Codemig possui de bom. só muda de endereço, gente. Aí, eu também queria me dirigir à vossa excelência, presidente. Queria que os servidores me ouvissem agora, que o que eu vou dizer aqui é extremamente importante. Eu queria dizer, deputado Roberto Andrade, que tanto eu quanto a deputada Beatriz Serqueira, deputado Sargento Rodrigues, desde semana passada, a gente vem solicitando a retirada de pauta desse projeto. A gente vem solicitando que o governo, também ao governo, que ele pare essa discussão, principalmente depois do dia de ontem, quando nós começamos aqui clamando pela liderança do senador Rodrigo Pacheco e somos surpreendidos ao final da tarde com uma reunião entre o senador Rodrigo Pacheco e o presidente Lula e também o anúncio de que na próxima quinta-feira o presidente da Assembleia estará com o senador Rodrigo Pacheco para buscar uma outra alternativa, nós deveríamos suspender a tramitação desse projeto aqui. Sabe por quê? porque, preste atenção, preste atenção, eu vou trazer duas situações para os senhores e para as senhoras aqui, para vocês entenderem. E eu vou fazer um pedido aqui de clemência ao governo do Estado que tenham sentimento caritativo com os deputados e deputadas da sua base porque os senhores colocarão esses deputados já estão colocando numa situação de pressão numa situação em que eles não gostariam de estar porque sabem que estamos votando a pior lei da história de Minas Gerais para simplesmente preste atenção gente para simplesmente não dar em nada eu estou aqui não, eles vão ser derrotados vão ter desgaste e não vão dar e não vai dar em nada por quê? porque o plano de Minas só um minutinho gente o plano de Minas vai tomar bomba eu estou aqui com um documento da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional compartilhado pelo deputado João Magalhães pelo deputado Ulisses Gomes que chegou para nós onde você tem oi deputada depois da nossa obstrução é um documento que a gente vem solicitando vem pedindo até porque ele estava em sigilo deputado Rogério Corrêa e chega aqui um documento que mostra um, dois, três, quatro cinco, seis sete pontos sete exigências que estão na lei complementar 159 inclusive também na 178 e eu vou ler para vocês documentar artigo segundo parágrafo primeiro minas gerais não cumprido artigo segundo parágrafo primeiro inciso terceiro não cumprido Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 4º, não cumprido. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 5º e 6º, não cumprido. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 7º, não cumprido integralmente. Artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 8º, cumprido. Mas antes de vir para essa reunião, nós também fizemos uma provocação à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Inclusive, nós estaríamos com a presença da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Eu preparei cinco perguntas para a PGFN, inclusive informando que Minas infringiu, desde o dia 15 de dezembro do ano passado, deputado Rogério Corrêa, quatro pilares, quatro incisos importantes para que o Estado tenha condições de fazer adesão ao regime. Ontem, inclusive, eu levantava, vocês vão se recordar. Primeiro, primeira infringência. Nós não poderíamos ter aumento salarial e o governador se dá um aumento, aumenta para o vice, aumenta para os seus secretários, cerca de 298%. Segunda infringência. As novas isenções, já que a exigência da lei é de redução de 20% das renúncias e não aumento, como está sendo apresentado. A terceira infringência, a não garantia do cumprimento do piso da educação. E a quarta, que é muito técnica, que é a questão dos restos a pagar. Fora isso, documento aqui da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E aí, eu queria informar aos deputados, deputado Sargento Rodrigues, que nós provocamos a PGFN em alguns temas que são muito preciosos para os nossos deputados e que a Procuradora disse para mim, deputado Fessiocleto, fui convocado agora de última hora para uma reunião, então, eu não vou poder participar, mas eu faço questão de responder às perguntas que previamente eu tinha enviado. Então, só para os senhores e para as senhoras, deputados e deputadas, serem bem informados, não vai poder ter emenda extra, não vai poder... Pode ligar o ar-condicionado? Pode. Está... Viu? Alguém pediu aí. Isso não está impedido. Nós não vamos ter a celebração de convênios, etc., etc. Então, o que eu peço, encarecidamente, é que, primeiro, que os deputados e as deputadas aqui dessa comissão tenham coragem de aprovar os requerimentos que eu estou apresentando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, porque, como muito bem lembraram outros deputados, e me recordo de uma fala da deputada Beatriz Serqueira, não é a AGE, deputado Rogério Corrêa, que vai dar o aceite. Não é sob a vontade de Romeu Zema. Quem vai dizer se pode ou não é a Secretaria do Tesouro Nacional e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, nós estamos mostrando aqui que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional já deu bomba. Já deu bomba. E aí, eu queria... Agora, presidente, esse tempo meu aí foi só aquela breve introdução. Até porque, como autor do requerimento, eu queria fazer algumas perguntas ao secretário. Ô, secretário, como... Como eu gostaria de ver o senhor secretário aqui da Fazenda em 2032, viu? Não tem como a gente fazer essa previsão, mas eu desejo saúde para a vossa senhora. Mas, vamos lá. Primeira pergunta. Vê se na página... Presta atenção, gente, por favor. É importante para você, servidor e servidora. Vê se na página 48 do arquivo da CEI, que eu não preciso citar aqui o número, que o plano de recuperação fiscal precisa cumprir as oito determinações previstas no artigo 2º. Nós vimos aqui que eu li 6,5 foi cumprido. Assim, cabe questionar. O senhor acha possível, com sinceridade, STN, PGFN e o Conselho de Supervisão do RRF homologar o plano de recuperação fiscal sem cumprir o que determina o artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Complementar 159? Por exemplo, privatizações, alteração do regime jurídico de servidores, redução dos benefícios fiscais, teto de despesas? Segunda pergunta. O senhor entende que, para atender a determinação do item 7º do parágrafo 1º, gestão financeira centralizada, deverá incluir também todos os demais poderes, conforme reza o artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei Complementar 159-2017? Vocês prestaram atenção? Todos os poderes. Aí eu quero contar um caso de bastidores para vocês. um representante do governo, na hora que eu estava entrando, fez o seguinte questionamento a um servidor da justiça. O que vocês estão fazendo aqui? Para vocês não vai dar em nada. Nós estamos colocando tudo nas costas do executivo. Então, a minha pergunta é, deverá incluir também os demais poderes, conforme reza o artigo 1º, parágrafo 3º, da Lei Complementar 159-2017? O pessoal do governo tem que tomar cuidado com quem vocês trazem aqui, porque anda falando demais. E não presta atenção em quem está à volta. Um ponto, aliás, outra pergunta. O senhor acha que terá o plano do regime de recuperação fiscal homologado quando não se respeita o inciso 3º do parágrafo 1º, do parágrafo 3º, do artigo 2º, da Lei Complementar 159-2017? Já que a lei de diretriz orçamentária entre 2022 e 2026 prevê 82,22 bilhões em benefícios fiscais com crescimento de 100%, saltando de 10 bilhões em 2022 para 20 bilhões e 15, aliás, 150 bilhões em 2026? O senhor não acha que os benefícios fiscais deveriam diminuir ao invés de aumentar? De acordo com o que diz o inciso 2º, do parágrafo 3º, do artigo 2º, da Lei Complementar 159-2017? Na página 42 do Plano de Recuperação Fiscal, reprovado, diga de passagem, o Investe Minas, assiste-se a um exercício que eu estou chamando aqui de futurologia, que eu, quem estava na audiência de ontem, que eu falei, sim, que é bem típico daquele sujeito Walter Mercado. Aliás, Walter Mercado é um nome que tem tudo a ver com o Partido Novo. É, megalomaníaca. Ó, exercício de futurologia, megalomania em relação ao lítio do Vale do Jecchonha. Ao afirmar que entre 2023 a 2030, a exploração de minerais na região atingirá a cifra de 104 bilhões. Em seguida, na página 45, faz menção que o Investe Minas faturará, entre 2023 a 2030, 210 bi, ou seja, mais de 20% do PIB atual mineiro. Você acredita, mesmo, secretário, nesses números que nós entendemos que são mirabolantes? Se tais cálculos são reais, quanto de renúncia fiscal provocará e qual a receita tributária prevista? Já estamos no final de 2023. O senhor sabe me dizer quanto já cifra durou na produção de lítio no Vale do Jecchonha? Na página 12 do diagnóstico da situação fiscal de Minas, é uma última pergunta, tem mais, viu, deputado Roberto? Mas deixar para os colegas aí fazerem também. No diagnóstico da situação fiscal de Minas, traz as dívidas em aberto, restos a pagar em dezembro de 2018, o governo Pimentel, na ordem de 11 bilhões. No entanto, o governo Zema, somente em 2019, deixou de pagar 9,7 bilhões do serviço da dívida, após as liminares obtidas em dezembro de 2018. Entre 2018 a 2022, Minas deixou de pagar, graças às liminares, cerca de 40,15 bilhões. Você acredita que a suspensão do pagamento da dívida obtida pelo governo Pimentel colocou os salários dos servidores em dia, bem como possibilitou a quitação, negociação do valor de 11 bilhões em aberto desde 2018? O Pimentel ajudou o Zema no governo atual? São essas as perguntas. E eu queria só dizer que há tempo ainda de nós encerrarmos essa reunião, porque o plano que vocês apresentaram já tomou bomba e nós vamos ficar sabendo da forma mais dura possível? Não é esse o caminho. Obrigado. Eu só, presidente, rapidinho, eu só queria lembrar que nós não estamos aqui somente com o deputado Rogério Correia. Estamos com o deputado Rogério Correia, que é vice-líder do governo do presidente Lula no Congresso Nacional. Só fazer essa coisa. Deputado, professor Cleiton, respondendo, e se eu deixar alguma, por favor, o senhor me corrija. Caixa centralizado, se vão todos os poderes. Não, o Caixa centralizado, hoje já sim. Os poderes têm a sua independência. O Caixa centralizado, ele diz respeito ao Poder Executivo. E hoje já é dessa maneira. Nenhum momento haverá qualquer interferência do Poder Executivo no Caixa dos outros poderes. Isso, em nosso entendimento, que isso já está acatado. Com relação ao plano homologado, o senhor cita que os incentivos fiscais dão um salto de mais de 100% no tempo de nove anos. E o senhor pergunta se eles não deveriam diminuir em vez de aumentar. Como eu coloquei aqui para o sargento Rodrigues, na realidade, a lei complementar do 5.9 e depois a lei complementar do 7.8 e depois o entendimento da STN com o PGFN com relação aos incentivos fiscais, não podem novos incentivos diferentes do que já estão depositados aqui na Assembleia e depositados no CONFAIS. Os incentivos que hoje estão sendo colocados na LDO são incentivos já existentes. Não podem ser criados novos. E mais, com relação à redução, como eles já estão depositados no CONFAIS, que a gente chama de confasados, eles não entram dentro dessa regulamentação da 1.5.9. A gente já tem parecer sobre isso no PGFN. Se não for, eu posso até pedir ou aparecer para enviar, eu peço para a minha equipe para enviar. Mas já existe o entendimento da PGFN que os incentivos fiscais do Estado de Minas atendem dentro do regime de recuperação fiscal. Outra questão, e aí... Desculpa, secretário. Qual que é a data desse entendimento? Agora, em 2022, se eu não me engano. Mas, porque o documento aqui, ele é documento que dá bomba, inclusive nessa questão, ela é de 30 de junho de 2023. Eu estou colocando para o senhor, eu vou passar o documento, há sim o entendimento da PGFN, eu não lembro a data, mas há um entendimento da PGFN com relação à redução dos incentivos fiscais. Tanto é que a STN aprovou o plano. O plano está aprovado pela STN. O que falta são as observações da PGFN. Mas o plano foi aprovado econômico e financeiramente pela STN. Há um parecer da STN dando o quê? Mas o parecer da PGFN... Não, eu estou falando para o senhor, o plano da STN, a análise econômica e financeira que envolve os incentivos fiscais, foi aprovado. Então, a PGFN tem os pontos, se o senhor me permitir, não sei, eu posso até tratar dos pontos que o senhor colocou. Mas, com relação aos incentivos, eu tenho certeza, porque foi aprovado, está dentro do exame financeiro da STN, e foi aprovado. Com relação ao Vale do Lítio, eu estou me baseando na projeção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do IND. Com base nisso, toda a nota técnica é desenvolvida. Então, sim, eu acredito, porque eu tenho técnicos por trás fazendo esse trabalho. A renúncia, eu não tenho essa informação, que o senhor me perguntou, qual é a renúncia fiscal com relação ao Vale do Lítio e quanto já faturou este ano. Eu não tenho essa informação, mas assumo o compromisso com o senhor aqui de passar essa informação. Com relação ao RP, o senhor me fez uma pergunta, se a ação de não pagamento da dívida, ela propiciou a questão do pagamento de salário de outros passivos. Ela propiciou, sim, ela ajudou, sim, claro. Ela ajudou, também ajudou a pagar os passivos existentes, não só os salários. Os outros passivos existentes, quais sejam, os semestres, os municípios, o acordo da M&M da Saúde, os tributos federais, os consignados não pagos, enfim, sim, ajudou. E também houve ações do Estado de ajuste fiscal, houve aprovação por essa casa da reforma previdenciária, enfim, várias ações, entre essas, sim, ajudou o Estado, está melhor hoje, com certeza. Secretário, eu gostaria, primeiro, a deputada Beatriz Serqueira está aqui com alguns documentos. Pode pedir um pela ordem, porque eu estava, desculpa, deputado, que eu estava prestando atenção no secretário, mas eu gostaria que o senhor respondesse a primeira questão, talvez ela, a primeira pergunta, que talvez ela tenha ficado mais para trás, mas ela é uma pergunta que eu acho que todos que estão aqui como servidores gostariam que o senhor respondesse enfaticamente, bem direto. Vou repetir. O senhor acha possível o STN, o STN o senhor já disse, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e aí eu vou insistir nos documentos que a gente tem, no que a deputada Beatriz Serqueira vai ler, refutando o que o senhor acabou de dizer, e daquilo que a gente provocou durante esses últimos dias, depois eu posso, inclusive, disponibilizar para o senhor os requerimentos e as perguntas que foram enviadas à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Sem problema, mas o senhor acha possível o STN, porque não é só o STN, é a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal, homologar esse plano que foi enviado sem cumprir o que determina um artigo basilar, que é o artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei Complementar 159, 2017. Por exemplo, privatizações, alteração do regime jurídico dos servidores, redução dos benefícios fiscais e teto de despesas, é possível esses três entes que precisam dar o aceite homologarem o regime de recuperação fiscal sem o cumprimento desses itens básicos? Por favor. Deputado, com relação, o senhor está citando só a Lei Complementar 159, o senhor esqueceu de citar a Lei Complementar 178. A Lei Complementar 178, com relação às privatizações, ela fala de desestatização que é diferente de privatização. São duas coisas distintas. Então, sim, nós entendemos que sim com relação à privatização. A alteração da estrutura de carreiras dos servidores. Nosso entendimento é que sim, não haverá nenhuma mudança na estrutura de carreiras dos servidores e nós temos o parecer. E a gente entende que é uma defesa bastante robusta desse processo. Teto de gastos. ele está previsto dentro do plano. Ele está previsto dentro do plano. E outra, é importante dizer, a PGFN não é que ela negou, ela apontou as necessidades de mudanças ou entendimentos, que pode ser por parte do Estado ou por parte da PGFN. Não é uma negativa, é um entendimento e isso acontece. Quando você manda as suas propostas, elas são observadas. Isso aconteceu com a STN, nós tivemos os aperfeiçoamentos, foi feito um novo plano e a STN aproveitou, aprovou. Com relação à PGFN é a mesma coisa. Nós estamos no processo, não foi negado, não foi negado, eu queria deixar isso claro, não foi negado. O que aconteceu é, ela apontou pontos em que a gente tem divergência e que ainda está em debate com a PGFN. É isso. Então, só vou lembrar mais uma vez, com todo respeito ao senhor, a Secretaria do Tesouro Nacional não assina, não homologa sem que haja um parecer favorável da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Olha, o que não existe. Vocês vão ter que fazer um esforço cercúlio para conseguir cumprir tudo isso até o prazo de 20 de dezembro e por isso eu repito, deputados e deputadas, nós estamos votando algo no escuro que vai trazer desgaste para essa casa e não vai resolver absolutamente nada. A deputada Beatriz Sequeira... Pela ordem, presidente. Pela ordem. Está lá quem? Pois não, deputada. Veja bem, presidente. Nós estamos na primeira... Gente, boa tarde. Desculpa. Boa tarde, secretário, toda a equipe. Nós estamos na primeira fase da audiência, uma audiência que a gente conseguiu fazê-la, construí-la. Agradeço por estar nesse espaço que as pessoas podem acompanhar melhor. Na primeira fase em que os deputados estão fazendo questionamentos. Então, as informações aqui, secretário, elas são muito sérias, porque isso baliza a opinião daqueles parlamentares que ainda estão avaliando se vão votar a favor ou contra o regime de recuperação fiscal. Tem alguns que já se posicionaram, tem outros que estão avaliando e tem outros que vocês estão jogando na fogueira ao dar informações divergentes do conteúdo. O meu pedido presente é pelo seguinte, a partir do que o deputado professor Clayton perguntou e o secretário de fazenda respondeu, eu li ontem, eu li ontem a informação completamente diferente do que o senhor está dizendo. A questão dos incentivos fiscais não está de acordo com o regime de recuperação fiscal. Vocês não tiveram aval da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, eu estou com o parecer secretário, é o parecer 1868 que fala sobre medidas de ordem tributária, está escrito. Aqui, eu gostaria, deputada Nayara, deputado Sargento Rodrigues, deputados que estão aqui, deputada Lohana, professor Clayton, Betão, que são os estaduais, lendo o próprio presidente dessa comissão, Leleco, deputado federal Rogério Corrêa, a gente não está debatendo opinião e eu estou assustada porque no final, aqui, deputado João Magalhães, me perdoem, a gente está aqui discutindo opinião, não é opinião, a gente tem aqui um parecer, a gente vai votar um regime de recuperação fiscal no que eu acho? Eu acho, a minha opinião na nossa avaliação está assustador porque olha aqui, presidente, eu pela ordem fui pelo seguinte, parecer sei 1868 de 16 de junho de 2023 é uma análise da coordenação geral de assuntos tributários do Ministério da Fazenda, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, não é opinião, cada um tem a sua opinião, cada um fica com a sua opinião, não é isso, regime de recuperação fiscal não pode ser isso, sobre medidas de ordem tributária, então vamos lá, aqui tem a próprio questionamento, aqui, a esta coordenação geral de assuntos tributários, análise da matéria tributária que no caso do regime de recuperação fiscal refere-se ao atendimento da exigência prevista no artigo 2º, parágrafo 1º, o inciso 3, o inciso 3 está falando sobre a redução de no mínimo 20% dos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais dos quais decorram renúncias de receita, que foi o questionamento do professor Cleiton, o senhor disse que está aprovado e que vocês estão em divergências discutindo, não é o que o documento diz, o documento 1º, não há menção acerca das medidas previstas pelo parágrafo 1º, o inciso 3 do artigo 2º da lei complementar 159, a lei complementar 159 atualizada, então aqui está dentro a 178, ok? Ou seja, quanto à redução de incentivos ou benefícios de natureza tributária, nada foi apresentado e tampouco justificado, aí aqui entre parênteses, o artigo 2º, parágrafo 8º da lei complementar 159, o que também se verifica nas leis e demais documentos enviados, ressalta-se que o Estado de Minas Gerais foi alertado em diversas oportunidades pela Secretaria do Tesouro Nacional, alertado quer dizer que foi antes, quanto à necessidade de implementação de medidas de que trata o parágrafo 1º, o artigo 2º, a lei complementar, aí a gente vai lá para as conclusões, vocês são alertados da política que é incompatível à redução da líquida de CMS, mas eu não vou me deter nisso porque não é importante, tem aqui o artigo 8º, as vedações que diz respeito às concessões, prorrogações, renovação, ampliação de benefício de incentivo ou benefício de natureza tributária, ante o exposto, esta coordenação geral de assuntos tributários conclui que até o presente momento pela inadequação das leis apresentadas pelo Estado no que concerne ao disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 3, que é sobre incentivos, esse parecer compôs um parecer geral que o professor Clayton já apresentou que foi o CEI 32, onde tem a tabelinha, eu vou achá-la aqui, onde tem a tabelinha que vai demonstrar que vocês não cumpriram integralmente quase todas as medidas e só a questão da previdência complementar e se eu não me engano da gestão centralizada é que está cumprida parcialmente, vocês estão induzindo a erros deputados ao votar em uma matéria dizendo que está tudo bem, estamos em discussão, que discussão? A posição da procuradoria, eu sempre esqueço o nome dessa procuradoria, da procuradoria, vou achar o nome, calma, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Essa aí mesmo, essa procuradoria já está aqui, nós estamos nos balizando nesses documentos para votar o regime de recuperação fiscal, aqui a tabelinha, a tabelinha que é essa aqui, que está no CEI 31, porque é o 31, 32, eu vou ver se vocês mandaram, mas aqui, não cumprido, não cumprido, não cumprido, não cumprido, não cumprido, não cumprido, integralmente cumprido, o único que vocês cumpriram foi a previdência complementar, o que vocês não cumpriram integralmente, foi a questão de gestão financeira, vocês não cumpriram o limite de crescimento das despesas, por isso, o projeto de lei complementar 38, vocês não cumpriram a questão do regime jurídico, eu vou guardar isso para as minhas perguntas, vocês não cumpriram a questão dos benefícios fiscais, não cumpriram a questão da previdência, vai ter nova reforma da previdência, e vocês não cumpriram a questão da alienação total ou parcial, que a 178 fala sobre isso mesmo, mas vocês não cumpriram, então, vocês estão induzindo a Assembleia Legislativa a votar uma matéria completamente sem condições junto à Secretaria do Tesouro Nacional, ou seja, vocês estão expondo os parlamentares, eu não tenho, a minha posição é pública de outros colegas também, mas você expõe parlamentares a se posicionarem, isso vai acontecer aqui hoje, nós vamos votar à noite, tá, por isso lá que horas, mas vamos votar, o projeto, o parecer aqui na comissão, vocês vão expor parlamentares que são da base de vocês, aprovar algo, sendo que está tudo errado, sendo que vocês não resolveram, estão impondo à Assembleia a votação, eu não estou perguntando, sabe, o presidente, porque está escrito, nós não estamos discutindo interpretação, está escrito, é pela ordem, aí fica a critério de Vossa Excelência, porque no meu momento de fala eu vou fazer as perguntas para o senhor, mas o meu pela ordem é para os colegas que estão aqui, porque essas informações, elas são necessárias, não a gente vai sendo induzido à votação, que no final está aparecendo questão de opinião, ah, quem gosta de morango, quem gosta de kiwi, quem gosta de regime de recuperação fiscal, quem não gosta de regime de recuperação fiscal, não pode ser assim, é de conteúdo, é debate técnico, é debate técnico, e no debate técnico, as condicionantes não estão atendidas, e vocês estão tensionando a Assembleia avançar com o regime, sem os condicionantes técnicos, que vocês deveriam ter resolvido, qual é o projeto de lei para a redução dos benefícios fiscais, porque, eu já fiz essa pergunta para o senhor, da outra vez, vocês vão fazer só a partir de 2029, aí o que a Secretaria, a Procuradoria está dizendo, olha, vocês não demonstraram o que vocês vão fazer, não vai ter adesão a algo que vocês sequer demonstraram o que farão, mas vocês vão impor a Assembleia, vão impor uma exposição dos deputados, numa pauta tensa, é a segunda greve geral, por algo que vocês não cumpriram, vocês tiveram cinco anos para criar as condições, e elas não estão cumpridas, então, é isso, presidente, cada vez que o senhor falar, nós estaremos com os pareceres da Procuradoria Nacional aqui, para dizer, olha, a realidade é essa, parecer é o que me parece, é um posicionamento a partir do lugar que eu estou, não é uma regra, vou repetir o que eu falei ontem e vou repetir o que o deputado professor Cleiton disse, a opinião da AGE neste caso não determina nada, porque não é a AGE que vai encaminhar adesão ao regime de recuperação fiscal, quem vai homologar esse processo está dizendo que os condicionantes não estão cumpridos, aí o governo vem à Assembleia para dizer aos deputados que está tudo bem, e os documentos, secretário, estão demonstrando que não, não está tudo bem, vocês não cumpriram o que deveriam ter cumprido para sequer iniciar a tramitação do projeto de lei aqui na Assembleia. Obrigada, presidente. Presidente, eu gostaria de retomar a minha fala só para encerrar e agradecendo mais uma vez a deputada Beatriz Serqueira, que eu acho que, como eu estava prestando atenção no secretário enquanto ele me respondia educadamente, eu não poderia ter feito um pela ordem tão brilhantemente como ela fez atenta à lei. Mas eu queria repetir a máxima do direito romano, que eu disse ontem. O senhor, deputado Roberto Andrade, falou que eu gosto do português, mas eu gosto do latim também. Sed lex, dura lex, a lei é dura, mas é a lei. E a lei está dizendo, presta atenção aqui, aqueles incisos que eu trouxe, eles trazem, o primeiro, não cumprido, privatizações ou, como o secretário usou o termo da complementar 178, desestatizações. Segundo ponto, reforma da Previdência. Entretanto, no parecer, no parecer, presta atenção, no parecer que a gente tem em mãos, há uma sugestão para cumprimento da lei de responsabilidade fiscal que Minas apresentou, uma nova reforma da Previdência, assim como uma nova reforma administrativa, que deputado Sargento Rodrigues atingirá aqueles que até então não foram atingidos, os militares. Então, tem que chamar a atenção da polícia militar, do corpo de bombeiros, porque vai impactar também nos militares. E tem três aqui, redução de benefícios, quatro, não estamos inventando, gente, revisão do regime geral dos servidores. Mas o secretário nos deu aqui uma resposta que é esclarecedora, que está presente no plano. O famoso teto de gastos que acaba, inclusive, o deputado Rogério Corrêa, de ser implodido lá em Brasília. Mas aqui vai ter o teto de gastos, o que claramente diz para nós, nove anos de congelamento de salário dos servidores, porque nós nunca vamos cumprir as metas fiscais nesses nove anos. Então, isso está muito claro no que foi dito aqui. Obrigado, presidente. Durante a audiência, eu posso retomar aqui também. uma palavra ao secretário Gustavo Bagosa. Eu queria só pedir desculpa aos presentes, a questão do ar condicionado aqui, tem hora que o frio está pelo excesso do calor e está tendo um problema técnico, mas a gente vai levando. Então, de vez em quando está esquentando, nem vocês se desculpem, mas o pessoal aqui está fazendo todo o esforço para manter o ambiente mais fresco. Uma palavra ao secretário Gustavo Bagosa. Bom, eu vou aproveitar já respondendo o professor Cleito com a deputada Beatriz Serqueira. Na realidade, esses itens que não estão constando estão praticamente todos previstos na 1202, que está sendo apreciado aqui. Esse é um motivo que não está. Por favor, deputada, deixa eu posso... Eu só posso... Eu estou respondendo. Eu estou respondendo a senhora que eu estava retamente. Eu estou falando para a senhora que a maioria... Secretário, secretário. Eu estou desrespeitando a senhora? Não. Presidente. Se eu estiver, peço desculpa. Secretário, eu... Secretário. Vamos ouvir o secretário falar, por favor. Só um minutinho, só um minutinho. É só porque está dentro desse tema, é só... É bem curto. Bem curtinho. Secretário, com relação ao regime jurídico, eu li a nota que o senhor encaminhou ao deputado João Magalhães e ele encaminhou aos deputados. E eu fiz questão de frisar um detalhe onde vocês falam que não haverá prejuízo para quinquênio, adés, advérbios, para os atuais servidores. Isso está grifado lá. o governo vai retirar para... Porque isso está, inclusive, uma fala do Zema lá na Associação dos Oficiais. Os atuais servidores, nós não vamos mexer. E, ao ler a nota, isso ficou claro. O governo pretende alterar o regime dos servidores que vão ingressar daqui para frente? Não. Não há nenhuma pretensão do governo. Por que está na nota, então? Bom, agora nós vamos ouvir... Deputado, eu estou falando que o senhor queria que eu faça o futuro dos servidores públicos. Secretário, por favor, agora a palavra está com o secretário. Nós vamos deixar ele concluir sem interromper o secretário porque, senão, depois ele faz a pergunta e depois não deixa ele responder. Por favor, secretário. Deputada Beatriz Serqueira, com relação à colocação da senhora, então, vários itens que o senhor apontou, eles estão previstos dentro do projeto de lei 1202. eles estão previstos lá. Então, a desestatização, a 178 fala em desestatização e não privatização. Então, esse é um ponto em que a gente entende que está cumprido, nós temos a remessa e que lá prevê as concessões, por exemplo, fizemos concessões, então, a gente entende que está cumprido. A questão da Codemig, a gente já colocou, não é que ela existe como exigência do regime, mas ela existe como sustentabilidade econômica e financeira. Então, esse ponto eu queria colocar para a senhora de uma forma bastante clara. Com relação ao regime próprio dos servidores, a questão que a senhora perguntou das previdências, a idade mínima já está prevista, já foi aprovada aqui, temporalidade de direito de pensão também já está previsto aqui, eu estou lendo em cima aqui, temos o valor mínimo de 14% da contribuição previdenciária, já está, já foi aprovado, nós temos toda certeza que isso vai, insisto, a troca com a PGFN acontece, e não é questão de parecer da AGE, parecer para a IGFN, é questão do entendimento, e a gente entende que é sim um caminho, ainda, redução dos incentivos, está previsto na 1202, está lá escrito na 1202, medidas de pessoal, cumprir pelo menos três ou quatro itens, extinção de anicionais, já foram extintos, e a questão do adverb, a nossa entendimento que ele está também contemplado no sentido de que o Estado de Minas Gerais atende, e nós vamos até o fim com essa defesa de tese, inclusive na justiça, se for necessário, com relação ao fim do apostilamento, já foi extinto, conversão de férias primas e espécies, já extinto, já temos isso, promoções e promoções e exclusivamente do tempo de serviço, já foi atendido, nós temos certeza que isso já foi atendido, teto e gasto, sim, sim, teremos o teto e gasto, mas isso a gente sempre afirmou, faz parte, está lá dentro do projeto de lei 1202, foi separado agora por parte da Assembleia para ter uma votação à parte, o leilão, que é o outro item que é colocado, está contido no projeto de lei 1202, a centralização das contas, é uma instituição do decreto e que a gente vai providenciar junto do arcabouço legal se for aprovado aqui, e ainda a previdência cumprimentar como sua mesma colocou, já foi cumprido, então é importante dizer que os itens que são apontados, a maioria deles está previsto na lei complementar, desculpa, no projeto de lei 1202, então a questão de não ter atendido é porque a gente está em discussão aqui na Assembleia, é importante a gente colocar isso, então respondendo a senhora, espero que tenha atendido ao questionamento, à colocação da senhora. Vamos continuar agora a passar a palavra para os deputados que não são membros da comissão. Leleco Pimentel, o próprio? É o próprio. Agora, a dinâmica, deputado Leleco Pimentel, para os deputados que não são membros da comissão, é a fala, mas sem a questão de resposta por parte do secretário, depois no final da fala dele, ele esclarece quaisquer dúvidas. Então, por 10 minutos, o deputado Leleco Pimentel. Em 10 minutos, nós podemos mudar o rumo da história. Em 10 minutos. Se o senhor colocar para votar agora, até a deputada Nayara vai votar contra o RRF. Pode saber. Obrigado. Obrigado. Nossa saudação ao presidente desta audiência pública, deputado Roberto Andrade. É importante que as pessoas que conduzem um debate que vai definir a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras, seja, no mínimo, de dar voz àqueles que estão aqui representados e que têm hoje somente a força dessa união dos servidores que são, seja aqui a presença dos servidores do sistema de segurança pública de Minas Gerais. Eu quero também fazer esse cumprimento a vocês que se somam nessa luta e não se acovardaram, porque a presença de vocês se soma aos servidores da educação, se soma aos servidores também da saúde, aos servidores do meio ambiente, a todos os servidores de Minas Gerais. Da justiça que eu quero aqui também por último dizer. Mas me chamou muito a atenção a presença dos sindicatos e servidores que são bancários hoje também e que não são servidores do Estado, mas vieram somar a luta dos trabalhadores. E isto é importante. Eu quero ainda mais dizer que esta segunda sabatina que o secretário Gustavo Barbosa aqui se faz presente. No primeiro, muito nos estranhou e o sargento Rodrigues já chamou atenção, porque ele veio com a empáfia de dizer aqui aos deputados que ele ia retirar os mitos que pesavam sobre um bloco de 47 volumes desconexos sem método que eles chamaram de plano para convencer os deputados a aderir ao regime de recuperação fiscal. Na época, lembramos a ele que mito é o nome daquele que nós deixamos para trás e que nós derrotamos das urnas. Porque aqui existe uma consciência de classe de trabalhadores e trabalhadoras que não se enganam assim como Zema enganou a todo mundo para ser reeleito com o dinheiro da Vale e com o dinheiro que ele não conduziu em políticas públicas. a Assembleia Legislativa de Minas é importante que vocês repitam isso porque eu não tenho dúvida do poder das palavras. Essas palavras vão de demonstrar aos mineiros que aquele que enganou o povo e que trouxe para a Assembleia um aumento de 298% do salário quer agora depois de conduzir um Estado inteiro para o bolso do matar e das urcadoras quer tirar no lombo dos trabalhadores o recurso que ele apresentou ao regime de recuperação fiscal quero lembrar também que o momento político demonstra que a coisa ficou séria o Zema já está 18 dias fora do Estado passeando na China no Japão para correr da obrigação que ele tem de enfrentar o povo quanto a esse regime de recuperação fiscal e eu quero ainda mais eles estão tentando fazer uma cortina de fumaça desligando o tema da privatização da Semig da Gasmig e da Copasa para poder depois atacar estas que são empresas que os servidores mantém na luta para que a gente não pague a conta enquanto pessoas comunidade de sociedade de Minas isto sim é um mito porque eles querem até nos enganar como acabou de dizer o secretário Gustavo de que desestatização não é privatização então o que é secretário esta é a primeira pergunta ou o senhor vai se esconder como fez o secretário de governo deputado Gustavo Valadares que passou a chamar privatização de corporação ora aqui tem professores mas a maioria de nós é aluno então explica para a gente o que significa desestatização se não privatização eu estou aqui também eu estou vendo que esta questão do concurso público dos auditores fiscais que nós tanto lutamos para que acontecesse tem se demonstrado numa grande armadilha para o governo porque vejam só se os auditores fiscais não vão poder fiscalizar as locadoras não vão poder fiscalizar as empresas que a Fieng e as mineradoras fazem questão de ditar como regra para que Zema governe o que que vai sobrar para os auditores fiscais fiscalizar o grande o pequeno agricultor familiar vai fiscalizar o que vai aumentar a arrecadação de quem se tudo que nós tínhamos já foi dado a preço de banana para encher o bolso dos ricos e aqui fica uma pergunta importante nas medidas propostas pela subsecretaria da receita para o regime de recuperação fiscal vocês só fizeram referência ao auditor ou seja o aludido plano desconsidera todos os demais servidores os técnicos analistas gestores qual a razão desta ação de tratar no plano apenas os auditores e eu acho que o fio da meada foi puxado aqui pelo sargento Rodrigues nas demais secretarias o mesmo se repete nós estamos lendo esses documentos e a gente não encontra dentro do plano alusão aos servidores que compõem as secretarias isto é colocar os auditores fiscais me permitam aqui numa condição ruim diante de todos os outros que estão aqui a defender os servidores públicos não dá para a gente cair nesse engodo eu quero aqui nesses minutos finais dizer que nós o tempo todo dissemos que na assembleia legislativa os deputados não poderiam se esconder atrás de emenda parlamentar para livrar a cara deles porque eles vão ter a oportunidade de dar um não a esse regime de recuperação fiscal e quero dizer ainda mais que bom que a sociedade civil acordou que bom que depois da pandemia e do pandemônio nós estamos dizendo a Zema que nós não caímos no conto do vigário nós vamos realizar em Minas Gerais com ampla participação dos movimentos sociais com ampla participação dos sindicatos dos partidos de esquerda e progressistas o que nós chamamos de plebiscito para que o povo diga não a o que o senhor chama de desestatização da Semiga e da Copasa vamos fazer um plebiscito porque vocês não conseguem viver com a opinião do povo sem mentir para o povo nós vamos dar um não quase um ano e meio depois quando o Zema mentiu colocando recursos lá do crime de Brumadinho e fazendo com que prefeitos e prefeitas contra a opinião do povo desse a ele esta eleição que ele agora não quer nem mais saber deixou o Estado na mão de secretários que continuam vindo para a Assembleia mentir para o povo é por isso eu desejo saúde para a secretária mas eu estou prevendo uma derrota política e a derrota para o Zema na Assembleia de Minas Gerais eu preferi fazer a minha fala voltada para os trabalhadores e trabalhadoras nesta audiência do que ter que ouvir essa cantilena de mentiras que infelizmente o secretário Gustavo Barbosa é obrigado a repetir assim como muitos deputados que acham que as emendas é que vão valer para que eles possam lavar as mãos eu tenho certeza de que a mudança a mudança para que votem com a consciência ela vem da pressão e da presença dos trabalhadores e trabalhadoras fora Zema fora regime de recuperação fiscal estamos aqui somando a esta luta obrigado presidente muito obrigado deputado Neleco vamos ouvir agora a deputada Lohana boa tarde gente boa tarde ao nosso presidente boa tarde a todos os colegas parlamentares que estão aqui hoje fazendo esse enfrentamento importante duro cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues deputada Nayara deputado Roberto deputado Betão deputado Leleco deputado professor Cleiton cumprimentar com muito carinho de forma muito especial o nosso vice-líder do presidente Lula na Câmara Federal deputado Rogério que muito nos prestigia com a sua presença aqui passaram vários colegas deputados aqui hoje deputada Macaé também cumprimentar todos os colegas deputada Beatriz que saiu mas está aqui na luta e na obstrução o tempo todo então dizer a todos vocês que a gente está aqui nessa tarde de hoje para mais um dia de obstrução e de discussão em que o governo gente o governo tem duas opções aqui hoje são duas opções muito claras ou o governo põe para votar e pelo que a gente está sentindo com chance de perder ou então vamos vamos nessa obstrução aqui porque a gente fica o tempo que precisar o tempo que precisar a gente fica não tem problema a gente tem argumento tem tanta folha que não dá nem tempo de ler tudo cada folha que você lê é mais um argumento mais um problema mais uma confusão mais um trem para falar então assim tem motivo para a gente ficar aqui em obstrução até o limite do que o regimento interno dessa casa permite então acho que é uma decisão muito dura que os deputados governistas especialmente o líder João Magalhães terão que tomar hoje porque a cada dia que passa fica mais escancarado para o povo de Minas Gerais todos os furos e problemas que esse regime de recuperação fiscal nesses termos proposto dessa forma tem para Minas Gerais eu tenho algumas perguntas para tentar ser muito objetiva a primeira delas secretário é sobre essa questão das isenções fiscais eu gostaria de pedir eu vou até aproveitar para a comissão para a assessoria da comissão ajuda nesse sentido porque eu queria fazer um requerimento para formalizar mas se o senhor puder me responder isso e já que a nossa assessoria foi impedida de estar aqui seria uma gentileza se vocês pudessem me ajudar se o assessor Bad Core puder me responder agora eu vou agradecer demais porque o senhor disse que as políticas de isenções elas são importantes para movimentar a economia do Estado para atrair investimentos para atrair empresas e aí eu fui ver a sua apresentação sobre as finanças do Estado aquela apresentação que o senhor fez para a gente lá no plenarinho para poder falar para a gente que mitos do regime de recuperação fiscal que o senhor trouxe e aí está lá o seu gráfico da receita corrente líquida que a gente tem cerca de 84 bilhões em 2020 91 bilhões não 84 bilhões em 2021 91 bilhões em 2022 91 bilhões em 2023 a gente tem o mesmo valor de receita em 2022 2023 sendo que de 2022 para 2023 nós saímos de 8 bilhões de isenções para 13 bilhões de isenções se a fala do senhor fosse minimamente sustentada em fatos quando a gente aumenta a isenção de 8 bilhões para 13 bilhões como foi o salto que a secretaria promoveu de 2022 para 2023 então a gente teria que ter tido um aumento na arrecadação e na receita corrente líquida que não houve que não há então eu gostaria de pedir para o senhor um estudo que prove para a gente em que esse aumento abusivo de isenção fiscal que o Estado de Minas está dando tem gerado emprego e tem gerado renda que prove para a gente matematicamente para além do discurso liberal que está calcado nos livros de economia de que se a gente tirar os impostos a gente vai conseguir aumentar a receita a produção e a economia a movimentação da economia porque o que o seu gráfico traz comparado com os valores de isenção que vocês deram não sustenta esse discurso pelo contrário derruba esse discurso de imediato na verdade o que parece é que vocês estão colocando Minas Gerais nessa lógica da guerra fiscal gente os Estados as empresas estão num grande leilão do que ainda mais qual que é o Estado que dá mais o Estado que dá mais é para lá que eu vou e cada dia tem-se uma chantagem diferente cada dia tem-se uma cobrança diferente e se a gente não segurar a rédea dessa situação fazendo a discussão com a profundidade necessária do que que movimenta a economia daqui a pouco não vai ter receita mais para o Estado porque se é tão difícil assim pagar 14 bi de dívida não deveria ser tão fácil assim dar 14 bi de isenção fiscal como os senhores estão dando a outra a outra questão que eu gostaria de saber é uma coisa que ninguém me respondeu ainda secretária eu tenho fé e esperança que o senhor vai me responder hoje até perguntei a Beatriz se alguém respondeu ela em alguma audiência ela falou que ainda não como que está o cálculo do crescimento vegetativo da folha que os senhores fizeram a gente já pediu essa memória de cálculo eu já pedi tantas vezes essa memória de cálculo que eu estou eu estou me sentindo assim eu não sei se vocês não escutam porque sem a memória de cálculo não tem condição de votar o crescimento vegetativo da folha no ano passado teve uma média de 11,5% se a gente pegar todos os setores o estudo do Diese traz 12% para a educação 13,9% para a saúde a segurança pública dá 9% se eu não me engano o Rodrigues e a Beatriz levantaram esses dados e o Diese compilou de uma forma muito didática vocês estão calculando um crescimento vegetativo de 3% da folha e vocês estão falando ao mesmo tempo que as gratificações estão mantidas que os avanços na carreira estão mantidos como? onde vocês vão enfiar essa diferença? o que a gente vai fazer com essa diferença? então não dá para falar que as carreiras estão mantidas se vocês estão considerando um crescimento vegetativo da folha muito inferior ao que a gente tem visto e vivido todos os anos então vamos falar a verdade para o servidor a carreira não está garantida a progressão não está garantida a gratificação não está garantida fala a verdade não dá para falar que está garantida com esses números a outra coisa que eu gostaria de saber é como os senhores estão sustentando um argumento enquanto os senhores estão indo por um caminho que finalmente é o caminho correto que é o caminho da negociação política por que não dar um tempo nisso aqui na assembleia parar de expor os deputados da base essa foi uma fala que vários colegas já fizeram e eu preciso reiterar e fazer eu não sei secretário se os senhores tem os votos que os senhores acham que tem os deputados da base os deputados da base e as deputadas da base estão muito desconfortáveis eu não sei nem se eles estão tendo coragem de falar isso com vocês porque a gente sabe que o diálogo não é muito uma marca do Zema mas assim está muito complicado para eles todo mundo tem servidor público na família todo mundo tem uma tia professora todo mundo tem um primo policial todo mundo tem um amigo que é policial civil alguém que é servidor do meio ambiente então assim está um negócio complicado nove anos sem concurso público eu estou ligando para cada prefeito e eu peço que vocês entrem em contato com cada vereador que vocês conhecem como vereador Ronaldo de Timóteo que está aqui na luta falar com cada um deles o serviço público não terá qualquer ampliação nos próximos nove anos sabe aquela cidade que o prefeito fica reclamando o vereador que precisa de mais polícia não vai ter não tem concurso então como a base com tanta dificuldade para votar com o caminho já colocado que é o caminho da negociação política por que vocês não dão um tempo nisso aqui e concentram em Brasília para que a gente consiga um acordo com o Ministério da Fazenda com o ministro Fernando Haddad com o presidente Lula com o presidente do Congresso Nacional que a gente tem o luxo de ser um mineiro o Rodrigo Pacheco isso é um luxo para a gente olha quantas condições boas para o diálogo que a gente tem então eu queria saber por que que vocês não dão um tempo aqui e concentram em Brasília para que a gente consiga termos melhores lá se não der certo vocês vão poder até bater no Lula depois aí o Zeman vai fazer o que ele adora fazer que é falar que o Lula não ajuda que o Lula tem uma vontade que o Lula não sei o que mas a gente tem que tentar e finalmente os senhores deram o primeiro passo para tentar inclusive eu quero parabenizá-lo em público sem nenhum tipo de ironia porque finalmente os senhores deram esse passo e é um passo que pode ser proveitoso porque essa dívida é impagável a gente sabe disso então vamos por um caminho que tem condição da gente não ter a União agindo como agiota com Minas Gerais porque esses termos são termos de agiota não dá para a gente tolerar isso então são três perguntas a primeira é sobre a isenção e qual que é a quantidade de empregos gerados com essas isenções a segunda pergunta é sobre o crescimento vegetativo da folha e como dizer que a progressão está garantida as carreiras são garantidas considerando que o valor que vocês estão colocando não é o valor histórico e a terceira pergunta é se há a possibilidade ou a disposição por parte dos senhores de dar um tempo nisso aqui e concentrar em Brasília muito obrigado deputada Lohana vamos passar agora a palavra para o deputado Betão deputado Lohana não sei se você entendeu qual vai ser depois que os deputados da comissão fizeram as perguntas nós agora estamos ouvindo todos os deputados que não são da comissão porque no final o secretário vai responder a todos para a gente dar mais dinâmica questão de ordem presidente aí se ele não me responder o senhor vai cobrar a resposta ele vai responder com a palavra o deputado Betão me ajuda em vez boa tarde alô 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 ok boa tarde a todas e todos queria cumprimentar todas está baixo dá para aumentar o som jovem alô beleza agora sim então boa tarde a todas e todos queria cumprimentar aqui a todos os servidores presentes aqui hoje nessa audiência pública servidores e servidoras cumprimentar aqui também a todos os componentes da mesa deputados e deputadas secretário subsecretário mas cumprimentar em especial a deputada a deputada a deputada Beatriz serqueira deputado sargento rodrigues e o deputado professor cleiton que são membros titulares desta comissão desta comissão que tem feito um excelente trabalho de obstrução aqui na comissão de trazer elementos para a gente poder estar discutindo está dando um verdadeiro show nesses dias todos aqui na comissão senhor presidente eu pretendo fazer breve na minha fala aqui mas eu fiquei impressionado com uma entrevista que o deputado Gustavo Aladares deu numa importante rádio lá em Júlio de Fora rádio Transamérica vinculado ao jornal Tribuna de Minas que é um importante jornal lá também e com a sua brilhante cabeça sem qualquer ironia ele diz o seguinte o regime de recuperação fiscal não vai afetar servidores públicos de Minas garante o secretário Gustavo Aladares isso é o que saiu aqui na eu fico vocês estão passeando aqui né gente vocês gostam de vir pra cá ficar dentro dessa caixa aqui não é não tem problema nenhum acontecendo com servidores do estado de Minas Gerais e ele ainda fala inverdades as denúncias que fazem os deputados da oposição são inverdades e mais uma afirmação abre aspas é necessário lembrar que a adesão ao regime de recuperação fiscal é o único meio de pagar a dívida de Minas Gerais ou seja o que já foi dito aqui pelos próprios integrantes do governo que se aderir a essa proposta de regime de recuperação fiscal que hoje está em 156 bilhões vai estar aqui há nove anos ela vai chegar a 210 bilhões de reais depois de pagar exato gente vou repetir é necessário lembrar que adesão ao regime é o único meio de fazer de pagar a dívida de Minas Gerais não paga é impagável além disso eu quero chamar atenção aqui principalmente dos deputados e deputadas que fazem parte da base do governo nós estamos vendo uma movimentação do governador Zema se deslocando está indo lá em Brasília já foi dito aqui por outros deputados procurando o senador Rodrigo Pacheco para fazer uma intervenção para poder discutir com o presidente Lula o governo foram citados aqui eu queria ler aqui uma matéria que saiu agora há pouco no jornal o tempo faço questão de ler para todo mundo poder entender o governador apresentou ao Rodrigo Pacheco três cenários para equacionar a dívida do Estado com a União o primeiro propõe que o saldo devedor seja congelado em 161 bilhões de reais que é o valor corrigido da dívida projetado pelo governo Zema para 31 de dezembro de 2023 e o pagamento seja parcelado em 29 anos a parcela anual seria de 618 milhões e em 2024 cresceria gradualmente até 6,6 bilhões em 2033 se mantendo nesse patamar durante os anos retantes segundo cenário segundo o Zema sugerido por Zema prevê não só o congelamento mas também o abatimento do valor da federalização da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais Codemig proposta do deputado professor Cleito após o secretário de Fazenda Gustavo Barbosa se comprometer com a sugestão do deputado professor Cleito o governo consultou a Secretaria do Tesouro Nacional no último dia 26 para saber se há o interesse em absorver a Codemig e abater o valor que conforme a estimativa registrada no ofício seria de 60 bilhões de reais está sendo afirmado aqui e não de 20 caso o governo Lula concorde com o congelamento e ainda com a avaliação de que a Codemig valha 60 bilhões a dívida cairia dos 161 bilhões para 101 bilhões abatido o valor da Codemig a primeira parcela anual seria de 388 milhões em 2024 e cresceria gradualmente até atingir 4,1 bilhões e ainda tem o terceiro cenário afasta a sugestão de congelamento e escalonamento da parcela durante 29 anos nele o valor da Codemig seria abatido da dívida e o estoque evoluiria conforme as condições atuais dos contratos já celebrados com a União atualmente o estoque é corrigido pelo IPCA mais uma taxa nominal de 4% entretanto o indexador é limitado a Selic definida pelo Banco Central em 2025 em coletiva imprensa um dia antes na última quinta Pacheco chegou a se dispor a ser um intermediador do diálogo entre Zé Miluno então veja bem gente tem 3 cartas na manga aqui e o governador e o governo do estado de Minas Gerais insiste em colocar para votar essa porcaria que mandaram para cá e fazer com que os deputados da base tem que passar por constrangimento aqui dentro da Assembleia Legislativa chama atenção deputado Nayara deputado João Magalhães deputado Roberto sobre essa situação que vocês estão sendo submetidos então eu vou me referenciar nos outros deputados aqui que já citaram que já falaram isso é necessário parar essa discussão imediatamente vamos aguardar o que está acontecendo lá em Brasília pode ter uma outra pode ter um outro tipo de evolução que não vai precisar desgastar os deputados não vai precisar colocar os trabalhadores os servidores de Minas Gerais em condições de risco porque o Hugo do Sinfaz Fisco estava aqui não sei se ele está aqui ainda o Sinfaz Fisco disponibilizou uma calculadora gente é só entrar no site do Sinfaz Fisco para você saber quanto vai valer o seu salário daqui a nove anos se a gente aderir a esse regime de recomposição de recuperação fiscal você vai praticamente perder 60% do salário quem recebe em torno de 3.200 daqui a nove anos vai estar ganhando vai ter um poder de compra de 1.700 reais 1.700 é isso que eu quero chamar a atenção dos deputados e deputadas e não vai resolver e não vai resolver o problema da dívida está aqui o Hugo não vai resolver o problema da dívida de Minas Gerais então senhor presidente eu queria registrar óbvio que se o secretário quiser comentar fica à vontade mas era isso que eu queria trazer aqui obrigado pessoal muito obrigado deputado Deltão a palavra deputado do Dr. Jean Freire responder tudo depois da prova vem o Jean e a Macaé depois para te convidados depois você responde E aí, depois, esse convidado aqui, tem cinco e o papai. Aí, nós vamos ver a hora de vocês saírem. Tranquilo. Com a palavra o deputado Jean Freire, se adeia. Ele está lá, está preparando. Muito boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Quero agradecer a cada servidor, a cada servidora que está aqui presente. É por cada um de vocês, pelo servidor e pela servidora e pelo serviço público desse Estado, que é o alicerce à base e tem que ser o alicerce à base de qualquer administração pública que nós estamos aqui. Cumprimento aos colegas deputados aqui presentes, aos secretários aqui presentes. Senhor secretário. Senhor secretário. Há dias, alguns dias atrás, nós estivemos aqui em audiência pública e alguns deputados solicitaram algumas informações. Eu, por vim de uma região que produz muito lítio, 90% do lítio desse país, fiz dentre os questionamentos sobre o lítio. Uma vez que, nesse regime, coloca, de uma certa maneira, esse lítio na moeda de troca. Coloca como uma possibilidade de aumentar a arrecadação o lítio vindo dessa região, que ainda é a que menos desenvolve nesse Estado, o Vale do Jequichonha. Nos chama a atenção algumas coisas. À noite, o Zema fala do lítio, vende o lítio fora do país, lança esse projeto Vale do Lítio em Nova Iorque. Agora está na China, talvez pensando em fazer um negócio da China, não sei para quem será bom esse negócio da China. Será, talvez, um trembão. E esse trembão, talvez, está na linha para alguns, nos trilhos para alguns, para outros, não. Mas, interessante que ele quer vender esse lítio, essa ideia, e fala mal do carro à bateria. Fala publicamente, tem vídeo gravado. Eu digo que ele dorme elogiando o lítio e acorda elogiando a cana. De manhã, ele fala que temos que ter, aplicar na produção da cana, do álcool. Todos os dois são importantes. Mas, se quer vender um, não tem que desprezá-lo assim. E leva lá para fora esse bem em matéria-prima. É bom lembrar que o Estado da Bahia, que até agora não está produzindo lítio, já está muito mais avançado que em Minas Gerais, no que diz respeito à cadeia produtiva. Mas, eu pedi detalhamento e o secretário ficou de mandar detalhamento desse projeto Vale do Lítio. O que foi mandado a nós não detalha nada, não traz nada, não traz nada de novo. Haja visto que aqui hoje foi dito, aqui hoje foi dito, que não se sabe até agora o que foi arrecadado com o lítio. Interessante, não se sabe até agora o que foi arrecadado, mas já está prevendo o que vai arrecadar. Eu não sei o que deu, mas sei o que vai dar. É interessante. Um pouco mirabolante isso. Eu gostava daquela situação de fazer pergunta e responder na hora, mas fiquei sabendo que não é possível mais isso. Mas eu perguntei na reunião passada, e acho que não é preciso eu fazer essa pergunta de novo, ao secretário, se foi ele que arquitetou, que estava à frente do projeto de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Ele me disse que foi ele que estava à frente. E aí fica uma das perguntas também. Por que? O que que deu errado no Rio de Janeiro? Fica essa pergunta. Se lá, o sargento Rodrigues me parece que perguntou aqui, se o senhor secretário, o excelentíssimo senhor secretário, seria secretário em 2032. Eu estava em outra comissão ali, sargento Rodrigues, acho que houve essa pergunta. O secretário parece que respondeu que acredita que em 2032 o Estado já está apto a pagar essa dívida. Se lá naquela época os deputados do Rio de Janeiro tivessem feito a mesma pergunta, o que que o secretário teria respondido em relação ao Rio de Janeiro? Estava apto a pagar a dívida? Então, o que houve de errado no Rio? E se houve algo de errado que agora está pedindo socorro? Se houve algo de errado, isso não pode acontecer em Minas Gerais? Partiu dessa casa a fala nossa, minha, de vários deputados, professor Cleito, deputada Beatriz, deputada Lohana, o presidente da casa, vários deputados pedindo ao governo de Estado fazer política. A saída para esse plano é a política, fazer política. E aí o governador estará reunido, no próximo quinto agora estará reunido, o presidente do Senado estará reunido, o presidente dessa casa e outras autoridades, outros representantes desse Estado para tratar disso. Se é real que o Zeman pediu ajuda ao presidente do Senado, e o que é interessante porque só ontem quando saiu a publicação que o presidente do Senado e o presidente da Assembleia estariam reunidos, aí saiu uma carta que o Zeman pediu ajuda. Mas está bom, que bom, porque nós havíamos pedido isso. Se é real, por que nós estamos debatendo isso aqui? Se alguém, se alguém deve alguém, está fazendo uma negociação. Eu estou entendendo que é o próprio Zeman que está pedindo, pare, eu tive uma nova ideia, eu vou pedir ajuda, eu vou discutir, acho que é ele mesmo que está pedindo. Então, por que não? Eu estou aqui, ele pediu ajuda ao presidente do Senado, e eu vou pedir ajuda aqui, senhor presidente, Roberto Andrade, vou pedir ajuda aqui aos secretários, eu estou pedindo ajuda. Vamos parar isso aqui até ver o que vai dar lá. Vamos parar de ficar imaginando o que vai dar certo, o que não vai dar certo. Olha, tem tanta contradição, tanta contradição nesse regime. Um regime que fala diagnóstico e não mostra o diagnóstico. Um regime que fala de transparência e não mostra a transparência. Sr. secretário Gustavo, nessas pouquinhas folhas aqui, que me mandaram sobre o Vale do Lítio, vocês colocam que vão criar um grupo de trabalho, vai ser criado um grupo de trabalho, não é isso? Não, criou o grupo de trabalho, o problema não é esse, criou. Aqui fala que criou o grupo de trabalho. E eu quero acreditar que criou. O problema todo é que apresentaram o projeto Vale do Lítio, que irá arrecadar X, mostrou tudo isso. Quando foi que eles apresentaram para o governo? 31 de maio. Apresentaram, criaram um grupo de trabalho, apresentaram 31 de maio esse regime, e aqui falava que o Vale do Lítio iria arrecadar por volta de 2,7, 2,8 bilhões. Pois bem, apresentaram o projeto lá, agora sabe quando foi criado o grupo de trabalho? 18 de julho. Que diacho é esse? Um grupo antes de ser criado? Um grupo... Olha, a semana passada, se vocês não sabem, por causa de 13 segundos, de um requerimento ou outro, por causa de 13 segundos, uma reunião foi encerrada para ser feita no dia 13, às 13 horas. Pois bem, aqui diz que vai criar um grupo de trabalho para apresentar essas propostas da cadeia produtiva. Mas é interessante, antes, numa data bem anterior, meses bem anterior, já entregaram esse regime. Que grupo interessante, não é? Antes de ser criado, o grupo, antes de ser criado, já falou o que tinha feito, já fez os estudos. Então, não precisava criar. Não precisava criar esse grupo. Olha, vocês tenham certeza absoluta, e quando eu vejo o professor Cleito, quero aqui cumprimentar o deputado Rogério Corrêa, quando eu vejo a deputada Beatriz, quando eu me vejo, e outros deputados aqui do nosso bloco, e vejo o Sargento Rodrigues, e faço questão de falar isso, Sargento, sempre nessa casa. Vossa Excelência sabe como na ideologia política nós temos diferença. Mas é importante, muitas vezes, a gente deixar as diferenças de lado e pegar o que nos junta. E agora nos juntas defender o servidor público. Agora nos junta saber que desde 2016, os servidores do meio ambiente não têm aumento. Mas entregam um plano e depois que entrega, dá aumento ao governador e secretário. Mas para o servidor não pode. Então, o que nós estamos pedindo, e nós estamos debruçados, nós estamos debruçados estudando isso. Vocês tenham certeza. Cada um de nós. Então, eu quero pedir, e já encerro a minha fala, fazendo algumas colocações que muitos já fizeram, de isenção fiscal quando não poderia fazer. De outro que eu não ainda vi falar aqui, professor Cleito, mas Minas abriu mão de 6 bilhões de renovação da concessão das ferrovias. Um Estado que deve estar abrindo mão do recurso, abrindo mão do recurso para pegar no bolso de quem? Dos servidores? Das servidoras? Do serviço público? Então, eu queria muito que fosse pergunta e resposta. Ficaria melhor, porque a gente pode... Eu posso me enganar também. Eu posso me enganar. Eu posso errar. Como eu tenho dito muito, errar uma vez é humano. Errar duas vezes. Aí, nós não podemos. Então, então, senhor presidente, eu lhe agradeço pela condução dos trabalhos, agradeço aos servidores e servidoras, meu tempo acabou e eu quero ser fiel a isso. Mas, por último, assim como o governador pediu agenda, assim como o governador pediu ajuda, eu peço a essa mesa. Eu quero pedir a essa mesa. Nós estamos pedindo ajuda. Vamos parar aqui agora. Vamos parar. Vamos parar de andar com esse projeto aqui enquanto não venha algo lá de Brasília. Isso. E detalhe, gente, essa ida à Brasília já poderia ter acontecido há muito tempo. O nosso bloco, democracia e luta, começamos o nosso ano indo à Brasília, discutir o regime. E chegamos aqui e pedimos para que o governo fosse. Então, isso podia ter acontecido. Então, fica aqui. Mais uma vez, esse pedido, esse clamor, esse clamor em nome de cada mineiro, de cada mineira. Vamos esperar as conversações, que não vai ser quinta-feira, quinta, sexta, a semana que vem, do presidente do Senado, do mineiro, que se coloca à disposição, do presidente Tadeu Tadeu Martins, dessa casa, que se coloca à disposição. Porque nós temos que, nesse momento, deixar as nossas diferenças e lutar por Minas Gerais. Gratidão, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a próxima, para a próxima deputada, eu queria registrar aqui a presença da Anaíça e seus colegas, a deputada Celis da Viola. Prazer ter você aqui. Com a palavra, a deputada professora Macaé. Ei, gente, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que está aí nessa energia. Tem gente que veio de muito longe. Tem gente que está viajando desde ontem para chegar aqui. Mas nós estamos aí firmes na luta. Eu quero, então, primeiro saudar aqui a todos os servidores públicos que estão fazendo essa bela campanha em defesa do serviço público do Estado de Minas Gerais, em defesa do patrimônio do Estado de Minas Gerais, mas, principalmente, em defesa da população de Minas Gerais. Porque sem serviço público, a gente não sabe, a gente sabe, não tem escola pública. Sem serviço público, a gente sabe, não tem SUS. Sem serviço público, nós não temos a proteção do meio ambiente. Sem serviço público, nós não temos cultura, segurança pública, tudo aquilo que está ligado ao bem-estar, ao bem-viver da população, existe por meio do serviço público. Bom, nós estamos aqui discutindo, não é, esse regime de recuperação fiscal e eu que sou uma mulher preta e gorda, não é, e assumida, falo que alguma coisa que começa com a palavra regime já não deve ser muito bom, não é? Principalmente, quando querem fazer regime, as nossas custas, não é, gente? Quem tem que emagrecer somos nós, é o nosso salário, é o nosso bolso. Então, eu queria começar dizendo a minha preocupação, não é? Preocupação com uma proposta que me parece, não é, fruto de um governo que está com preguiça de conversar, com preguiça de negociar. Eu vou dizer, gente, que a gente conhece o presidente Lula, ao longo, nós estamos aí, o Lula é tri, está no terceiro governo. Se tem uma coisa que nenhum governador, nem prefeito, pode dizer do presidente Lula, é que ele não tem disposição para uma boa conversa e para a construção do entendimento. Então, essa, eu considero, né, uma afronta, uma afronta o governador Romeu Zema não ter até hoje procurado o presidente Lula antes de encaminhar uma proposta desonrosa como essa para essa casa. Então, primeiro, para dizer isso, porque vocês lembram bem, assim que o presidente Lula sumiu, aqui está o nosso líder de governo, a primeira coisa que ele fez foi chamar todos os governadores para uma conversa, inclusive, para ter sinalização do que que era fundamental, importante, o que que estava na pauta de prioridade para cada um dos estados. E aí, às vezes, as pessoas ficam nos arguindo, né, na rede social, porque nós somos contra esse regime de recuperação fiscal, não é? E aqui, todo mundo já falou muito, mas não cansa a gente lembrar. Primeiro, gente, porque a dívida, ela não diminui. Não faz sentido. Aqui, tem muitas mulheres, né, muitas mulheres que sabem bem administrar o orçamento nas suas casas. Não é, gente? No geral, a gente administra quase tudo. Mas, enfim, a gente nunca vai renegociar uma dívida para a gente pagar durante 11 anos e, no final, a gente dever mais do que a gente entrou devendo. Aí, talvez seja um problema meu, né? Eu tenho dificuldade de compreender qual é a vantagem. Lá na minha terra, a gente fala, mas qual a vantagem que Maria leva? Qual é a vantagem que as pessoas estão vendo em propor, né, de propor uma negociação dessa natureza? É uma negociação perversa, porque ela é fruto, eu vou dizer, da preguiça, da preguiça de sentar numa mesa e fazer uma boa negociação em defesa em defesa do nosso Estado. Então, eu vou dizer, eu tenho certeza, o governo federal, o presidente Lula tem disposição de conversar com o governador, meus irmãos. E aí, é ótimo que ele tenha pedido ao nosso senador Rodrigo Pacheco, mas pode fazer uma carta para o Lula, gente, pode fazer um e-mail, pode ligar lá no Paulatis e pedir uma agenda. Ele tem disposição para conversar, porque os governos do campo democrático popular sempre conversaram e trataram todos os entes federados, não é? Não como um balcão de negócio, mas federativamente, respeitando a federação e respeitando cada um dos entes federados. Tem uma outra questão que é muito séria, que a população precisa saber, não é? que aderir a esse regime significa não realização de concurso público, não realização de concurso público. Eu posso dizer de cadeira, não é, gente? Fui secretária de Educação desse Estado e, é claro, quando a gente chega nos lugares, normalmente, o problema maior arrebenta lá. Eu fui secretária de Educação quando acabou a Lei 100. Vocês lembram disso? Porque teve um governador aí que prometeu para todo mundo que não precisava cumprir a Constituição, que podia sair, não é, fazendo, na época, o que é que eles falaram? Não é? Efetivando, não é? A pessoa era efetivada, ela não era concursada. Criou uma categoria, não é? E fez isso. É bom a gente lembrar que não foi só com o professor, não, porque na época teve um trezinho da alegria também e eu lembro dos sindicatos denunciando isso, não é? Mas eu vi o que é que foi o final da Lei 100, a perversidade que foi com o conjunto dos trabalhadores. Eu sei muito bem o que é que significou para a Secretaria de Estado da Educação fazer concurso público e nomear em quatro anos 60 mil servidores, o que é uma loucura, porque esse governo que aqui está, na gestão passada, não fez nenhum concurso público, fez uma nomeação no final do mandato para legitimar, para dizer, olha, podem me reeleger que na próxima eu vou fazer concurso público. E fez, e fez, e eu acompanhei aqui o sofrimento de muitos professores, que fez um concurso público para derrubar os profissionais e não permitir que ninguém fosse aprovado para ter uma justificativa, para ter uma justificativa, porque é contrário ao serviço público, é contrário à nomeação. Já disse que é um Estado mínimo, que é um Estado sem servidores, que é um Estado que opera só para os ricos, que é um Estado que todo o nosso patrimônio seja direcionado aos amigos, que é um Estado que faz isenção maior maior do que a folha dos servidores da educação. E o que é engraçado, ao alderir ao regime de recuperação fiscal, uma das regras, é que não pode ter concurso, mas diz que não pode ter isenção. Mas a isenção de expostos, nós já votamos aqui esse ano, 300%. O aumento para o governador, nós já votamos também, é 300%. Vocês gostam muito desse número, 300 pelo visto, não é, gente? É tudo na onda dos 300, quando é para os privilegiados, quando é para os trabalhadores e para as trabalhadoras, isso não está posto. Então, a adesão, e aí, gente, é bom a gente lembrar que essa formulação de regime de recuperação fiscal, no qual já fizeram adesão o Estado do Rio Grande do Sul, o Estado do Rio de Janeiro, nós tivemos aqui ao longo dessa semana audiência com a presença de trabalhadores desses Estados. Mas não precisa acreditar na gente, entra na internet, leia os relatos, leia os estudos e lembrem bem que no início desse ano, o governador do Rio Grande do Sul, o governador do Rio de Janeiro, já pediu, pelo amor de Deus, porque os termos do regime que eles tinham assinado, não tem condição, é impagável. só que o que que já aconteceu lá no Rio Grande do Sul? Eles já privatizaram tudo. O que que já aconteceu no Rio de Janeiro? Já privatizaram. E aí, a gente sabe bem o que que faz a privatização. Vamos falar da água, vamos falar da energia elétrica que atinge a cada pessoa nesse Estado. Olha o que que aconteceu em São Paulo que privatizou a energia elétrica com as chuvas. e ontem, enquanto eles estavam em audiência na Assembleia de São Paulo, a energia elétrica acabou várias vezes. Gente, nós temos que dizer não e aí dizer para o governador Romeu Zema, põe a mão na consciência se é que lhe resta alguma, retire esse projeto de tramitação, não tenha preguiça, negocie, converse, converse. A gente não tem todas as ideias não, mas se a gente tiver escuta, possivelmente, a gente encontra os melhores caminhos. Então, a minha arguição aqui é nesse sentido. Vamos pensar? Vocês já disseram aí quem que me antecedeu aqui? Jean Freire, estava lendo, já tem propostas diferenciadas, já tem até três, não é Jean? Mas podem ter muitas outras, basta sentar, conversar e negociar, chegar a um termo que seja decente para o Estado de Minas Gerais. Porque, gente, Minas Gerais é a nossa casa, Minas Gerais é o Estado onde está a nossa memória, onde está a nossa ancestralidade e a gente precisa cuidar do povo do nosso Estado e esse regime a gente sabe, é a nossa derrota. Obrigado. Antes de passar a palavra para o secretário Gustavo Barbosa responder os questionamentos dos deputados, nós vamos ouvir agora o deputado federal, que é vice-líder do governo, deputado Rogério Corrêa, que nos honra com a sua presença, foi nosso colega aqui na Assembleia por alguns mandatos, é um prazer recebê-lo aqui, deputado. Obrigado, presidente Roberto Andrade. Roberto Andrade, no meu tempo, que era o Robertão, agora ele está só Roberto Andrade mesmo. É um prazer, agradeço, falar aqui da tribuna com saudade da Assembleia Legislativa. Me permitam cumprimentar aqui, em primeiro lugar, os autores dessa audiência pública, deputado Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Serqueira e o deputado Cleiton. São momentos importantes e um debate muito rico. Confesso que aprendi muito, tanto com as respostas, mas também com os argumentos que os deputados e deputadas têm colocado aqui. Isso nos permite aprofundar bastante nesse tema que é fundamental para Minas Gerais. É um momento oportuno para Minas tentar resolver algo que há muito tempo aflige o povo de Minas Gerais, mas há muito tempo mesmo eu falo disso para vocês daqui a pouco. Só pedi ao presidente que me dê apenas um minuto para dar uma boa notícia, também uma boa notícia para Minas Gerais. O Congresso Nacional, através do Senado, acabou de aprovar o PL 2788-2019, que cria política nacional de proteção às populações atingidas por barragem. Finalmente, uma legislação para fazer justiça aos crimes cometidos pela Vale em Mariana e depois Brumadinho. Mariana, há oito anos atrás. Aqui na Assembleia Legislativa, esse projeto que é o PEAB, Projeto Estadual dos Atingidos de Barragem, já tinha sido aprovado pelos deputados e deputadas, se eu não me engano, na primeira sessão que vocês fizeram, que veio da legislatura passada e foi aprovado aqui. Agora, é uma lei nacional. Finalmente, atingidos e atingidas terão os seus direitos e as mineradoras não poderão mais fazer o que vinham fazendo. Inclusive, vocês tiveram a notícia agora de mais uma barragem Mariana com risco de rompimento e que está realmente afligindo o povo de toda a região de Minas Gerais. Então, é uma vitória importante, uma vitória em especial do MAB, o Movimento Estadual e do Barragem, mas eu tive a honra de ser o relator desse projeto na Câmara e ele foi aprovado exatamente como eu dei o relatório na Câmara, aprovado agora no Senado. Recebi a notícia do próprio presidente Rodrigo Pacheco, a quem há muito tempo a gente tem feito um pedido para colocar em votação. Então, essa é uma boa notícia, eu creio, para todos nós, independente de partidos políticos e ideologia, é uma boa notícia para Minas Gerais. Mas eu dizia desse projeto, eu vou ser bem rápido, apenas para lembrar o passado de que é essa dívida. Alguns de nós, Sargento Rodrigues, está desde a primeira legislatura em que esse assunto entrou aqui. Na verdade, foi ainda com o Itamar Franco, Itamar Franco era governador e vocês vão se lembrar, ele propôs a moratória dessa dívida. Essa dívida veio de antes, foi renegociada entre Eduarda Zeredo e Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente da República, e havia muito questionamento se ela foi bem ou mal renegociada, não nos cabe aqui a discussão agora. Mas, desde aquela época, Itamar Franco propôs uma moratória e nós fizemos um amplo movimento pela moratória, porque já era impossível de pagar. Essa dívida só aumentou e vários governos vieram pagando os juros dessa dívida. E ela aumentou, aumentou e aumentou e o Estado diminuiu os seus recursos, principalmente por causa da tal Lei Candir. Então, existe uma dívida da União que foi muito mal negociada pelo governo Zema, que era a Lei Candir. Isso tem que ser levado em consideração quando se fala também da dívida. Eu estou trazendo isto agora, nesse momento, porque nós, por várias vezes aqui na Assembleia Legislativa, vocês sabem, eu fui deputado aqui por 16 anos, quatro mandatos. Em todo o mandato, o deputado João Magalhães, que hoje é líder do governo, sabe disso, houve discussão para fazer renegociação de dívida. Todos os governadores pediram para que esse debate fosse feito. portanto, esse debate é um debate que precisa ser feito. Mas ele não pode, no meu entendimento, ser unilateral. Não pode o governador ter agora uma proposta, que é um projeto de lei que ele chama de regime de recuperação fiscal, e querer fazer com que ele seja o projeto sem abrir um amplo debate com o governo federal. Isso não existe. Ele tem que discutir com o governo que está lá o que será essa renegociação da dívida. Isso é um beabá. O governo Zema está no Japão, já passou lá pela China, então ele já visitou os comunistas. Não custa nada ele pedir ao presidente Lula uma audiência e ir lá conversar com o presidente Lula. Isso é obrigação de qualquer governador, pessoal, fazer política com P maiúsculo. Esteve lá em Brasília agora há pouco tempo. O governador do Rio de Janeiro é adversário também do presidente Lula, aprovou o outro candidato a presidente e foi recebido pelo ministro Haddad e pelo governo Lula e ele está querendo renegociar uma dívida que foi negociada neste sistema e deu errado no Rio de Janeiro. O governador também, lá no Rio Grande do Sul, já foi à Brasília, pediu, olha, pediu encarecidamente para que fosse renegociado, porque não deu certo a negociação do regime de recuperação fiscal que foi feito no Rio Grande do Sul anteriormente. Então, nós não podemos trilhar o caminho errado, as trilhas do erro. Dizem que erro, a gente pode até cometer novos, mas erros antigos, não. Para que que Minas Gerais vai passar pelo vexame de fazer um regime de recuperação fiscal que não deu certo em dois outros estados e é evidente que não vai dar certo aqui. E não vai dar certo aqui, os deputados e deputadas estaduais já apontaram por quê. Primeiro, porque a dívida vai aumentar, o próximo governador não vai conseguir pagar e nós temos que resolver, não é o problema do governo, o Zema e do governador, o Zema ou do Zema, candidato ou não, nós temos que resolver o problema de Minas Gerais, Zema é governador de Minas e não governador de si. Então, ele não pode simplesmente dizer, eu vou pagar pouco agora e o outro que vem é que se dane, porque quem se dana é o povo mineiro. Então, ter uma dívida maior e ainda ficar sem as empresas estatais, porque as coisas estão ligadas, ou o governador já retirou o projeto de acabar com o referendo popular que também foi de Itamar Franco e eu fui o relator aqui na Assembleia Relativa. Está uma coisa e outra intricadas. o governo Zema quer, ao mesmo tempo, se livrar das empresas estatais, como que o outro governador, sem Semig, sem Codemig, sem Copasa, vai pagar um percentual de dívida ainda maior, sendo o serviço público todo arrochado e, quiçá, privatizado, porque estão aí projetos como mãos dadas que entrega tudo aos municípios ou esse outro que eu esqueço o nome, que vai privatizar as escolas estaduais de ensino médio. Somar, que veio para dividir. Não é possível que este projeto seja o projeto a ser aprovado nesta casa sem que se abra um diálogo. Eu termino dizendo o seguinte, falo aqui agora sem dar opinião passada, que é minha opinião isso que eu falei agora, mas agora falo como vice-líder do governo do presidente Lula. A hora que o governador Zema quiser, volta do Japão, pode nos procurar lá, que a gente marca com o presidente Lula e a gente recomenda que ele suspenda esse trâmite do projeto até que essa discussão seja feita. O senador Rodrigo Pacheco já fez essa proposta, nós conversamos com o Rodrigo Pacheco, tem cerca de 10 dias, bancada federal do Partido dos Trabalhadores, discutimos sobre essa questão e temos o mesmo posicionamento. Nós queremos ajudar Minas Gerais, apesar do governador Zema não gostar muito de política e diz ele que não gosta de políticos, mas não se faz política sem político e a Assembleia Legislativa é uma casa política. Parabéns por trazer esse tema com tanto debate de profundidade e nos dá a chance de vincular para frente um bom acordo para Minas Gerais. E eu aqui termino, só estamos diante desta possibilidade e aqui eu quero fazer um agradecimento aos deputados e deputadas estaduais que estão aqui, porque vocês fizeram obstrução muito valente e eu tenho acompanhado a cada dia. Sargento Rodrigues, deputada Beatriz Siqueira, deputado Jean, deputada Maiara, deputado que também está aqui conosco nos permitindo este debate, deputado João Magalhães, deputado Roberto Andrade, Betão, deputado Cleito, que está lá também nesta disposição, deputada Lohana que está aqui, Macaé que acabou de falar, todos os deputados e deputadas foram muito importantes nesse processo e também vocês, viu, foram fundamentais, chegou agora, depois da pressão, a hora da negociação, mas não teria negociação não fosse a pressão de vocês e a atitude relevante das deputadas e dos deputados aqui. Agradeço mais ainda as deputadas, porque elas sofrem ainda de misoginia, isso não é comum apenas na Assembleia Legislativa ou não. A misoginia lá na Câmara Federal também está muito grande e as mulheres nós temos que fazer a elas um agradecimento por enfrentar duplamente, tanto na política quanto também no preconceito que se tem essas guerreiras que estão aqui conosco. Parabéns a todos, estamos abertos ao processo e ao diálogo e à negociação. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Podemos rapidamente? também, deputado. Presidente, depois da fala do secretário, me escreve, por favor. Vamos agora ouvir, então, presidente, o secretário Gustavo Barbosa responder às indagações dos deputados que fizeram uso da palavra. respondendo, então, por ordem, inicialmente, o deputado Leleco perguntando a diferença do que é desestatização e privatização. a questão de privatização é a perda de controle por parte do Estado. O Estado aliena uma estatal, ele perde o controle sobre essa empresa. Desestatização é a redução da participação do Estado na empresa. São duas coisas distintas. Por exemplo, se você tem dentro de uma empresa, você tem uma estatal, você tem 100% dessa estatal, você pode vender 20% dessa estatal, ela continua estatal, mas o Estado desestatizou, ele reduziu a participação do Estado. Ele reduziu a participação do Estado, isso é a diferença entre desestatização e privatização. A questão dos auditores fiscais, não é em detrimento nem um pouco em relação aos outros servidores. Todos os servidores têm o seu valor. Então, eu coloquei aqui a questão, foi colocado que é uma desconsideração aos outros servidores, em hipótese tem uma. Em nenhum momento houve isso, enfim, eu tenho certeza que em nenhum momento se propôs uma diferenciação. A deputada Lohana, desculpem, a deputada Lohana, a primeiro questionamento dela foi sobre as isenções fiscais. Ela fez uma correlação do aumento da receita corrente líquida versus as isenções fiscais. Nesse caso, de 2022 para 2023, na realidade, não foi o movimento das isenções fiscais que aconteceu. Na realidade, foi a lei complementar 194 que reduziu a arrecadação de todos os estados, não o estado de Minas Gerais como um todo, todos os estados foram afetados pela lei complementar 194. Então, não tem correlação com o aumento dos incentivos, e sim com uma lei complementar que afetou a arrecadação do segmento de combustíveis, energia elétrica e telecomunificações. A senhora questionou sobre guerra fiscal. Eu não consigo pensar no estado de Minas Gerais fora da guerra fiscal. Se ele não fizer isso, outros estados farão. Então, as empresas vêm para Minas como vão para outros estados exatamente em função da guerra. Quando ela acabar, obviamente, a gente para também, que é o que se propõe. Agora, enquanto tiver, eu acho temeroso o estado de Minas não estar nesse contexto. A atração de emprego e renda, ela tem a ver com a guerra fiscal. Hoje, assim, e concordo que é uma distorção, eu não tenho dúvida que é uma distorção, mas Minas Gerais não pode ficar fora do jogo. Se Minas Gerais ficar fora do jogo, ele perde empresas que poderiam estar vindo para cá. Sobre o cálculo de crescimento vegetativo da Folha, eu vou deixar para o Felipe, o subsecretário Felipe falar, ele tem mais capacidade do que eu para falar sobre isso. Com relação à negociação política, deputada, eu não vejo problema nenhum se fazer na negociação política. Ocorre que no dia 20 de dezembro, tendo sucesso ou não a negociação política, no dia 20 de dezembro, a liminar cai e o estado volta a pagar. Então, desculpa deputado, não, eu não tenho um tesouro nacional que vai cobrar. Ele tem uma regra que é definida em lei, não é uma discricionariedade do tesouro nacional. Então, a negociação política, ela é ótima, nós queremos tudo que puder ajudar, eu acho que isso daí é importante para o estado de Minas Gerais, qualquer negociação é fundamental e não tem problema nenhum com relação a isso. O que ocorre seria a irresponsabilidade do estado não agir enquanto que as regras que estão colocadas é a partir do dia 20 de dezembro, se não for homologado o plano, será cobrada uma dívida que o ano que vem, em vez de pagar 4,5 bilhões, o estado vai pagar 18,4. Então, esse é o motivo. Então, com relação a negociação política, ela está aberta, o estado está aberto com certeza. Eu acho que sempre ajuda, tudo que puder ajudar, a gente está querendo ouvir, certo? Outra coisa que a senhora colocou, nove anos sem concurso público, isso não é fato. Nove anos sem concurso público, é permitido concurso público no regime de recuperação fiscal. Você colocou dois anos porque eram os dois previstos e o regime de recuperação fiscal há uma revisão ordinária a cada dois anos e uma extraordinária a pedido do estado a cada ano. Então, se for necessário, será incluído no próximo a revisão. Então, se colocou só dois anos porque esse era o tempo que tinha de programação de concurso, que é 2023 e 2024. Então, é importante deixar isso claro. O deputado Betão coloca que a gente mandou um ofício ao senador Rodrigo Pacheto, que é verdade. O presidente do Senado se dispôs a negociar, vem se dispondo, insisto, qualquer ajuda nossa para o estado de Minas Gerais é fundamental. Não tem problema nenhum. As propostas que foram enviadas, elas não são do regime de recuperação fiscal. Elas se falam do indexador da dívida. E aí é importante fazer uma diferença entre estrutura de dívida e forma de pagá-la. São duas coisas distintas. O que a gente está propondo e que é uma forma de reduzir, influencia na forma de pagá-la, é um congelamento do pagamento da dívida e ainda ofertar federalizando a Codemig. Só que isso hoje não está em lei. Não tem lei para isso. A gente está propondo. Se o Congresso Nacional aprovar, seria maravilhoso. Mas é uma proposta. Não quer dizer que é uma proposta alternativa. O que isso quer dizer é que vai ajudar no pagamento da dívida. São duas coisas distintas. Como pagar a dívida e como ela é estruturada. Então, quando a gente pediu ajuda ao senador, ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para ajudar nesse propósito. Que, inclusive, nós já apresentamos ao ministro Haddad essa proposta. Aliás, essa não, outras propostas também. Temos nos reunido com o ministro Haddad. Semana passada estivemos lá. Eu, desde o ano passado, desde julho de 2022, desde antes de julho de 2022, o Estado vem negociando com o governo federal no âmbito de negociação do Tesouro Nacional, no Ministério da Fazenda. Então, há, sim, uma negociação por parte do Estado. Com relação ao deputado Jean Freire, a arrecadação de lítio. Foi me perguntado se eu tinha arrecadação desse ano. Eu não tenho essa informação aqui. Não é que eu não tenha a informação e me comprometi a arremetê-la. O que deu errado no Rio de Janeiro, no RRF do Rio de Janeiro. Há vários fatores, mas eu tenho certeza que se tivesse dado errado de uma forma em que fosse insolúvel, o Estado teria saído dele. Aliás, eu vou reafirmar. A adesão ao regime de reparação fiscal é uma adesão. Ela pode ser... O Estado pode sair dela a qualquer momento. Se ela é nociva, se ela é dramática, o Estado... Então, assim, os Estados estão querendo permanecer no regime. E a saída do plano é política, porque voltar ao regime de reparação fiscal agora. Eu, mais uma vez, vou colocar aqui. A gente tem que cumprir, tem uma determinação, uma liminar no STF que protege o não pagamento da dívida somente até o dia 20 de dezembro. Se a gente não tiver uma solução até lá, a partir do dia 21 de dezembro a dívida vai ser cobrada de forma plena. Esse é o motivo que não descartando a negociação política. Toda negociação política é importante. Só que a gente tem ali uma lei que determina que eu tenho que voltar a pagar. Com relação a... Minas abriu mão de 6 bilhões em concessão de ferrovias, eu não tenho essa informação, não saberia responder. A deputada professora Macaé, ela fala que a dívida não diminui, qual a vantagem de propor a negociação com o regime de reparação fiscal? Nesse caso, como eu falei, o regime de recuperação fiscal, ele não reduz dívida. Ele não reduz dívida. Ele simplesmente, ele coloca como uma forma de pagamento compatível com as condições do Estado. Em nenhum momento, ele reduz, ele perdoa. Isso em nenhum momento foi colocado. Ele adequa a capacidade financeira do Estado ao pagamento da dívida. E aí, a senhora colocou adesão ao RRF significa não realização de concurso público. Não. O concurso público é permitido no regime de recuperação fiscal, tanto é que tem previsto em 2023 e 2024 e só não tem previsão de mais concursos para frente porque ainda não estava planejado. Tão logo haja o planejamento, será incluído nas revisões do regime de recuperação fiscal. O deputado federal, Rogério Correia, o deputado coloca a negociação que foi mal feita. Foi uma negociação feita pelos 27 Estados. Foi uma negociação feita com o Tribunal de Contas da União, mediada pelo STF e ratificada no Congresso Nacional. Então, essa negociação não é que a gente quer abrir mão, não. Qualquer coisa que vier da lei Candir, o Estado está aberto. Agora, foi uma negociação em que foi discutida no âmbito do STF com o Tribunal de Contas da União entendendo a forma que a União pagaria com o Ministério da Fazenda e com o STF ratificando todo o processo. E aí, por cima, o Congresso Nacional aprovou a lei. Ah, você desistiu da lei Candir? Não, de jeito nenhum. Não é isso. A questão é que, naquele momento, era o que existia. Aquilo... Não é aquilo que se queria. Era o que existia. E tanto é que os 27 estados assinaram o acordo. Certo? Minas, hoje, é o que mais recebe da lei Candir, da negociação. Não, mas é o que mais recebe. Mas, deputado, dentro do que foi pago, dentro do que estava lá, é o que mais recebe. eu não acho... Mas, como eu estou falando, não foi uma negociação, pelo menos, a nosso ver, não foi. Com relação aos governadores de Tânia e Ido, nós temos ido lá. Semana passada, estivemos lá com os outros governadores. Nós temos tentado trabalhar isso. Insisto, nós não... nós apoiamos todas as situações, todas as possibilidades, a política, a técnica, todas elas que puderem ajudar Minas, nós estamos dentro dessas... Como eu falei, não deu certo nos outros estados, mas eles têm a opção de sair do regime a qualquer momento. Insistindo que todo apoio é importante. Felipe, por favor, com relação à questão. Não precisa encargos. Não precisa encargos. Não precisa encargos. Bom, tentando ser bem rápido também aqui, fui anotando algumas coisas que afetam mais a parte de pessoal, mas eu gostaria até de voltar um pouquinho até na fala do professor Cleiton, deputado professor Cleiton, sobre a nota da PGFN. Acho que é bom a gente deixar claro que o Estado não foi reprovado, não tomou bomba. O Estado está em um processo de negociação e isso fica muito claro na nota técnica da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Inclusive, quando a gente pega um dos itens citados aqui pelo secretário Gustavo, dos 14% de alíquota mínima de contribuição, o próprio trecho da nota técnica da PGFN deixa claro que o Estado tem ainda espaço para comprovações. Então, ela fala que o Estado tem que demonstrar que efetivamente cumpriu. Ela não falou que o Estado não cumpriu. e isso vale para todos os pontos que a PGFN colocou como não cumpridos. Isso é um trecho da nota técnica da PGFN, deputado. Ela fala que não há como saber se, de fato, a arrecadação alcança o valor correspondente atualmente a uma alíquota de 14%, motivo pelo qual é necessário que o Estado demonstre efetivamente. a nota técnica 31 da PGFN, a mesma que a gente estava discutindo sobre ela, inclusive sobre a parte de desestatização. O secretário também já comentou que não é necessária a privatização, isso inclusive a PGFN já acatou até na nota técnica que foi feita para o Estado de Goiás, então acho que é mais um item a ser debatido e que a gente consegue contornar na negociação que está sendo feita com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Também sobre não podermos ter novos convênios, emendas extras, acho que a secretária Luísa já foi bem enfática sobre isso na última reunião, de que todos esses valores que vêm sendo executados estão previstos dentro da despesa de custeia capital do Estado, então a gente tem projeções em cima daquilo que vem sendo executado, não tem por que se falar que não teremos mais convênios, não teremos mais emendas extras, à medida que os convênios atuais vão se findando, abre-se margem para assinatura de novos convênios. Sobre a colocação do deputado Aleco Pimentel, especificamente sobre a ausência de concurso público, acho que aí a deputada Lohane e a deputada Macaé também falaram um pouco sobre isso, só reforçando, a gente tem hoje dentro do plano aqueles concursos que já tinham aprovação definida internamente no governo e já tem autorização, inclusive, do COFIN para a sua realização, por isso que a gente não tem ali ainda 100% daquilo que vai ser feito. Mas, mais uma vez, reforçando, a gente já tem aí um concurso para 20 mil postos na educação que não estão dentro do regime, mas que está sendo executado a partir de análises internas e espaço para isso, da mesma forma que foi feita a convocação dos excedentes da Polícia Civil, daqueles 600 excedentes, a partir da demonstração de vacâncias e já há o compromisso do governo de manter essa lógica de continuar fazendo concursos caso haja a vacância necessária, não por conta do regime. Lembrando, mais uma vez, desde 2015, o Estado está acima do limite máximo permitido para a despesa de pessoal em relação ao RCL. Um pouquinho, a deputada Lohane também perguntou um pouco sobre os investimentos que a gente tem conseguido e geração de empregos decorrentes das nossas isenções. É bom só reforçar um número que desde 2019 já foram mais de 390 bilhões de investimentos atraídos, com uma expectativa de criação de 190 mil empregos até que a gente consiga concluir a instalação de todas essas empresas. Isso é, inclusive, corroborado pelos dados do Caged, que é divulgado pelo Ministério do Trabalho, que até então Minas já registrou um aumento de 768 mil empregos formais desde 2019. Então, ainda com uma expectativa de aumento disso até que a gente conclua a instalação dessas empresas em Minas. Sobre o vegetativo da folha, deputado, aí só reforçando o que eu comentei com o deputado Sargento Rodrigues, a nota técnica de pessoal traz a metodologia de cálculo, traz a forma como os números foram trabalhados, e aí acho que é bom só a gente tomar um cuidado conceitual. O crescimento vegetativo não pode ser analisado de crescimento de folha. O crescimento vegetativo é a projeção a partir de uma folha limpa, então ela não pode, por exemplo, considerar dentro dessa conta os 10,06% de recomposição que foram concedidos em 2022. Inclusive, se a gente pega o número informado pela deputada de 13% de aumento na saúde, ele corrobora com os números que estão na nossa nota técnica, porque os 10,06% de aumento de recomposição concedidos, mais os 2,87% de crescimento vegetativo dão exatamente os 13% que a deputada comentou enquanto ela estava mencionando sobre o tema. Sobre o deputado Betão, comentou uma fala do secretário Valadares de que os servidores não serão impactados, e mais uma vez o reforço do compromisso que já foi colocado aqui na última audiência pública de que não teremos nenhuma alteração no estatuto de servidores, no regime geral de servidores. Isso, quase todos os impactos disso já estão mensurados e já foram considerados como cumpridos, então não tem por que a gente falar em afetar servidores públicos. A gente... Como não vai afetar, secretário? A gente tem... Ô secretário, você tem um congelamento de nove anos, você tem a coragem de falar que não vai ser afetado? Deputado, a gente... Ah, peraí, deputado Gustavo Valadares fala uma bobagem lá, aí o senhor vem aqui na nossa frente... Mais uma vez. Você desrespeita a Assembleia. Mais uma vez. Não, não, me ajuda aí, secretário. Me ajuda aí, não. Eu vou desmontar essa parça aqui do regime jurídico. Daqui a pouco eu vou desmontar ela. tá na hora da fala de cada um. Deixa eu... Parça. Parça. É, só, só reforçando o que a gente tem previsto hoje no plano de duas recomposições inflacionárias em 2024, 2028. Sem garantia. Como já foi... Sem garantia. Deputado, como já foi mencionado na última audiência pública, é uma questão de caixa e não uma questão de exigências do governo. De caixa. De caixa. Então não tem garantia. É isso que eu venho afirmando aqui o tempo todo. É, deixa eu... Mais uma vez. Não estamos falando de exigência de nenhum tipo de exigência do regime de recuperação fiscal em relação a isso. O servidor não vai ser... Concluiu? É, concluído. É, só, então, concluindo, né, a gente tem um pouquinho sobre o porquê não seguir, o porquê seguir, mesmo que a gente tenha conversas paralelas sobre esse regime, né. Lembrando que a ADPF 983 do STF é o que define o nosso prazo de 20 de dezembro. Então, depende, inclusive, único e exclusivamente do governo federal, do Executivo Federal tomar essa decisão. A gente está com envolvimento, inclusive, de um alto poder. O STF é quem deu o prazo do dia 20 de dezembro para que a gente tenha homologado o plano. E, só lembrando, aí, acho que vale a pena a gente reforçar também, já foi bastante debatido, o impacto que os 14 bilhões vão ter dentro das contas do Estado, caso essa homologação não seja feita até o dia 20 de dezembro. Lembrando aí, e reforçando, as falas já do secretário Gustavo Valadares, que nada impede que o Estado faça a adesão a qualquer tipo de alteração que a gente tenha em relação a isso, após a sua adesão ao tal regime, o que aconteceu com o Rio de Janeiro, que aderiu à lei complementar 159 e alterou para a lei complementar 178. Presidente, Presidente pela ordem. Presidente pela ordem. Questão de ordem, presidente. para concluir para depois a gente continuar. Já concluiu, Felipe? Bom, acho que é isso. Presidente, até pedi à deputada Beatriz Sequeira uma brecha aqui, porque é pontual, presidente. Olha, é Felipe o nome do senhor, né? O senhor é subsecretário de planejamento. Ou o senhor acha que a gente é otário? De forma alguma, deputado. Não. Não. O senhor acha que a gente é otário? Ou o senhor acha que a gente não lê? Que a gente não estudou? Que a gente não viu as vedações? Que de dois em dois anos pode ser revista as vedações? O senhor sabe o que significa isso? Então, o senhor dizer aqui e repetir a fala de Gustavo Valadares e eu concordei com o Betão, eu estou aqui com a fala dele transcrita aqui, deputado Betão. Dizer que o servidor não vai ter uma vírgula a ser alterada. o senhor tem a desfaçadez aqui nesta comissão. Ô, Felipe. Deputado, em relação ao regime jurídico, que é o que nós estávamos discutindo, não temos qualquer tipo de... Nós estamos falando ao regime de destruição do serviço público. Nós estamos falando ao RRF. E o RRF, o regime jurídico, é um dos itens, dos dezenas de itens que está dentro do cômputo do regime de operação fiscal. Quando o senhor fala que não será afetado, o senhor podia olhar aquela faixa que eu coloquei ali, para o governador, os seus secretários, para o senhor, para o secretário de fazenda, para o vice-governador, foram 300%. Agora, nós temos carreiras aqui, como é o caso do DR, que já está há 15 anos. E aí vai ficar mais 9. Porque o senhor mesmo acabou de dizer aquilo que eu venho afirmando. Nem mesmo os 3%. Porque depende de crescimento da receita. Essa pergunta que eu fiz. Não tem garantia, nem mesmo dos 3%. Agora, não haverá uma vírgula de prejuízo? É o senhor zombado da minha cara. Olha, eu não faço, viu, Felipe? Eu quero aqui deixar muito claro para o senhor o seguinte. Eu não faço. Estou aqui nessa casa há 25 anos. Eu estou no 7º mandato, conduzido por servidor público. Eu devo o mandato a servidor público. E eu jamais vou deixar o senhor chegar aqui com essa cara de desfaçateza e dizer que não vai haver prejuízo. O senhor tem que respeitar a gente. O senhor tem que respeitar. Esse plano é furado. Esse plano é péssimo. Esse plano só vai prejudicar a política pública, o servidor, o cidadão vai arrebentar com o Estado. E o senhor tem a tranquilidade de chegar aqui. Não vai afetar o servidor. É porque o senhor já teve 300% de aumento. O senhor sabe quanto é que o senhor teve acima da inflação? 151% acima da inflação. Deputado, eu sou servidor público de carreira e os subsecretários não tiveram o mesmo aumento no vencimento que tiveram os secretários. Então, aí a culpa não é minha, não. A culpa é de quem elaborou o projeto. Só para deixar claro. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Já estou concluindo, presidente. Vocês tiveram 151% de aumento real. Real. E aqui vem dizer que não vai afetar o servidor, presidente. Me ajuda. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu havia pedido uma questão de ordem. Só para responder a fala do secretário Gustavo, presidente, que disse aqui que sem a guerra fiscal, Minas Gerais não teria desenvolvimento econômico. Então, a gente pode entender que a partir de 2029 o Estado vai acabar. Porque segundo o regime de recuperação fiscal é o fim das isenções. O Zema colocou isso no regime de recuperação fiscal. A partir de 2029 não tem mais isenção. Como que o Estado espera ganhar algum dinheiro então, secretário? Já que vocês acham que sem as isenções não se faz dinheiro nesse Estado. A deputada Beatriz permitiu que eu fizesse a questão de ordem em paz. Viu, Roberto? Tem ninguém achando ruim. Não tem que ser. Não tem que ser. Eu vou ter que se espedir aqui. É, se responde. Muito obrigado. Responde! 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 Estão suspensos os trabalhos por alguns instantes. Porque estão... Gustavo Barbosa gostaria de responder ao questionamento da deputada Lohana. Cadê? Lohana, quem é? A deputada... Lohana! Lohana! O que você quer responder? O Gustavo quer responder. O Gustavo não responde. O Deus está tirando, a barra vai voltar em volta. O Deus está tirando, a barra vai voltar em volta. A área já é nossa. Com a palavra o deputado Gustavo Barbosa para responder os questionamentos da deputada Lohana. O secretário Gustavo Barbosa. Deputada Lohana, com relação ao seu questionamento, se em 2029 o Estado parar de dar os incentivos conforme programado no regime de recuperação fiscal e que a gente não pode prescindir da guerra fiscal, na realidade, em 2029, todos os Estados terão que fazer isso. Não é uma situação só do Estado de Minas Gerais. Então, nós teremos igualdade de condições igual aos outros Estados. E esse é o motivo que, em 2029, a gente começa a fazer. É porque todos os Estados serão obrigados, de acordo com a lei complementar 1.60. Então, nós não estaremos fora da questão de buscar empresas. Só que a questão da guerra fiscal, ela começa a se encerrar em 2029. Esse é o motivo. Então, a gente entende, sim, que em 2029 continuaremos a atrair desenvolvimento econômico em função de ser uma igualdade de condições com todos os Estados. Com a palavra, a deputada Beatriz Serqueira. Pessoal, já é boa noite. Boa noite a todos vocês que estão num dia de greve geral, de paralisação, ou de mobilização, e que estão aqui, legitimamente, ocupando esse espaço. E um abraço muito especial a todos os profissionais, a todo o serviço público que esteve nessa última jornada aqui na Comissão de Administração Pública. Esta é a oitava reunião. A nona reunião foi aberta e suspensa. Foram oito reuniões extraordinárias para o governo tentar votar o regime de recuperação fiscal aqui na administração pública. Ele só não conseguiu porque vocês estavam aqui o tempo inteiro. Então, muito obrigada. Essa é a terceira audiência pública que nós participamos e somos autores, duas aqui na administração pública, uma na Comissão de Educação, tendo como foco entender os impactos do regime de recuperação fiscal na vida da população mineira, dos serviços públicos e dos servidores. Me permita, presidente, cumprimentar o secretário de Estado, Gustavo Barbosa, o secretário adjunto, o subsecretário, desculpa, subsecretário de Planejamento e Orçamento, o Felipe Magno, cumprimentar todos os colegas parlamentares, cumprimentar também, nós estamos aqui com a ilustre presença do deputado federal Rogério Correio. Permita também cumprimentar todos os dirigentes sindicais convidados a essa audiência, e daqui a pouco terão o direito à fala. Me permita, presidente, agradecê-lo, porque eu sou presidenta de comissão, então eu sei que quem determina o local das audiências, dos espaços da comissão é o presidente. E ontem, V. Exª assumiu o compromisso conosco de que essa audiência aconteceria nesse espaço, possibilitando a legítima participação de todas as pessoas que quisessem vir até aqui. Antes de entrar no debate de conteúdo, só queria explicar às pessoas em que momento nós estamos. A audiência pública, que começou às duas e meia, e agora o presidente suspendeu para abrir a nona reunião, que é onde está pautado o projeto de lei 1202 para votação. Ele suspendeu essa reunião marcada para as 18 horas, retomou a audiência. Como nós já havíamos dito, quando finalizar a audiência, a outra reunião já está aberta para votação do projeto de lei 1202 de adesão ao regime de recuperação fiscal. Vocês sabem, meu posicionamento, eu votarei contra, meu posicionamento é público, exatamente por isso e por todo o conteúdo do debate, nós fizemos obstrução aqui na comissão de administração pública. Então, eu quero chamar a atenção da importância de vocês continuarem conosco, porque após a audiência haverá a continuidade da reunião, em que está pautado para votar o parecer aqui na comissão de administração pública. Então, eu queria deixar esse ponto de alerta. Agora, presidente, vamos aos nossos debates. Primeiro, eu quero lamentar a ausência dos secretários de Estado. Acho, secretário, que o senhor ficou numa posição muito ruim, porque o senhor foi abandonado pelos demais secretários. O secretário de governo tinha que estar aqui. O secretário de governo é quem faz o debate político com a casa. Como é que o secretário de governo se ausenta desse espaço? Num dia que todos nós sabíamos que os secretários enfrentariam uma oposição com conteúdo e preparada para esse debate, e num dia de greve geral. É assim, é assustador a ausência da secretaria de Estado de governo. Não tem nenhum adjunto. Quer dizer, acho que não tem adjunto? Tem? Não. Mas o secretário tinha, era que está aqui. Senhor presidente. Ah, mas o secretário... Ah, adjunto está aqui. Obrigada pela presença. Mas o secretário tinha que estar aqui. A casa é política. Ele tinha que vir aqui fazer o debate com os deputados e deputadas. A secretária de planejamento de Estado não estava... Deixa eu só finalizar, secretário... O secretário Beatriz. O secretário Gustavo Aladar, secretário de governo, não foi convidado para essa audiência pública. Mas deveria estar aqui. Ele não foi convidado. Mas ele deveria estar aqui. Convidados compareceram. Mas ele deveria estar aqui. Ele deveria estar aqui. Porque quando a gente faz audiência, os membros que não são da comissão estão aqui. Hoje não. Hoje foi uma exceção à regra. Porque o senhor também foi abandonado pela base do governo aqui na casa. É só o senhor observar. Os deputados presentes aqui são em minoria. Isso é desleal. Isso é desleal. Porque falar sobre vaia, falar sobre xingamento... Porque eu também já vivi isso aqui no parlamento. Em outras circunstâncias. Mas isso é desleal. Porque em outras circunstâncias, a base do governo faz uma blindagem que a gente mal consegue fazer as perguntas para os secretários. Então, hoje, eu fiquei muito incomodada. Eu acompanhei a discussão. Acompanhei todos os colegas. Eu gosto de ouvir primeiro para depois falar. Mas, assim, tem erros políticos do governo aqui hoje. Deixar um secretário de Estado sozinho, a secretária de Planejamento e Gestão estava impossibilitada. O secretário de governo poderia ter vindo. Quantas reuniões eu recebo que o secretário tal representará a secretária tal. Isso é muito comum. E, se tivesse nos sido dito isso, nós entenderíamos. Estaríamos com mais secretários. Nós estamos falando do futuro da próxima década do Estado de Minas Gerais. Era um assunto para todos os secretários de Estado, de alguma forma, estarem presentes nesse debate. Então, eu queria fazer, presidente, essa consideração da movimentação que eu vi, da ausência. Tem ausência de líderes do governo aqui nessa audiência. Tem líder da base do governo que não está aqui. Então, é uma relação desleal, como é própria, porque tem líder que está aqui enfrentando o debate, que está aqui desde as duas e meia, que está aguentando o VAIA, que está aguentando as falas nossas, está nos aguentando a não sei quantas reuniões. Mas, tem líder que não está aqui. Então, acho que esse processo, ele foi um processo pedagógico, em relação a como o governo está se comportando. Eu quero ir aos debates, eu vou focar, secretário, nas questões relativas aos servidores. E quero fazer uma consideração. Muito grave o que o secretário, o subsecretário afirmou. O subsecretário afirmou, Felipe, de que estão atendidos, estão cumpridos os requisitos. Eu vou pegar a gravação, Felipe. Não pode vir aqui e dar uma informação à casa legislativa diferente do que está escrito. Você deu uma informação diferente do que está escrito. Isso é grave. Você está aqui representando o governador. E você deu uma informação à casa legislativa, a sua fala. Diferente do documento. Então, olha só a gravidade como. Aí vai se fazendo lives, podcasts, em que tenta manipular informações. Isso é de uma gravidade o que aconteceu aqui. O problema é que nós somos muito educados. Então, a gente marca a posição e o debate flui. Era para essa audiência sequer ter continuado na hora que o subsecretário dá uma informação que não corresponde à realidade. E eu vou entrar no debate exatamente de que não, não está cumprido. Cada ponto daqueles que dialogam com a vida dos servidores. Mas, antes, me permitam uma consideração. Olha a gravidade, professor Clayton, das questões que nós estamos enfrentando. Eu solicitei a nota técnica de número 25. O Partido Novo gosta de debate técnico. Eu vou fazer debate técnico aqui agora, não é isso? Então, vamos lá. Governo do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, gabinete do secretário, assessoria especial de recuperação fiscal. Nota técnica número 25. É uma nota técnica de 20 de setembro de 2023. A data está no final dela. Mostra aqui. 20 de setembro de 2023. Essa nota tem um número do processo que eu suponho, vocês me corrijam, mas eu suponho que tem a ver com o processo que tramita em Brasília. Vocês vão depositando a documentação de adesão ao regime de recuperação fiscal. Se não é esse número do processo, depois vocês só me falem, me corrijam, dizendo que não, esse processo é outra coisa, foi para tal lugar. Mas, aqui está vocês, a Secretaria da Fazenda. Eu vou ter muita paciência, porque nós vamos discutir conteúdo. Vocês estão aqui argumentando cada um dos pontos que vocês foram informados que vocês não estariam cumprindo. Aí, a gente vai na página 3 da desestatização, que é o descumprimento do inciso 1 do artigo 2º do parágrafo 1º. Olha o que é que eu li, deputado. Vou ler para o senhor. Está aqui, olha. Página 4. Para implementar a desestatização de tal empresa, aqui está falando da Codemig, o Executivo do Estado encaminhou a LMG, o PL 1203, recebido em plenário, no dia 12 de outubro de 2019, e em tramitação na referida Casa Legislativa desde então. Esse é um documento de 20 de setembro de 2023. Aí, eu perguntei à Casa Legislativa essa tramitação. O debate é técnico, nós vamos fazer o debate técnico. Eu vou achar. Eu vou achar que eu estou com muito documento aqui. Calma, achei. PL 1203. Vou direto para a última página. Arquivar, em conformidade com o artigo 180 do Regimento Interno, em 31 de 1 de 2003. Não tem PL 1203 em tramitação. Vocês estão informando a quem que existe um PL em tramitação? Vocês informaram alguém. Vou refazer a minha fala. Vocês, o governo do Estado, mentiu para alguém ao informar que está em tramitação, eu li tudo, na Casa Legislativa, o projeto que está arquivado. Se vocês acharem, abre aí agora o portal da Assembleia. Se vocês consultarem, em 1203 vai estar arquivado. Eu consultei ontem também. Vocês estão informando que está em tramitação algo. Vocês estão informando a quem? Um projeto de lei que está arquivado. Então, é grave essa situação. Agora, a gente vai voltar. Eu quero dialogar com a fala do professor Clayton, que foi quem trouxe a tabelinha que eu também utilizei ontem. porque o secretário adjunto, ele disse que estão cumpridos e que agora está nas tratativas. E você lê um trecho de uma nota que eu não consegui achar, se for a nota 131. Eu acompanhei ela aqui, o que você leu não está nela. Eu imagino que seja outra nota. Então, vocês vão me dizer depois. E aí, agora, eu quero conversar com quem está acompanhando essa audiência, que, por ventura, vê uma propaganda de uma live ou de um podcast em que os secretários, ali tem três secretários. Hoje, nós não tivemos a honra de três secretários conosco. Mas, nas lives, eles estão com o tempo para fazer lives conjuntas, três, às vezes, quatro secretários de Estado. Porque nós dizíamos que novas reformas serão feitas. E foi nos dito que não, que está tudo bem. Foi dito aqui agora, várias vezes. Aqui, nós temos o que está cumprido e o que não está cumprido. O artigo 2º é determinante para adesão. Vocês observaram que o secretário de Fazenda diz, se necessário, vamos até o judiciário. Olha a gravidade, se é que vai mesmo, de um governo que vai judicializar a adesão ao regime de recuperação fiscal. Eu não entendi essa parte. Porque as regras da Lei Complementar 159 e, posteriormente, alterada pela Lei Complementar 178, estão claras. E o artigo 2º tem que ser cumprido. E o que nós estamos alertando é a manobra do governo de não apresentar as mudanças que precisam para adesão, para tornar possível a aprovação na Assembleia. Mas, se nós votarmos adesão ao regime de recuperação fiscal, as coisas não, nós votarmos não. Eu voto contra. Mas, se a Assembleia aprovar o regime, as coisas não estarão resolvidas. Porque, além da votação da Assembleia, será necessário que o governo cumpra os requisitos do artigo 2º, parágrafo 1º, que não estão cumpridos. E eles não dependem todos do projeto de Lei 1202 e nem do projeto de Lei Complementar 38. A questão previdenciária, por exemplo, não está no 1202, não está no PLC 38. Então, não depende da tramitação. Nós teremos nova reforma da Previdência. O governo juntou a contribuição. Eu achei surreal. O governo juntou a contribuição de todo mundo, fez uma nota técnica. A nota técnica é o que nos falta. Número 3 de 2023. A nota tem uma página. E mandou lá para quem está analisando a adesão. Essa página é a tentativa de mostrar que, juntando todos os percentuais de contribuição, os valores de contribuição, vai chegar na média de 14%. A Secretaria, a Procuradoria Nacional, disse que não, que o Estado não demonstrou isso. A nota técnica, aí eu vou chegar na nota que fala sobre a Previdência, vai nos mostrar, se os meus papeizinhos estiverem continuados aqui, separando cada nota técnica, vai nos mostrar que será necessária uma nova reforma. E essa nova reforma atingirá muito mais aposentados e pensionistas que ganham abaixo do teto do INSS. Está escrito. Está escrito. Nós não estamos debatendo opinião. Está escrito. Eu vou achar e vou ler para vocês. Porque nas lives, nas lives, isso não é dito. Previdência. É o parecer. Sei. 1907. Está escrito. ao final dele, que é sobre a questão da Previdência. Eu não vou ler tudo, não, porque vocês... Porque a gente não... Enfim, não vou ler tudo, não. Primeiro, a posição. Durante todo o parecer, não foram atendidos ao menos três dos requisitos retrotranscritos. A questão previdenciária não está resolvida. Sim, terá uma nova reforma da Previdência. Então, o deputado e a deputada, ao votar favorável ao regime de recuperação fiscal, também está dizendo sim a uma nova reforma da Previdência que vai atingir, sobretudo, além de nós termos obrigados a aumentar a taxação, para aumentar a contribuição previdenciária de todo mundo, vai aumentar a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas que ganham mais de um salário mínimo e daqueles que ganham menos do que o teto do INSS. está escrito. Está escrito, no parecer. O segundo ponto, a questão da administrativa, que o governo afirma que nada mais precisará ser feito. Eu achei interessante a resposta do secretário que me respondeu em um outro momento, colocando outras alterações como se cumprisse o regime de recuperação fiscal. Não vale, secretário. As alterações que precisam ser feitas são para aderir. Não vale se lá atrás a gente perdeu alguma coisa ou não. Isso não pode ser contabilizado. Então, a síntese é, pega o contra-cheque de um servidor federal da União e pega o seu contra-cheque. O que está no seu contra-cheque e não está no contra-cheque do servidor da União, você vai perder. Essa é a regra do jogo, que está escrito nos documentos da procuradoria, que eu sempre esqueço o nome, geral da Fazenda Nacional. Esse debate é sobre isso. Por isso, o governo do Estado não quis apresentar o plano de recuperação fiscal na outra audiência. Por isso, o governo do Estado ficou quase cinco anos tentando que a Assembleia Legislativa aprovasse a adesão sem a gente ter acesso ao plano. Nós votaríamos algo desconhecendo o que aconteceria. E agora que a gente sabe o que vai acontecer, piorou. Então, quem votar a favor do regime de recuperação fiscal estará votando a favor de uma nova reforma administrativa. Eu sou de uma categoria que o PSDB já retirou muita coisa. Mas tem outras categorias que tem muita coisa no contra-cheque. Tem mais coisas que é a educação. Porque a educação ela foi escolhida como alvo do choque de gestão e nós perdemos muitos direitos. Então, tem pouca coisa no contra-cheque da educação. Mas de outras categorias que não tiveram subsídio como forma de remuneração, porque foi ali que nós perdemos, tem várias coisas no contra-cheque que serão todas ou a maioria delas perdidas. Então, é sobre isso que nós estamos falando, de uma nova reforma administrativa. está escrito, eu posso pegar aqui e fazer a leitura, porque a questão previdenciária eu já mostrei, eu posso ler. Aqui, não há, sobre previdência, não há como saber se de fato a arrecadação alcança valor correspondente atuarialmente a uma líquida uniforme de 14%. O governo conseguiu fazer uma nota de uma página para demonstrar que faz uniformemente. Nós vamos continuar aqui. E no caso do déficit atuarial, tem que cobrar contribuição de aposentados que receber menor do que o teto do INSS. E também não é só a questão da alíquota. Esse regime vai jogar aposentados e pensionistas na miséria, porque além de não ter as atualizações ou os reajustes ou a paridade, eles serão taxados de novo. Então, votar daqui a pouco a favor do parecer aqui na administração pública do regime de recuperação fiscal é votar para taxar aposentado. Ah, é a opinião da deputada? Não, está escrito que daqui a pouco o secretário vai nos dizer não, a gente discorda, a gente está batalhando, a gente vai até a justiça, o nosso entendimento é diferente. Mas, com todo o respeito, não interessa o entendimento nosso, interessa o posicionamento da procuradoria geral nacional. É lá que homologa, está se invertendo a lógica como se nós pudéssemos construir um regime melhor para a gente, como se qualquer emenda que qualquer colega deputado apresentar vai salvar alguém aqui. É adesão, gente, é adesão às regras que estão estabelecidas numa lei federal e que, portanto, não é passível de interpretação. Agora, nós estamos num jogo porque a gente está sofrendo o poder político e econômico do governo para tentar convencer servidor de que está tudo bem. Ele está tentando fazer isso porque ele não contava com a mobilização, com as paralisações, com tudo que está sendo feito. E o deputado não quer votar contra servidor. Não é deputado de oposição, não é deputado do PT. Todos os deputados aqui tiveram voto de servidor público. Todos os deputados tiveram voto de família de servidor público. Então, o deputado vai estar votando contra esse servidor, vai estar ferrando a vida desse servidor, da sua família, a prestação de serviço público. Eu poderia continuar, presidente, porque cada tópico aqui demonstra que não está cumprido. E eu acho que é preciso que quando as pessoas são designadas pelo governo para vir aqui, precisa ter o zelo com a verdade. Você não pode emitir a sua opinião quando ela está completamente diferente da realidade dos documentos. E é o que está acontecendo aqui. A gente ouviu que está cumprido, não está. Está escrito o que não está. E a gente tem depois uma nota da Secretaria de Estado da Fazenda informando a não sei quem que está em tramitação um projeto que está arquivado na Assembleia. Ou desarquivou? Desarquivou enquanto eu falei? Às vezes, desarquivou enquanto eu falei. É possível? Desarquivou o 1.203 enquanto eu estou falando? Quem nunca se sabe? Vai que as coisas se resolvem de forma mais rápida do que a gente está imaginando. Então, nós estamos com a nota da Secretaria da Fazenda dando informação errada para alguém. Não sei para quem quer não, porque só está o número do processo. Mas eu estou supondo que é desrespeito à adesão, porque a nota está respondendo essa nota sei de número 31. Já estou sabendo os números em tudo de cor. Professor alfabetizador é ótimo. Estou sabendo os números em tudo de cor. Eu não tive tempo de estudar o lítio. Vai ficar para a próxima audiência. A nota sei. Está dizendo que não está cumprido, não está cumprido. A única coisa que está cumprido. previdência complementar e parcialmente cumprido, gestão do Estado. O restante não está. Então, não é opinião. O documento que eu tenho, todos os deputados tiveram acesso. Não é um documento privilegiado. As informações que nós temos é de que o Estado não cumpriu os condicionantes da legislação federal para aderir ao regime de recuperação fiscal. e nós estamos alertando. Votar o 1202 que não contém as coisas que vão ser resolvidas aqui. Não contém. Votar o 1202 vai desgastar a Assembleia Legislativa diante da sociedade. Vai desgastar a Assembleia Legislativa diante de uma massa de servidor público, civil, militar, administração direta, administração indireta para quase nada. Porque o Estado, como não cumpriu os requisitos, terá que mandar um monte de projetos para a Assembleia e o que nós precisamos e com isso eu vou encerrar, presidente, nós precisamos de liderança. Nós precisamos de um governador do Estado que entenda que ele precisa defender os interesses de Minas Gerais e fazer os diálogos necessários. Vocês acham que quando era coordenadora do Sindicute eu gostava de reunir com vocês? não gostava. Eu tenho esse direito de sentar com quem eu gosto? A maioria das reuniões era toda constituída por homens. Só a nossa comissão que era de mulheres, do Sindicute. Eu gostava. Vocês acham que eu gostava por quase 10 anos? O senhor era deputado esse tempo todo? Já? É, mais ou menos. Por quase 10 anos eu não tinha que bater na porta de cada deputado aqui e pedir... Rodrigues, quantas vezes você já me viu batendo na porta do seu gabinete? Deputado, somos ajuda nessa emenda? Somos ajuda a votar essa proposta? Vocês acham que eu gostava de ter que conversar e pedir para deputados que depois destruíam a vida da gente? Eu faço tudo que eu gosto quando eu estou num lugar de representatividade? Eu faço de acordo com o meu humor do dia? Não. Representatividade quer dizer você entender qual é o seu lugar, quem você está representando e você ter zelo pelos seus representados. E é isso que o governador não entendeu. Ele representa Minas Gerais. No dia 2 de janeiro ele tinha que, até agora, mandar uma cartinha para o presidente do Senado, 31 de outubro. 2 de... Cartinha. Ou no WhatsApp que é melhor, inclusive, é mais rápido de chegar. Uma cartinha. Não liga. Como é que o governador do Estado não pega o telefone e liga para o presidente do Senado? E liga para o presidente da República? E liga para o presidente da Câmara dos Deputados? E liga para o ministro mineiro que está no ministério que é o único ministro mineiro? Não liga. Não manda um WhatsApp. Nós estamos reduzidos a isso, gente. e reduzidos a isso, nós vamos avançar. Estou finalizando. Nós vamos avançar com a recuperação fiscal chancelando o não político. É isso mesmo que nós vamos fazer daqui a pouco? Nós vamos chancelar o não político que vai entregar 13 unidades. Quem vai explicar para a população que os hospitais da rede FEMIG deixaram de ser públicos? que votar a favor do regime de recuperação fiscal é votar a favor da entrega de 13 hospitais para amigos do governo. Porque os editais das OS são feitos sob medida. É só vocês pesquisarem por que o primeiro edital de privatização do hospital regional de juiz de fora foi cancelado. Porque tem a vírgula que é só uma OS ou uma OSIP que consegue atender. Quem vai explicar para a população que ela perdeu 13 hospitais regionais da rede FEMIG? Quem vai explicar para a população quando ela perder a escola que vai passar a ser administrada por uma biboquinha que cria um CNPJ? Deputado, põe o seu filho e o seu neto numa biboquinha criada por CNPJ? Não. Então, para que tem que querer para o filho do outro aquilo que você não faz para você? Porque você não quer. E eu não defendo que faça. Tem que ter a melhor escola de qualidade. votar a favor do regime de recuperação fiscal é isso. Votar a favor do regime de recuperação fiscal é votar a favor do caos do sistema socioeducativo. Porque a privatização vai ser geral e vai se tornar um negócio. Cuidar dos adolescentes em Minas Gerais vai se tornar um negócio lucrativo para um pequeno grupo. Um pequeno grupo. Como quando a próxima barragem estourar e as próximas pessoas forem assassinadas pela próxima mineradora, quem vai explicar o sucateamento dos servidores do meio ambiente? Que não tem carreira, que não tem salário e que vão acabar. Porque 10 anos de regime de recuperação fiscal quer dizer que o servidor público vai acabar. Quem vai consolar as famílias? Quem vai fazer hashtag somos todos com vocês? Mas votou a favor do regime? Destruiu o sistema de fiscalização? Como é que vocês acham que a Secretaria da Fazenda, os servidores efetivos vão aumentar a arrecadação? Não tem política para servidor efetivo. O processo avassalador de destruição do serviço público. Eu agradeço a vossa excelência e eu finalizo, presidente. Obrigada. do deputado Beatriz Presidente. Eu prorrogo essa reunião por até mais duas horas dentro do regimento. Vou passar a palavra para o secretário responder as perguntas da deputada Beatriz Serqueira e depois para o deputado Sargento Rodrigues e aí nós vamos... Obrigado. da encerramento da nossa reunião. Com a palavra, deputado. Deputado, desculpa. Deputado, deputada, com relação a essa nota técnica com origem na Secretaria de Fazenda, eu queria colocar para a senhora que foi um erro nosso. Foi um erro da... não, dessa que a senhora colocou primeiro com relação a... é, no 203. Foi... reafirmando... reafirmando, reafirmando que foi um erro da Fazenda e o direcionamento o direcionamento da nota técnica foi para a Advocacia do Estado. Foi para a justiça. A senhora perguntou. com relação a senhora a senhora colocou judicialização de adesão ao RIF. Isso não é... não é... não, sim, mas a senhora estranhou o fato de haver possibilidade de uma judicialização. Eu vou exemplificar, a Goiás entrou com uma ação em que ele não concordava, judicializou e entrou no regime exatamente em função da judicialização. Então, não é um ineditismo, é uma informação que a gente tem e que a gente acha que é importante e passando para a senhora com relação ao esclarecimento. Com relação à nota técnica na Previdência, é uma... eu realmente acho que é uma interpretação da senhora que exige uma nova reforma previdenciária. Eu tenho a certeza absoluta, até porque tenho uma certa formação. Vamos deixar o secretário falar, por gentileza, para a gente ouvir. Responder à deputada Beatriz Arqueira. Então, continuando, deputada, a gente entende que está, sim, contemplado e eu vou insistir, o parecer que está apresentado a PGFN não é terminativo, faz parte de uma negociação entre o Estado e o Ministério da Fazenda. Ele não é terminativo. Quando termina, então, secretário? Quando termina, dá homologação, quando ele for homologado pela Presidência da República. E se não for homologado? Exatamente por não cumprir esses condições. Mas aí, como eu falei, primeiro, assim, os pontos que a senhora colocou, eu acho que foram importantes esses pontos que a senhora colocou, eles estão sendo atacados ou através da aprovação do PL 1202 ou se houver a aprovação, se houver a aprovação, é óbvio, e com relação ao Codemig. Então, são pontos que estão sendo atacados que a gente entende que estão sendo cumpridos. Então, deixando claro, assim, nós não entendemos dessa forma. Não é uma questão, nós entendemos. Quando a PGFM coloca aqui, ela está justificando, ela está motivando o entendimento dela, o que nos permite uma réplica, que é o que a gente está fazendo. Então, eu vou insistir, o parecer da PGFM não é terminativo sobre o regime de reparação fiscal. Não quer dizer que ele será negado. Eu vou insistir, ele não foi negado. Ele não foi negado. Ainda está. E ele, até o momento da homologação, ele terá esse processo de aperfeiçoamento. secretário, então, não seria melhor nós aguardarmos, eu entendi, vocês encaminharam o plano em maio, em junho, teve esses todos não cumpridos, não cumpridos, 30 de junho, vocês estão na réplica, aguardando a tréplica do Ministério da Fazenda. Então, vamos aguardar a tréplica para dar sequência? Não, mas a tréplica, não, a gente vai saber o que nos espera. Desculpa, deputada, não, a nossa avaliação não é essa, a nossa avaliação tem que ser feita o mais breve possível, é a nossa avaliação, a gente entende que dia 20 de dezembro, mas, tem prazo para essa tréplica chegar? Não, nós estamos sinalizando, tem coisas que dependem, inclusive, daqui, o que está sendo debatido aqui. Não, mas o que não depende? A gente vai mandar, ainda a gente vai mandar esse mês ainda, então, a gente tem a certeza do que está falando, obviamente, depende sim, os pontos, os pontos, a área que o senhor colocou, depende da aprovação do PL 1202, então, não é que está, não é que, são pontos, deputada, eu posso discutir aqui, nós são pontos que estão previstos no PL 1202, isso daí eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza disso, então, a questão é o seguinte, nós temos um limite de data, 20 de dezembro, então, é isso que está nos colocando nessa situação, eu vou insistir, qualquer ajuda, ela é bem-vinda, qualquer uma, então, as questões que a senhora colocou, a senhora tem a visão, e eu vou insistir, não é terminativo parecer da PGFN, ele permite uma réplica e depois tréplica, da própria PGFN, sim, permite sim, e é isso que vai acontecer até a homologação, obviamente, se o plano for aprovado por aqui. com relação ao regime do servidor, cobrar, a senhora falou também, a questão de cobrar abaixo do teto do INSS, na realidade, hoje, o Estado de Minas já cobra, nós cobramos abaixo do teto do INSS, então, esse tema foi contemplado, já fizemos, por isso que a gente insiste, que não haverá outra reforma de previdência, queria deixar isso bastante claro. O regime do servidor, eu vou passar para o Felipe, para ele se pronunciar. Deputada, acho que só reforçando que eu não estou falando nada diferente do que está escrito, então, mais uma vez, na fala do secretário Gustavo, a gente está em momento de tréplica do governo, e especificamente sobre as questões de pessoal, o regime hoje exige que sejam atendidos três dos quatro critérios que são colocados na lei, e os quatro que o secretário Gustavo já até leu aqui, então, extinção de adicionais, quinquenos e trintenários, já estão extintos desde a Menda Constitucional 57 de 2003, então, não existe se falar em nova lei para extinguir adicionais quinquenos e trintenários. Deixa eu entender, deputado Sargento Rodrigues, deputado João Magalhães, deputado Anayara, deputado Zé Laviola, meus colegas aqui, a minha esquerda, o governo está argumentando, eu tinha entendido isso na fala do secretário, mas aquela coisa de ter a certeza, porque eu sei que quando eu falo uma vírgula errada, a minha vírgula errada, ela ganha uma grande dimensão, eu tinha entendido isso que o senhor está dizendo na fala do secretário, o governo está argumentando que a reforma administrativa do Aécio em 2003, com a extinção de adicionais por tempo de serviço, cumpre um requisito de uma lei complementar de 2017 e depois uma lei complementar de 2021, é isso. Eu entendi certinho? É isso, sim. Se é uma lei que cumpre os requisitos, não importa a temporalidade dela, na verdade. Eu tinha falado mais cedo e eu fiquei na dúvida. Da mesma forma seguindo, então, o segundo ponto, das medidas de pessoal, que seria a conversão de férias-prêmio em espécie, também já extinta, desde o... Já se paga só aquelas percebidas até 1994, então, também resolvido. Promeção e progressão exclusivamente por tempo de serviço, também já resolvido. O artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Estadual, já traz a vertente da avaliação de desempenho, então, a gente não fala mais em promoção e progressão exclusivamente por tempo de serviço. E o último item, o fim da apostila, que também, desde fevereiro de 2004, já foi excluído pelo artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 14.683, de 2003. Então, a apostila só foi direito daqueles que tiveram os cargos até 29 de fevereiro de 2004. Eu entendi, agora eu entendi aquilo que vocês não escreveram em lugar nenhum. Eu só quero dizer que agora eu entendi aquilo que em todos os documentos que eu li, eu tenho esforçado para ler, não estou fazendo mais nada, gente, só fica aqui, não faz nada, só fica aqui fazendo enfrentamento ao regime de reparação fiscal. Eu não li, essa é uma pergunta, então, pode, presidente, perguntar? qual é o documento do Estado que está escrito isso que vocês estão falando? Todo isso que eu tirei está na nota técnica 25 da Fazenda que a senhora acabou de mencionar. Vamos pegar a nota técnica aqui. E também no parecer da AGE. Não, eu vou ver aqui mesmo a nota técnica, eu estou com ela aqui na mão. Agora, o que eu entendi, gente, olha só, o governo está usando a... Viva o Aécio, não é? Desculpa a ironia se eu me perdoa. A reforma administrativa do Aécio, gente, 2003, o primeiro choque de gestão, eu estou impactada porque agora eu entendi a lógica do governo. O governo está usando a reforma do Aécio de 2003 para justificar uma... As regras do artigo 2º para o 1º da lei complementar 159 e 178. Gente, vai ter nova reforma? Vai ter nova reforma? Porque a regra é o que você precisa fazer para... É o que você precisa fazer para... Se na outra vida você fez alguma coisa, está resolvido na outra vida. 2003 é outra vida. Não tenho dúvida. Haverá nova reforma administrativa. Mas eu entendi a lógica com as quais vocês estão trabalhando e acho que ficou claro para todo mundo agora. Agora a gente está entendendo quando o governo fala não, não vai precisar de mais nada. A nota técnica, vocês também me explicaram que é uma nota técnica que está fazendo é para a GE. Então, nós estamos em casa, né? O que importa é a Procuradoria Nacional entender dessa forma. e ela não está entendendo. Por isso que está escrito não cumprido. Vocês entendem? Eu entendi o argumento aqui. Nós estamos conversando em casa. É a Secretaria da Fazenda com a Advocacia Geral do Estado que falou para a Assembleia. As notas estão aqui. Eu vou ler detidamente daqui a pouco. Mas, não importa o que a gente pensa. Porque não é a gente que faz a regra do jogo. É a Procuradoria. E a Procuradoria já disse que não está cumprido, gente. É isso que eu queria chamar a atenção, deputado. Eu não estou aqui marcando posição. Está escrito. Não está cumprido. Então, na hora lá, vamos no cenário pessimista, né? Que a gente faz planejamento estratégico. Cenário pessimista. A Assembleia aprovou o regime de recuperação fiscal. Aí, quando chegar na hora de homologar, não vai homologar. Porque esse requisito não está cumprido. O que vai acontecer? Vai ter que ter as alterações para subsidiar a homologação. Só está invertendo a lógica. Vocês estão acompanhando? A gente está se assinando. Agora, eu compreendi. A audiência é boa para isso. Porque aí a gente vai entendendo como é que o governo está se organizando. Quer falar? Gente, eu estou de cara. Não, eu entendi. Presidente. Uma palavra para o deputado sargento Rodrigues. Ele tem três questionamentos. Tem, sargento? Três, presidente. Três? Vossa Excelência vai ver. Presidente, antes de iniciar os questionamentos, eu quero aqui pedir à deputada Beatriz, eu tive o zelo de ler essa nota com muita atenção mais cedo. Mas as armadilhas continuam. Então, as interrogações que a deputada levantou aqui é porque há armadilhas e a gente vai deixar isso claro que há armadilhas. Vamos provar por A mais B que há armadilhas naquilo. O que o governo fez na prática? O governo, ele pensou, olha, eu vou ter dificuldades de vender Copasa e Semig. Não, então não vamos botar a PEC agora não por causa do referendo. Eu votei pelo referendo lá no primeiro mandato. O que o Rogério Corrêa falou aqui? Eu estava aqui, eu votei para que houvesse o referendo na época que o Itamar estava no governo. E a gente vai percebendo como é que o governo joga. Ah, não, agora não precisa da Codemig. Realmente, eu li a nota, o 1203 está dando como está tramitando e o projeto não está tramitando. Então, ela acertou. Só que o governo não também falou para a Secretaria do Tesouro Nacional, o professor Cleito, que o 1202 não poderia abarcar todos os projetos, todas as leis e atos que exigem o artigo 2º da Lei Complementar Federal 157, porque tinha que desmembrar. Aí desmembrou no PLC, no PLC 38. que é, que fixa a despesa do teto, a despesa primária do teto, que é outro projeto e que a Secretaria do Tesouro Nacional também não sabe que está tramitando o projeto. Por eles, estava tudo ali dentro, os leilões, o teto, a redução dos benefícios fiscais, para ele, estava tudo ali resolvido. Então, não está. A coisa ficou bem mais complexa e complicada para o governo. quero dizer aqui ao secretário Felipe, que ele falar que está numa nota X, ele não respondeu até agora, como dia 24, não responderam a Beatriz Serqueira, quando ela questionou sobre a evolução da, da, o chamado crescimento vegetativo da folha. Hoje, elas vieram aqui de novo, o Felipe, o secretário julgou para o Felipe, o Felipe falou, não, está ali na planilha X, não falou a forma, na metodologia. chegou aqui até esboçar conceito, mas não respondeu. Até agora, está sem resposta. Eu vou pedir a assessoria para as três perguntas, eu gostaria muito de vocês prestassem atenção. E vai para o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa. A primeira lâmina, por favor, apresenta lá que é a apresentação dele. Primeira lâmina. Vou pedir o pessoal nosso para colocar. Vai, olha lá. Secretário, onde o senhor trouxe os mitos do regime? Política de remuneração de pessoal. Aonde? Está lá, a revisão geral anual não é vedada. É isso aqui, secretário, eu grifei. Está lá em verde, está em destaque. A revisão geral não é vedada. Primeira pergunta, secretário. Vamos fazer passo a passo para não ter erro. Eu queria que o senhor explicasse aqui, secretário. o que o senhor entende de revisão geral anual? O que que é isso? E por que que ela não é vedada? Queria que o senhor explicasse, secretário. Revisão geral é quando você dá para todos os servidores o mesmo índice de reajuste. E aí a questão de não é vedada porque a partir do momento que ela está ressalvada no plano, ela pode ser dada. É por isso. Isso a gente chamaria do IPCA que o governo utiliza? É isso? Não, eu estou falando de índice percentual igual para todos. Igual para todos. Estou falando de índice de revisão para todos os servidores. Isso aí. Tá. Espera aí, gente. Espera aí. O secretário. Eu estou aqui, secretário. com isso aqui, o senhor entende bem. Eu estou aqui com o terceiro quadrimestre de relatório de gestão fiscal. Aqui fala, secretário, que a despesa corrente líquida em dezembro, em dezembro de 2022, era do comprometimento de 48,44. Se o senhor quiser, eu empresto a folha para o senhor. Isso é do governo. O governo que faz. 48,44. O limite prudencial é de 46,55. Já no primeiro quadrimestre de 2023, atingiu 49,32. Abril. Secretário, como é que o governo conseguiu mandar para essa casa, secretário? Ou melhor, conseguiu pedir à mesa da Assembleia e não mandou até hoje a questão do impacto? foi por isso que a Concanate ingressou com a ação judicial. Secretário, se está acima do limite prudencial e o período alegado de 2007 a 2022, a inflação era de 147%, como é que o governo fez esse pedido para que fosse apresentado e o governador sancionou no dia 2 de maio, já com o primeiro quadrimestre. Secretário, havia ali a lei de responsabilidade fiscal e logo em seguida o senhor estava entregando no dia 31 o plano. Secretário, não tem espaço para dar aumento nem para o senhor, nem para o governador, nem para o secretário. Como é que o senhor conseguiu conciliar isso no plano de recuperação fiscal? porque estava acima do limite. Eu provei para o senhor que eu estou com os dois relatórios. O relatório, o terceiro quadrimestre de 2022 está aqui, 48,44. Até aqui, secretário, o senhor poderia dar inflação. Até aqui, podia dar inflação. Com o primeiro quadrimestre, o senhor também poderia dar inflação. Mas os senhores concederam a si mesmo não só o 147 do período 2007 a 2022, mas 151% de aumento real. isso não estaria vedado na proposta que o senhor defende do regime, secretário? Deputado, esse, como foi colocado, já colocado, está, sim, numa situação que foi debatida. No microfone, por favor. Ele está dentro de uma situação debatida aqui, aprovada por essa casa e que a gente estava contemplado no regime de recuperação fiscal, nas despesas correntes da recuperação fiscal. secretário, esse é um assunto, secretário, não sou economista, não, sou advogado. Mas eu estou labutando aqui tem 25 anos. Eu vou repetir para o senhor. Inflação, os senhores poderiam ter dado para os senhores que era de 147 o período. O senhor quiser, eu também tenho aqui a apuração. Está aqui. Os senhores deram 150% nem a lei de responsabilidade fiscal permite e nem o próprio regime. Que malabarismo o senhor conseguiu fazer para que o senhor pudesse levar isso para o plano? Isso é malabarismo. Deputado, não foi malabarismo, foi, nós estávamos amparados em uma avaliação jurídica do processo que foi colocado. Bom, aí, gente, aí o artigo 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal foi julgado numa lata de lixo. Aí já não serve. Foi isso que eu fiz aqui com o secretário. Primeiro, olha aqui, é o mito, é o mito que o secretário trouxe. Quer dizer, para nós é mito, para o servidor é mito, para eles, aí pode tudo. A segunda lâmpada, por favor, segunda pergunta. secretário, todas as vedações, isso é do senhor, viu, o senhor apresentou, todas as vedações podem ser ressalvadas. Beatriz, por gentileza, você e professor Cleito, todas as vedações podem ser ressalvadas no plano que será revista de dois em dois anos ordinariamente. O que o senhor chama de todas as vedações, secretário? Detalhe para a gente que isso é importante para a nossa compreensão. As vedações previstas no artigo 8, carros que estão lá escritas. Se você faz as ressalvas frente àquelas vedações, é sim possível estar inserido no regime de reparação fiscal. Bom, todas as vedações podem ser revistas, lá no artigo 8. Bom, perfeito, perfeito. Então, agora nós vamos lá, nós vamos lá no artigo 8. Vamos lá no artigo 8. Artigo 8. Eu já li essa lei, secretário, pelo menos umas duzentas vezes. Talvez mais. Então, vamos lá. São verdades ao Estado durante a vigência do regime de operação fiscal. A concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste, adequação, de remuneração de membros do poder ou de órgão, rei e servidores, empregados públicos e militares, exceto aqueles provenientes de sentença judicial, com trânsito em julgado, ressalvado ou disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição da República. Criação de emprego, função que implique aumento de despesa, alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvadas reposições, cargos de chefia e direção, contratação temporária, realização de concurso, criação, majoração, reajuste, adequação, auxílios, abônus, verbas, ou seja, reestruturação de carreira. Deputada Beatriz, quando eu falo que o plano tem muito mais armadilhas que nós possamos imaginar, é o seguinte, se eu posso rever as vedações de dois em dois anos, eu posso mexer na estrutura de carreira. E estrutura de carreira implica o quê? Reforma de quê? Reforma administrativa. É aí que mora o perigo e as armadilhas que muitas vezes eles vêm aqui explicam uma parte, mas não explica a outra. Não explica o restante. Então, secretário, por mais que o secretário, o subsecretário Felipe venha aqui tentar dizer, ah, não, ele veio repetir as falas do Valadares, achando que o Valadares estava com o guarda-chuva aberto, que ele estava com toda razão, que não vai haver uma vírgula de alteração. Presta bem atenção, se eu posso alterar a estrutura de carreira, se eu posso, porque são vedações e de dois em dois anos eu posso alterar, é só eu fazer uma compensação de outra forma? É isso que o plano fala. Então, é maldade com servidores. Então, eu posso alterar a estrutura de carreira e eu posso trazer outra reforma. Eu já pedi à secretária de Planejamento e Gestão e pedi ao secretário Gustavo durante a primeira fala, falou, secretária, por que a senhora não pede para tirar a PEC 57 e o PLC 48, que é o que eles desmembraram da reforma da Previdência, votou a reforma e por que, inclusive o deputado Dalmo, a gente muito atento, nós fizemos 48 horas de obstrução lá naquela reforma, o deputado fatiou, falou, não, peraí, aí é pesado demais, reforma administrativa e Previdência de uma vez, fatiou. a PEC 57 e o PLC 48, um varre e terço de construção, outro de nível de estatuto. Está aí até hoje. Ela pode ser desarquivada. Então, daqui a dois anos, eu vou fazer outros termos, porque aí eu posso mexer com o estatal de forma diferente, eu posso tratar de codemigo diferente, eu posso mexer com copaz e eu posso mexer na carreira. Então, quando a gente fala que a gente estuda, Felipe, não me venha aqui dizer que servidor não sofrerá uma vírgula de prejuízo, que aí é zombar da minha inteligência. Olha o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos aqui um servidor participando da última audiência pública na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e isso aqui estava lotado. O que o servidor falou lá? Olha, aqui são oito anos de perda inflacionária, 60%. Nós fizemos um cálculo, um cálculo simples, eu não sou matemático, mas eu aprendi com a minha professora de matemática, alguma coisa. Nós teremos, no mínimo, uma perda inflacionária de 55%. E o pior, e o pior, senhores servidores, senhoras servidoras, se lá na frente me aparecer um governador, por mais bozinho que ele seja, ele jamais vai repor essa perda. Porque ele vai falar, não, isso aí não é meu, não. Eu não pago essa conta, não. Então, nós estamos amargando. Então, esse ponto, deputado João Magalhães, esse ponto, não dá para engolir. Não dá para engolir. Agora, vamos na terceira, presidente. Eu já caminho para, já concluo. A terceira. Secretário, eu sou lá, trouxe aqui, porque o regime de recuperação fiscal é necessário. Olha aqui, a defesa técnica. Só esquece da política, né? Para alcançar o equilíbrio financeiro do Estado, primeira, primeira círcula de cima, continuar pagando o salário dos servidores em dia, como se fosse favor. Quitar os acordos da AMN, Deposicial. Aí o senhor colocou embaixo, fazer novos investimentos. Manter os investimentos sem saúde, educação e segurança. Que investimento? Qual a origem da receita de novos investimentos? Quais são? Quais aras? Estimativa de valores. Quando? O senhor está falando em investimento com o salário aqui, com a secretária do planejamento, falou em desequilíbrio financeiro várias vezes. O senhor está falando em investimento? Para quem está abrindo mão de receita de mais 3 bilhões? Então, gente, vai investir como? Se o déficit previsto na LDO para o ano que vem é de 8,09 bilhões. E aqui ficou claramente, claramente, o próprio Felipe admitiu, se houver crescimento é o 12,3%. E aí veio o Varadás e falou assim, não haverá uma vírgula de prejuízo. Fala assim, é que os deputados da Comissão de Administração, porque é tudo bobo. Eles não lêem projeto, eles não lêem a lei, eles não pegou a planilha, a apresentação, eles não fez questionamento, não sentou com a consultoria, fez nada. Eles estão ali só para fazer teatro, deve ter pensado assim. Eu vou deixar aqui um recado para o deputado Gustavo Aladás, secretário de exercício. Secretário, se o senhor quiser vir aqui fazer o debate, pode vir, mas lê. Lê a lei complementar o 5,9, mas várias vezes, tá? Lê a apresentação que foi feita aqui no dia 24, lê o projeto, porque quando eu falei aqui para o secretário mais cedo que as isenções fiscais eram os três primeiros anos, ele falou, não, deputado, só em 29, mas já está aqui no parecer dessa comissão, é nos três primeiros anos. Ah, não, mas alterou, mas espera aí, aí o governo está assessorado por quem? Cadê toda a estrutura governamental? Então, deputada Beatriz, professor Cleito, eu concordo, presidente, dizendo o seguinte, o plano é cheio de armadilhas, quanto mais eu leio, mais prejuízo eu vejo. Agora, o que me deixa indignado, secretário, é porque o senhor foi lá no Rio de Janeiro e defendeu esse plano e lá agora está lá a bomba estourando na mão do governador Cláudio Castro. Sou eu não, eu tenho aqui a transcrição da fala dele e tem entrevista dele. O do Rio Grande do Sul está pedindo a União bater na mesma porta e é o mesmo plano que o senhor defendeu lá. O senhor vem aqui tentando defender o plano de qualquer jeito, sabendo que não vai dar certo. sabendo que é o abismo que só vai julgar. E aí, os deputados vão chancelar. Eu encerro a minha contribuição, presidente, dizendo o seguinte, dizendo ao secretário, primeiro, que esse projeto deveria parar aqui, aguardar, ele deveria aguardar. Nós vamos aguardar quinta-feira, pelo menos, pelo menos na quinta-feira, o presidente desta casa, que está imbuído com esse sentimento, porque há cerca de 20 dias atrás, o presidente Tadeu Leite, Tadeu Martins Leite, lembra? Lembra? Martins Leite? Partins Leite, deu uma entrevista na primeira manifestação lá do governo e falou assim, olha, o plano é pior do que imaginamos, não há solução. E a solução, secretário, não será por esse tecnicismo que o senhor, que o senhor Felipe, que é secretário do Planejamento, que é do Gustavo Aladás, eu não vou falar em tecnicismo, porque até agora ele não leu, ele não leu o plano, ele precisa ler o plano. Esse tecnicismo só nos leva ao mesmo abismo que o senhor colocou o governo do Rio de Janeiro, aonde o senhor foi secretário de Fazenda. Só. A solução, secretário, pelo menos o senhor, e aqui eu tenho que fazer um reparo, pelo menos o secretário teve humildade, de vir aqui e dizer, falou, olha, realmente se tiver outro caminho, nós estamos abertos ao diálogo, realmente a política, porque é a política, secretário. Não será, ninguém paga essa dívida, ela é impagável. Há juros no contrato, que o senhor chamou de serviço da dívida, atrelado nos contratos que a dívida hoje está. IPCA mais 4%, não paga nunca, nunca. É nós sabemos que nós vamos caminhar para o abismo. E aqui os deputados que acompanham a base falando, vão todo mundo. Aí eu levo os que querem e os que não querem para o penhasco. Então, presidente, eu quero dizer o seguinte, a solução é política, ela passa pelo presidente da Assembleia, pelo senador Rodrigo Pacheco, eu já falei isso, ó, há semanas atrás, e eu espero, secretário, que o senhor leve essa mensagem para o governador Romeu Zema. Nós não aceitamos que ele leve o Estado para o buraco. Sabe por quê? Vou repetir, daqui a três anos ele deixa o Estado. Ele é bilionário, ele vai cuidar das finanças dele. E quem vai se... que o Estado, isso aqui é uma questão de Estado, não é de governo. governo passa. Essa é a questão de Estado. E ela precisa ser resolvida com o olhar de estadista, e não de um privativista, de uma meia dúzia de pessoas do Novo que só está lá para entregar o Estado. Então, nós não aceitamos. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Eu agradeço a presença do secretário Gustavo Barbosa e do Felipe Magno pela participação. Vocês já estão... Obrigado pela participação, de estar aqui na sua audiência. Suspendo a reunião por alguns instantes para entendimentos com os membros das comissões para a gente... para entendimentos. daquele microfone... daquele... que pode vir para casa. Pode, pode. Então, nós vamos encerrar aqui. Vamos lá, então. Vamos agora ouvir os convidados. Eu vou chamar nominalmente cada um. Eu queria abrir lá embaixo. Espera no quadro, gente. Só um instante, por favor. Vou suspender de novo. Emerson Silva de Oliveira, presidente do sindicato de servidores da Polícia Civil. Está aí? Não. Não? Assim que a Camila chegar, vocês me avisam. Abel Silveira da Silva Júnior, diretor de sindicato dos peritos. Está aí? Abel. Luzana de Assis Moreira, presidente do sindicato de servidores do público do sistema socioeducativo. Não, eu vou falando, depois eu chamo de novo. Tudo bem. Ótimo. Com a palavra, Luzana. Oi, oi. Esquentou de novo esse troço. Oi, oi. Saiu? Não tem problema. Vamos chamar só. Saiu? Saiu, né? Alô? Oi? Boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar que a gente tem que entender que esse regime, ele não tem lado e nem partido político. Nós, os sindicatos, nos unimos. Apesar de tudo, apesar de todas as divergências, estão aqui sentados todos os sindicatos. e isso é um momento histórico. O que muito me admira é ver os nossos representantes eleitos não tomar essa mesma partida, achar que o regime é um movimento político partidário. Ele não é. Esse problema da dívida pública, ele vem se avolumando ao longo dos anos. Ficou muito claro de onde surgiu a dívida. Não foi por culpa do servidor público. A dívida surge de má gestão aliada à privatização do Banco Bens e o crédito real. Então, a gente tem que olhar para o passado para poder olhar para o futuro. Nós temos bons deputados nessa casa, mas eu temo muito pelo futuro. Por quê? Apesar de falar que não vai haver reformas no PL 1202 de 2019, no artigo 2º, ele deixa claro que vai haver reformas institucionais neles especificadas. Ou seja, teremos sim reformas. E, além disso, ele afirma que haverá aumento de impostos, como o ICMS e o ITCD. O governo Zema, ele cria uma narrativa igual daquela pessoa que quer nos vender uma pílula milagrosa. Ele cria um monstro, intitulou como monstro o servidor público, não dando voz nem direito de defesa a esses servidores, que são quem giram a máquina pública municipal. Muitos dos deputados já foram vereadores. E eles sabem que existem municípios que dependem da renda do servidor. Então, assim, é uma coisa absurda. A Beatriz lembrou do Aécio e eu lembro do Anastasia de uma frase que eu ouvi ele. Ele sempre afirmou pagar bem ao servidor é uma forma de eu movimentar a economia. Só que as pessoas, os deputados dessa casa, em sua grande maioria, não estão entrando no debate. Eles simplesmente acreditam no que o governo traz, nas narrativas que são postas e, a partir disso, querem votar. É o famoso levanta e senta. Não opina, não fala nada. E nós estamos de olho. E tenho a certeza, serviço público, ele é enorme. Ele está em todos os municípios. E a gente vai, sim, prestar atenção ao voto de cada deputado. É nosso direito. A gente vai cobrar, porque é a nossa obrigação. E a saída, ela é política, mas não é a política partidária. É a política pensando a longo prazo. O que a gente vê nesse plano é uma necessidade de aprovar para uma coisa que eles querem que seja imediata. E a gente sabe que não é assim. E, no final, vai travar, como travou no Rio de Janeiro. Eu pergunto aos deputados que estão nessa mesa. Vocês querem uma segurança pública igual a do Rio de Janeiro? Porque é para esse caminho que a gente segue. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a Maria de Lourdes Camilli, que é presidente do Sindicato Delegado de Polícia de Minas Gerais. Boa noite. Cumprimentando o presidente desta comissão. Cumprimento os demais deputados que aqui se encontram. e eu tenho que registrar os parabéns que damos o Sindicato dos Delegados da deputada Beatriz Serqueira ao professor... ao sargento Rodrigues, à deputada... que eu não... agora esqueci. Lohaine. Lohaine. Lohaine França. A vocês as nossas honrarias, viu? Vocês representam aquilo que pensamos, aquilo que o servidor público realmente quer de um deputado. Muito bem. Eu represento aqui 1.372 delegados de polícia filiados ao Sindepo Minas. São 1.372 pessoas formadoras de opinião e que seguem o Sindepo Minas. As orientações, orientações do Sindepo Minas. E o Sindepo Minas está com os senhores sargento Rodrigues, professor... Cleiton. 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 O Sindepo Minas está com vocês. Corroboro as palavras da minha antecessora no que se diz, no que diz respeito a não ter partidos nesta luta. Hoje lutamos pelo serviço público, pela sobrevivência do servidor público e pela sociedade que exige um bom trabalho nosso. nós temos boas entregas, mas a polícia civil já está sucateada hoje, que dirá dentro de nove anos. Nós teremos muitos policiais que serão afetados, principalmente aqueles delegados que estão já no... recebendo o abono de permanência. Ora, não tendo vantagem nenhuma, não há por que continuar trabalhando, vai seguir sua vida e com isto o quadro de servidores da polícia civil vai enxugando cada vez mais. Isso é um desastre, é a falência da polícia civil o regime de recuperação fiscal, assim como deve ser de outros serviços públicos ofertados à nossa sociedade. Acho que o povo de Minas Gerais não merece isso, não merece que os senhores deputados coloquem uma cruz e dizendo aqui já o serviço público de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado. o convite para fazer uso da palavra o Jean Carlos Ottoni, presidente do sindicato dos policiais penais. Jean das Gerais. Boa noite a todos. Quero parabenizar essa casa, o deputado Sargento Rodrigues representando a segurança pública, que é só ele que nós estamos vendo aqui da segurança pública enquanto que na educação nós vemos aqui o professor Cleito, a deputada Beatriz, a Lohana, outras pessoas, outros deputados e eu sinto falta aqui dos deputados que são da segurança pública. Eu acho que como professores eu acho que como professores e para convencer as falas dos deputados do Sargento Rodrigues, da deputada Beatriz, do professor Cleito, da Lohana e dos outros já foi bem feliz e fundamentada mostrando que o regime de recuperação fiscal ele destrói Minas. Mas por outro lado, nós vimos que nós temos um governador mentiroso. Zema, ele é caloteiro porque ele prometeu para a segurança pública três parcelas e mentiu para a segurança pública. O governador Romeu Zema, ele mente para os deputados a PEC da Polícia Penal que foi aprovada pelos deputados nessa casa pelos deputados da base depois ele foi lá e ele entrou com a ação direta de inconstitucionalidade Zema não tem caráter ele atrata uma coisa nessa casa e depois ele vai lá e destrói tudo. Nós vemos que o que Romeu Zema ele faz quando ele perdoa 135 bilhões quando ele perdoa 4 bilhões das locadoras mas é nas costas dos mais pobres é nas costas daquelas crianças que estão dos professores lá dentro da escola é nas costas daqueles da saúde que estão nos hospitais é nas costas dos policiais penais que estão dentro das unidades fazendo a segurança pública ficou comprovado nessa casa que o Romeu Zema além de caloteiro ele é mentiroso ele mente para a população mineira ele mente para o povo mineiro e agora cabe aos senhores deputados que estão indecisos se o próprio governador ele solicitou ao Pacheco para que pudesse negociar é como eles estão falando com vocês olha eu vou jogar vocês no fogo vocês vão desgastar agora mas se der errado eu tiro o meu da reta então senhores e senhoras nós sabemos que o governador ele deu 300% para os seus secretários para o vice-governador e para o povo mineiro ele quer dar 3% mas o Zema mente não dá para acreditar nos 3% que ele quer dar para o povo a polícia penal ela está sucateada a polícia penal está trabalhando dentro das unidades com unidades projetadas para 2.600 presos com apenas 20 policiais penais e agora dentro de 9 anos o que o Romeu Zema vai fazer com Minas Gerais é que o governador do Rio de Janeiro fez é que o governador do Rio Grande do Sul fez mas eu quero parabenizar todos os deputados e deputadas sindicatos e sindicalistas que estão dizendo nessa casa não ao regime de recuperação fiscal não a esse regime que destrói a segurança pública e assim eu quero finalizar minhas palavras muito obrigado vamos ouvir agora Aline Rize dos Santos presidente presidente da associação dos escrivãs da polícia civil do estado de Minas Gerais Aline boa noite a todos presentes aqui primeiro eu quero cumprimentar todos os servidores públicos que estão aqui presentes hoje nessa luta em todos esses dias independente do horário e não sairemos daqui com certeza porque é a nossa vida que está em jogo em segundo lugar eu gostaria de cumprimentar os deputados mas nas pessoas daqueles deputados que estão lutando bravamente para que a gente não não seja sucateada a gente não morra no estado de Minas Gerais no serviço público sargento Rodrigues deputado professor Cleiton e deputada grande deputada mulher Beatriz Serqueira além da deputada Lohana que está presente também todas as deputadas mulheres quem nós que somos aqui servidores né que fazemos esse estado funcionar e principalmente nós que somos aqueles que atendemos os mais necessitados aqueles que realmente precisam do serviço público nós também vamos pressionar nas bases daqueles deputados que pensam em votar contra a favor do regime de recuperação fiscal nós sabemos aqui gente que tem muitos deputados que estão para sair a prefeito a irmãos que vão sair a vereador irmãos prefeitos então gente o que eu quero dizer a todos servidores públicos que estão aqui porque a minha fala é para todos nós nós temos força para colocar um deputado lá mas também nós temos força para retirar o deputado que votar a favor do regime de recuperação fiscal e se algum deputado desdenha da nossa força vai sentir na pele e isso gente nós temos que nos compromissar aqui todos os servidores da segurança da educação da saúde do meio ambiente da justiça todos todos nós temos que fazer um compromisso aqui e eu quero que todos batam palmas se fizerem se querem fazer esse compromisso quem é a favor de lutar bravamente para retirar o deputado estadual que votar a favor do regime de recuperação fiscal aqui levanta a mão e bate palmas então convido para fazer uso da palavra o senhor o vamo merson siva de oliveira presidente sindicato servidor da política civil só para finalizar só para finalizar deputado deputado só para finalizar só para finalizar eu quero pedir aos deputados que estão aqui da base do governo principalmente deputada nayara né zela viola que pensem que em suas regiões vocês também foram e como foram votados por servidores públicos e se votarem contra eu falo aqui para vocês as duas regiões nós vamos em peso tirar vocês como deputados tá forte abraço convido para fazer uso da palavra José Lino Estevam dos Santos presidente dos sindicatos auxiliares assistentes e analista do sistema prisional sócio-educativo quem falou boa noite a todos e todas as companheiras e companheiros aqui presentes que estão resistindo bravamente em nome da minha categoria eu quero parabenizar deputado Alohanna deputado Betão deputado Beatriz deputado professor Clayton o deputado que representa a bancada da segurança pública deputado sargento Rodrigues tem sido bravo aqui chamar a atenção pela negligência dos demais deputados da segurança pública que abandonou a base que elegeu todo esse esse grupo de deputados da segurança pública aqui deputado sargento Rodrigues tem sido guerreiro Beatriz parabéns nós somos muito gratos a bancada da oposição que está aqui resistindo bravamente fazendo as suas colocações e venham aqui chamar a atenção dos deputados novatos nós queremos saber dos deputados novatos Zé Laviola Nayara Rocha mas quantos mandatos querem ficar aqui nessa casa se é apenas este mandato ou se pretendem voltar outras vezes aqui ou se pretendem voltar para suas bases para serem prefeitos vereadores deputados federais senadores porque nós vamos marcar a cara de cada deputado que votar a favor desse regime nós vamos gastar o que a gente não tem para colocar o Tidói em cada entrada de cada cidade em cada base de cada deputado que foi votado majoritariamente para derrubar aqueles que votarem contra a sociedade mineira nós estamos de olho e cobramos aqui todos da segurança pública os demais deputados da segurança pública não sejam negligentes queremos o posicionamento dos senhores e das senhoras vocês abandonaram a nossa base quem está aqui resistindo bravamente da bancada é o deputado Sargento Rodrigues com a palavra Vamerson Silva de Oliveira presidente do sindicato servidor da polícia civil de Minas Gerais gostaria aqui de desejar uma boa noite a todos cumprimentar o presidente da mesa todos os deputados e deputadas aqui presentes eu sou o investigador Emerson Oliveira presidente do Sindipol Minas Gerais e da Federação Sudeste dos Policiais Civis e gostaria aqui que vocês dessem uma salva de palmas a todos os servidores públicos que estão aqui nesse momento que vocês são merecedores disso parabéns vocês estão de parabéns todos que estão aí fora resistindo bravamente dizer primeiramente que o deputado Sargento Rodrigues o deputado professor Cleito a deputada Beatriz Serqueira e os demais deputados da oposição estão aqui defendendo bravamente os servidores públicos e mais defendendo o serviço público de Minas Gerais defendendo o povo mineiro e é importante senhores deputados senhor governador Romeu Zema eu gostaria que o secretário e o subsecretário estivesse aqui nesse momento para fazer algumas colocações não perguntas porque não seria permitido mas algumas colocações para ele responder sobre o Rio de Janeiro por exemplo que nós todos vimos hoje como está o Rio de Janeiro pior do que era cinco anos atrás isso sem sombra de dúvidas então seria muito bom que ele respondesse para todos os servidores públicos e toda a população o que aconteceu com o Rio de Janeiro e por que que ele saiu do Rio de Janeiro por que que ele veio aqui para Minas Gerais acabar com o estado que é nosso acabar com o estado de Minas Gerais que é dos mineiros que é de cada um de nós e nós vamos sim resistir bravamente e não é só por causa de nós não é só por causa das nossas famílias é por causa do povo mineiro que Minas Gerais não merece ter o governo que a gente tem hoje não merece ter um secretário que vem para cá destruir o serviço público falar que um regime de recuperação que não é um regime de recuperação é bom para o estado sendo que ele vai vender as nossas empresas públicas sendo que ele vai sucatear os nossos serviços públicos sendo que vai deixar os nossos servidores com salários defasados por mais nove anos nós da segurança pública já temos uma defasagem salarial de quase 40% mais de seis anos com mais nove anos serão 15 anos sem recomposição de perdas inflacionárias isso representa 80% de deterioração dos nossos salários então pessoal vamos sim trabalhar firmemente para que o regime de recuperação fiscal não passe e senhores deputados e deputadas que ainda estão indecisos ou que estão pensando em votar a favor do regime de recuperação fiscal tenha um bom senso nós temos outras soluções para minas gerais e as soluções estão aí o senador rodrigo pacheco está aí para concluir presidente o senador rodrigo pacheco está disposto a negociar o governo lula está disposto a negociar então vamos pôr a mão na consciência e fazer o que é melhor para minas gerais fazer o que é melhor para os mineiros Obrigado Obrigado Convido para fazer uso da palavra Denise de Paula Romano coordenadora geral do sindicato um dos trabalhadores em educação de Minas Gerais Muito boa noite quero cumprimentar todos os integrantes da mesa e eu queria dizer e agradecer a luta dos deputados do bloco Macaé Bia Betão Lohana do Sargento Rodrigues do professor Clayton todos os deputados que entenderam e compreenderam a luta do funcionalismo que não é uma luta corporativa é uma luta em defesa da existência e da entrega do serviço público que nós fazemos para a população do Estado e eu também queria dizer como professora e mulher preta que sou que nós queríamos mesmo estarmos estarmos nesse momento em novembro elaborando discutindo planejando um dia da consciência negra onde a gente pudesse investir no letramento racial da sociedade mas nós estamos aqui lutando pelo direito à existência dos serviços públicos e eu queria dizer eu não vou citar os deputados que já foram citados aqui que compõem bloco do governo mas eu queria dizer a vocês e a todos os outros deputados que ninguém vai ficar anônimo nessa luta nenhum deputado ficará anônimo com as atitudes que tomarem aqui dentro da Assembleia Legislativa inclusive nas votações de comissão e eu queria dizer mais ainda no dia da primeira sabatina nos poucos minutos que nós tivemos nós dissemos aos secretários que não ficaria somente no 7 de novembro a paralisação do funcionalismo público a educação hoje reuniu seu conselho geral e aprovou uma greve de 48 horas nos dias 21 e 22 de novembro e eu quero dizer a vocês deputados que compõem a base do governo que vocês correm o risco de uma greve por tempo indeterminado na educação inédita contra a Assembleia Legislativa e os deputados da base do governo porque foi o governador que encaminhou o projeto de lei mas quem vai votar o plano de recuperação fiscal e o sepultamento do serviço público no estado são vocês cada um dos 76 deputados então dia 21 e 22 nós voltaremos estaremos aqui e estaremos em vigília permanente e nenhum deputado ou deputada que compõe a base do governo que ainda não se posicionou que está pensando ou que não tem coragem de dizer publicamente o que vai votar não ficará anônimo e se tem uma coisa que em todos os municípios existe são escolas não brinquem com a nossa categoria não brinquem com as redes municipais que também estão preocupadas com o regime de recuperação fiscal que vai impactar os municípios não brinquem com a educação não brinquem com a capacidade de organização da nossa categoria não brinquem com o funcionalismo público que está aqui hoje o tempo todo e vai ficar até o final para acompanhar qual será o posicionamento dos deputados da base que integram a comissão de administração pública obrigado obrigado convido para fazer uso da palavra o senhor Hugo René de Souza presidente do sindicato dos servidores da tributação fiscalização e arrecadação do estado de Minas Gerais Boa noite boa noite a todas e todos primeiro meu protesto presidente de me colocar para falar depois da Denise uma mulher preta forte guerreira e uma das minhas musas aqui na luta sindical é um absurdo eu queria eu cheguei aqui para fazer uma fala panfletária de verdade eu estava pensando em fazer isso presidente mas mudei mudei vou até te pedir para você sair um pouquinho porque eu vou me dirigir a essas duas simpatias que estão aqui e não estou sendo irônico tá bom antes ao deputado líder do governo João o secretário veio aqui eu pensei que hoje pela terceira vez eu fosse conseguir falar com o meu secretário ele foi embora antes mas ele colocou uma preocupação do dia 20 de dezembro com uma liminar que nem existe mais esses liminares não existem e o prazo vem esse dia 20 de dezembro e ele estava preocupado de nós termos que voltar a pagar porque a lei exige e a procuradoria geral da fazenda nacional já ia começar a cobrar essas leis eu é bom lembrar deputado João que existia uma lei que obrigava a cobrança do residual do IPVA das locadoras e isso era desde 2018 este governo resolveu esperar passar na assembleia para depois negociar então depois de votado é que nós resolvemos o que nós íamos fazer por que eu estou dizendo isso? esse o que nós devemos no governo federal depois do dia 20 vai ser negociado nós todos sabemos disso deputada Nayara você como falar do secretário de governo ele não leu de verdade e ele tem um problema sério com exatas mas a senhora a senhora que também tem a mesma formação dele só que a senhora tem mestrado tem um mestrado em políticas públicas o que vai acontecer? eu não sei se vocês estão observando só que existe o regime de nove anos só que ele prevê uma renegociação das dívidas por mais 20 anos por isso que ele fala 18 bilhões porque eu vou ler aqui não, não vai dar tempo na verdade um documento da Secretaria do Tesouro Nacional da Secretaria da Subsecretaria do Tesouro de Minas diz que nós que a dívida é de 10 a amortização da dívida é de 10 bilhões por que eles falam 18? porque depois do nono ano serão 18 bilhões por ano depois do nono nós parcelamos isso em 20 anos serão 360 bilhões mas onde que está o problema? o problema está porque a receita corrente líquida ela não pode ser comprometida com 18 bilhões nós vamos conseguir pagar algo em torno de 11, 12 bilhões o resto vai acumular essa dívida vai ficar impagável eu peço para a senhora no final de 18 bilhões hoje eles não conseguem pagar como é que vai conseguir pagar? como é que nós vamos conseguir pagar 18 bilhões daqui nove anos? começar a pagar essa bomba vai estourar a senhora não pode ser cúmplice disso e é isso que o governo quer o governo quer que a senhora e o senhor Laviola que vocês sejam cúmplice de uma coisa que ele não teve coragem ele mandou para cá ele não vai votar quem votarão serão os senhores e as senhoras então não não assumam essa irresponsabilidade de jogar essa bomba de 18 bilhões já terminando por exemplo de 18 bilhões para os próximos governos porque não haverá serviço público e a população é que vai sofrer obrigado a todos e todas convido para fazer o uso da palavra Núbia Roberta Dias diretora da secretaria da organização sindicato do trabalhador de saúde de Minas Gerais boa noite senhor presidente eu cumprimento a força dessas mulheres deputada Bia muito obrigada da nossa eterna gratidão dentro do sistema estadual de saúde pelo seu trabalho Macaé o deputado Betão o sargento Rodrigues professor Cleito que tem também nos recebido muito bem a deputada Lohane que já não está na mesa nós queremos muito dizer que esse momento histórico da junção de todos os servidores da saúde por mais que nós já conversamos separadamente juntos em grupos que hoje nós somamos mais de 26 sindicatos que soma 100% dos serviços ofertados à sociedade de Minas Gerais cada um de nós estamos empenhados em esclarecer a sociedade porque nós servimos a sociedade cada atendimento médico cada atendimento no posto de saúde cada atendimento no programa de saúde da família em cada município essa sociedade vai conhecer quem foi os deputados e as deputadas capazes de destruir e colocar em risco a saúde pública no estado de Minas Gerais a educação a justiça e toda a nossa organização de anos dentro desse estado de Minas Gerais porque nós não conseguimos as políticas públicas que temos hoje senhores deputados ontem nós lutamos bravamente para que um sistema público de saúde fosse implantado dentro desse estado nós iniciamos dentro do estado com uma política pública onde as santas casas eram que atendiam as pessoas se elas tivessem uma carteira de trabalho hoje o SUS é 100% da sociedade o SUS mostrou na pandemia o que houve dentro desse estado todo sucateado com várias tentativas de privatização o SUS mostrou a sociedade da carne que cada cidadão come até a vacina no seu braço o SUS mostrou e hoje nós estamos juntos educação segurança pública saúde nós não justiça nós não vamos parar e nós vamos nos empenhar para mostrar que hoje temos os melhores servidores públicos dentro do estado de Minas Gerais com ameaças crescentes tá de destruição desses serviços estamos aqui para servir a sociedade as políticas partidárias não pode interferir no serviço entregue para a sociedade preste bem bastante atenção nessa casa já houveram outros projetos desse governo que não foram positivos que retornaram para as casas do executivo e foram refeitos como a escola de saúde pública que nós batemos em gabinete por gabinete dessa assembleia vocês devolveram um projeto e ficou um projeto muito melhor então preste atenção em todas as anomalias apresentadas preste atenção numa dívida que não foi auditada nós preste atenção em como salvar os serviços públicos dentro do estado de Minas Gerais muito obrigada muito obrigado senhora Núbia abel silvério da silva júnior sindicato dos peritos criminais você já se encontra regina marcia pimenta assunção presidente do sindicato servidor do meio ambiente de Minas Gerais boa noite cumprimento as integrantes dessa mesa todos os presentes servidores do meio ambiente os que nos assistem virtualmente e começo agradecendo a deputada Beatriz professor Cleito sargento Rodrigues por mais essa oportunidade de falarmos em nome dos servidores do meio ambiente de nos expressarmos aqui reforço também nossa solidariedade as deputadas dessa casa que vem sofrendo assédio e discriminação estamos juntas nessa luta que vem sendo uma luta das nossas ancestrais e nós temos o dever de continuar lutando ampliando esse espaço lugar de mulher é onde ela quer estar nós já tivemos várias audiências aqui fomos agraciados com informações diversas não só dos nossos deputados também dos nossos companheiros sindicalistas então eu não vou ficar repetindo eu vou pedir aqui uma reflexão eu entrei em debate nessa casa com esse regime de recuperação fiscal em 2020 lá se vão três anos de debate sobre a retirada de direitos humanos e de direitos adquiridos dos servidores e da população mineira e aí então a gente tem que refletir sobre o seguinte congelamento de salários os servidores públicos eles estão sem sua reposição de perdas inflacionárias numa média de dez anos tivemos tivemos um repasse de 10,06% em 2022 mas o nosso poder de compra ainda está defasado em 40% e segundo o sindicalista do Rio de Janeiro acho que do poder judiciário que veio aqui ele disse que em nove anos nós teremos uma perda de mais de 60% do nosso poder de compra soma isso o que que vai acontecer com o nosso serviço público os servidores do meio ambiente estão com os piores salários da categoria em todo o Brasil já estamos com valores atrasados reconhecidos pelo Estado sem ser pagos desde 2015 estamos sem reposicionamento da escolaridade adicional sem um plano de carreira atualizado e corrigido sem concurso público desde 2014 faltam estruturas como internet de qualidade em várias regiões cadeiras com ergonomia computadores atualizados sistema que converse entre si para que a gente tenha agilidade nas ações e nas metas que temos que cumprir em defesa do meio ambiente o governador Zema acaba de pactuar na ONU 190 estou terminando 199 metas para adaptação das nossas mudanças climáticas estamos com uma sensação térmica no Brasil de 50 graus estamos ameaçados por secas de um lado inundações por outro vendavais é um total desequilíbrio ambiental e aí se nós já estamos no fundo do poço ressaltando que a nossa categoria do meio ambiente é de menos de 2 mil servidores e já temos comprovado pelo nosso sistema de RH uma perda de 355 servidores por aposentadoria ou por exoneração ou seja o que representa o regime de recuperação fiscal para nós a PADCAL é isso que representa nós vamos ter em 2024 aposentadoria de 30% servidores do IEF que tem missões amplas e diversas em relação a defesa do meio ambiente e isso acontece gente em todas as áreas semana passada uma servidora nos procurou pedindo ajuda para acompanhar sua sogra no hospital que depois de muito tempo conseguiu uma vaga numa cirurgia e ela está no corredor de um hospital mas o que que faz os hospitais estarem lotados inclusive pedir ajuda dos nossos sindicalistas do Ipseng não conseguimos um quarto para uma pessoa com cirurgia num corredor de hospital é importante ver essa situação porque eu entendo e aí eu peço os senhores deputados que levem a discussão do regime de recuperação fiscal para a comissão dos direitos humanos porque são retirados direitos humanos de todos os servidores públicos e da população mineira na população somos mais de 20 milhões que não estão cientes de todo o impacto e perda que vão sofrer com esse regime de recuperação fiscal direitos humanos já muito obrigado senhora Regina convido para fazer para fazer fazer uso da palavra Antonieta de Cássia Presidente Dornaledo de Faria Presidente Sindicato de Servidores do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais só pedir aos senhores deputados que ainda estão em dúvida quanto a essa votação que não é porque eles estão na ideologia ou que estão defendendo uma base de governo que eles precisam votar um projeto de qualquer maneira sem se aprofundar sem fazer as suas análises eles podem sim responder ao seu povo com dignidade e não deixar Minas virar uma terra arrasada senhora Antonieta por gentileza boa noite a todos espero que essa noite termine bem pelo menos para a população de Minas Gerais eu tive meu discurso aqui totalmente destruído porque eu queria que os nobres secretários ficassem aqui até o final cansativo para nós imagina que estamos aqui defendendo o nosso Estado os nossos serviços públicos eles que estão propondo essa destruição falando que é uma maravilha eu tive que ficar aqui porque quando tiver destruído os covardes são os primeiros a pular do barco não é assim quando o barco está afundando os ratos abandonam o navio se não fosse assim o secretário continuaria lá no Rio de Janeiro sei o que vem fazer aqui é a segunda vez que eu questiono a presença desse moço aqui em Minas Gerais então assim eu já fiquei muito aliviada e satisfeita com a fala dos deputados todos que defendem que são verdadeiramente mineiros que defendem a nossa terra que ainda nos dá orgulho de falar que somos mineiros porque o que o governador Zema está fazendo é destruindo a nossa estima Malta e Shema tivemos tantos políticos brilhantes em Minas defenderam Minas Gerais eu não preciso estar aqui falando os nomes todos mas vai de Juscelino Tancredo tantos que fizeram história e vem um governo que quer julgar patical e enterrar o nosso estado e aí eu vou já muito satisfeita com meus colegas e com os deputados também então eu vou chamar atenção para um fato gritante que esse regime pode muito piorar é a saúde dos servidores públicos é a destruição insana em cima do IPSEG o subsecretário vice-secretário sei lá que denominação que ele tem que afirmou que ele não recebe recebe o aumento sim que está no cargo é escalonado ele pode não ter recebido os 300 mas uns 200 e tanto ele recebeu e a gente aqui mendigando recomposição né inflacionária mas aí fala não não recebi os 300 por cento tá bom seu Felipe seu Felipe tentou boicotar uma greve dos servidores do IPSEG é em defesa do piso o piso nacional da enfermagem eu que não pagou ele descumpriu ele chamou o sindicato queria boicotar nossa greve por isso chamou correndo que a secretária Luísa mandou chamar só um minutinho que minha fala foi atrasada e aí mandou chamar falando que não nós vamos pagar o piso para todo mundo mentiu não pagou servidores do IPSEG que estão lá trabalhando até a morte concurso público minguado e que está enrolando para nomear não cumpre veio aqui mentir de novo e eu posso falar e provar falou que não ia que ia pagar todo mundo junto e excluiu os servidores do IPSEG e outra coisa quando ele diz que não vai atingir os servidores já está atingindo servidor aposentado tem algum penduricalho não vai ficar muito pior com esse regime então senhores deputados da base do governo salve a dignidade de vocês enquanto ainda há tempo porque vocês vão estar contribuindo não só pelo fim do serviço público no estado mas vai ser responsável serão responsáveis pelo fim de muitas vidas e para concluir presidente eu queria que o senhor me informasse o senhor sabe que foi tão dito aí que a secretária Luísa não vem se ela está lá no IPSEG tratando da saúde dela muito obrigado senhora Antoinette convido para fazer uso da palavra o senhor Eduardo Mendonça Couto presidente do sindicato do servidor de justiça de primeira instância do estado de Minas Gerais seja o SMIG boa noite presidente Roberto Andrade na sua pessoa eu cumprimento todos os parlamentares Beatriz Serqueira na sua pessoa eu cumprimento todas as deputadas cumprimento todos os sindicalistas todos os servidores viva o serviço público eu quero também a exemplo do Hugo falar aqui sobre protesto porque o secretário foi embora no momento em que os sindicalistas tiveram a oportunidade de falar será que o secretário tem medo de enfrentar os dirigentes sindicais e o povo eu queria fazer algumas perguntas para ele eu tive a curiosidade de olhar no portal da transparência peguei aqui Gustavo Oliveira Barbosa acho que é ele eu queria perguntar para ele o seguinte se se no mês de abril de 2023 se ele ganhou uma plaquinha de servidor funcionário do mês lá do Zema porque estranhamente a remuneração dele foi triplicada ele teve um aumento de 300% acho que ele deve ter recebido a plaquinha de funcionário do mês aí ele recebeu lá seus 15 mil mais 16 mil de jeton tá aqui é público tá no Google então ele recebeu 31 mil reais aí eu queria saber se ele acha justo pegar o salário da técnica de enfermagem que tá dando a vida pra salvar as pessoas da pandemia pegar o salário da merendeira da cantineira do policial do servidor da justiça da professora e congelar pra ter uma perda financeira uma perda remuneratória de mais ou menos 60% eu acho que ninguém em sã consciência vai achar isso justo eu queria dizer Beatriz o seguinte veja só abre aspas o nosso problema vai causar fome no estado vai causar atraso de salário e isso é algo que a gente não pode deixar acontecer de forma alguma fecha aspas João Magalhães não é uma fala minha isso é uma fala do governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro seis anos após aderir ao RRF Zela Viola você tem dúvida que isso vai acontecer aqui também daqui seis anos fome no estado e você vai apôr a sua digital Nayara você vai apôr vossa excelência perdão vai apôr a sua digital eu tenho uma outra fala aqui o plano de recuperação fiscal prevê medidas duras mas que não resolvem a dívida de Minas que é uma dívida histórica um problema grave que vai afetar ainda mais todos os mineiros isso não é fala minha é do Tadeu Martins deputado presidente dessa casa ontem ontem eu eu conversei respeitosamente com o deputado João Magalhães né deputado e o deputado falou algo que eu ouço muito aqui o RRF é um remédio amargo não é deputado o RRF é um veneno letal é um veneno letal para os trabalhadores para o serviço público para a população e para os deputados que votarem em si e pretenderem a reeleição já para finalizar eu conversei também com o deputado Cássio deputado Cássio Soares não sei se está presente conversei respeitosamente aqui no corredor e falei deputado Cássio o RRF não vai reduzir a dívida ele disse não mas o objetivo do regime não é reduzir a dívida eu falei tudo bem então nós vamos suspender a dívida o Zema que passou 5 anos sem pagar vai continuar mais 3 anos sem pagar e depois ela vai estourar no colo de alguém o que a gente vai fazer para isso a gente não teve a resposta para essa pergunta não tivemos porque não é um projeto de estado é um projeto deste desgoverno e nós precisamos de um projeto de estado e para finalizar presidente para deixar o pessoal falar eu queria só fazer uma pequena analogia o que está acontecendo aqui é o seguinte digamos que um engenheiro sargento Rodrigues digamos que um engenheiro construa um prédio no Rio de Janeiro com a areia da praia eu acho que isso nunca aconteceu e o prédio cai lá o prédio cai e mata dezenas centenas de pessoas agora o governo Zema que é um gênio Zema é genial ele traz esse engenheiro que construiu esse prédio lá com a areia da praia para construir um prédio aqui com a areia da praia esse prédio vai cair Zé esse prédio vai cair Nayara e não coloque suas digitais viva o serviço público viva o trabalhador viva a trabalhadora não ao regime de recuperação fiscal fora Zema obrigado convido para fazer uso da palavra o senhor Wagner de Jesus Ferreira que é diretor de formação e política sindical do SINJUS representando Jonas Pinheiro de Araújo diretor de ajuntos sociais culturais e saúde do sindicato servidor de segunda instância do estado de Minas Gerais Boa noite Boa noite Boa noite já deputados e deputadas Boa noite especial a todos os servidores aqui até essa hora né vários dias principalmente quem vem do interior aí os colegas também do judiciário mas professor Cleito eu quero me dirigir a vossa excelência primeiro só para fazer uma retificação na fala de vossa excelência ao servidor do judiciário e o senhor fez uma fala no sentido que não atingiria os servidores do judiciário o regime de recuperação fiscal é importante dizer que se tiver reforma da previdência se tiver reforma administrativa isso pega todos os conjuntos dos servidores né então é importante fazer esse registro não há exceção no regime de recuperação fiscal e o próprio artigo 2º da lei complementar 159 diz expressamente que atinge todos os membros de poderes e órgãos pode ser que alguém esteja tentando entre aspas uma ressalva mas ela não é possível e a gente não pode pagar para ver por isso que nós do judiciário estamos firmes nessa luta com o conjunto do funcionalismo porque sim os nossos direitos estão ameaçados porque o regime jurídico é único de todos os servidores do estado o ADE o quinquênio as férias-prêmio estão na constituição do estado e se houver alteração todos nós do TJ do MP do Tribunal de Contas da Defensoria do Executivo desta Casa do Legislativo serão atingidos indistintamente então fazer essa primeira ressalva aqui a segunda questão é que quem comanda a pauta é o presidente da casa o nosso deputado estadual Tadeu ele quinta-feira estará em Brasília para tratar do regime de recuperação fiscal então ele pode sim suspender a votação em plenário até que se discuta uma saída política para equacionar e repactuar essa dívida então acho que a gente tem que conversar com o deputado presidente dessa casa para não permitir essa votação já que ele mesmo vai estar em Brasília para poder fazer essa questão e para finalizar porque todo mundo já sabe que vamos ficar com salário congelado por nove anos que vamos perder os direitos os benefícios todo mundo já sabe viu nessa audiência pública aqui que da parte do governo foi sinceramente até um desrespeito com todo mundo que está aqui com os deputados com os servidores mal explicado ninguém para defender de forma técnica inclusive a questão do regime de recuperação fiscal então o nosso compromisso do Sinjus eu acredito que todo mundo aqui também vai aderir no dia que aprovar todos os meses nós vamos fazer um contra-cheque paralelo veja os deputados que congelou o seu salário durante nove anos todos os meses todos os meses a partir do mês seguinte seu contra-cheque é o mesmo valor este mês porque esses deputados votaram pela adesão ao regime de recuperação fiscal é por isso todos os meses não vai ser só após a aprovação porque isso é muito sério isso é muito sério o que está acontecendo aqui são dez anos de congelamento aqui todo mundo é servidor de carreira todo mundo vai ficar aqui a vida inteira no serviço público procurando prestar o melhor serviço e nós não podemos deixar de lembrar cada mês no contra-cheque quem vai votar a favor do regime de recuperação fiscal obrigado e vamos à luta obrigado convido a senhora Raquel Ramos Faleiro Cruz diretora de comunicação e marca do sindicato de escrivões de polícia de Minas Gerais representando Marcelo Gleisson Dias Horta presidente do sindicato de escrivões de polícia do estado de Minas Gerais presidente só me permita também cumprimentar o Wagner que é vereador vereador de Belo Horizonte da Câmara Municipal de Belo Horizonte além da representação sindical Boa noite a todos e todas cumprimento a mesa na pessoa do deputado Roberto Andrade cumprimento especialmente também deputada Beatriz deputado professor Clayton deputado sargento Rodrigues por nos representar vigorosamente por lutar por nós cumprimento cada um dos colegas todos os servidores e servidoras que estão se mantendo em estado de mobilização que tem feito a pressão necessária para que as coisas caminhem da forma que nós estamos vendo que nós esperamos que caminhe agora cada vez melhor e vamos continuar mantendo a pressão bom nós temos exemplos de estados que aderiam ao regime de recuperação fiscal e que tem sofrido perda visível na qualidade do serviço público o Rio de Janeiro é um caso emblemático a gente vê vimos na última audiência o colega Vinícius representante do sindicato do ministério público do Rio de Janeiro que trouxe alguns exemplos do desastre que está acontecendo no Rio de Janeiro falando especificamente sobre segurança pública a gente vê na mídia diariamente situações que demonstram como o sucateamento está comprometendo a segurança pública daquele estado a precarização do serviço público fez fortalecer o poder paralelo no Rio de Janeiro que são as milícias e se Minas Gerais continuar caminhando como está nós vamos abrir uma brecha para milícias se instalarem no nosso estado Zema bate no peito e diz que tem o estado mais seguro para se viver ele herdou o estado mais seguro para se viver mas o que ele está fazendo para manter esse estado para manter esse status da forma como ele está conduzindo as coisas ele vai entregar um estado violento um estado com a criminalidade nas alturas a impunidade fortalece os criminosos alguém tem alguma dúvida disso? por fim com certeza todos os serviços vão ser afetados mas eu como representante da segurança pública trago à tona essa questão específica que é visível todos nós vemos todos os dias nos jornais como está a situação da segurança no Rio de Janeiro isso não é segredo para ninguém por fim eu quero manifestar minha solidariedade as mulheres que nos representam nesta casa em especial Beatriz Lohana deputada Lohana que não está aqui neste momento deputada Bela que também não se encontra aqui que vem sofrendo ataques misóginos absurdos são vítimas de ódio e ameaça no exercício do trabalho que fazem aqui por nós uma segurança pública eficiente é importante para todos para que crimes como esses de que elas têm sido vítimas sejam apurados com a devida eficiência dando uma resposta às vítimas e a toda a sociedade nós precisamos da segurança pública funcionando de maneira plena nós precisamos de todos os serviços públicos sendo prestados com qualidade para que a sociedade mineira seja atendida da forma como merece por isso nós vamos lutar até o último minuto contra o regime de recuperação fiscal um recado para os deputados principalmente os que ainda estão em dúvida aqueles que ainda não se decidiram quem vota sim não volta muito obrigada presidente me permita só também registrar e cumprimentar vereador de timóteo professor ronaldo também a vereadora aurelice de chapada está aqui conosco também vereadora cida lima que esteve de ipatinga que esteve conosco em várias ocasiões tem vários vereadores e vereadores na luta contra o regime de recuperação fiscal nossa gratidão convido o senhor Eduardo Rocha Mendonça de Freitas diretor-geral do sindicato de oficiais de justiça avaliadores do estado de minas gerais boa noite boa noite a todos e todas boa noite deputado Roberto Andrada aqui eu agradeço a presença de poder a possibilidade de estar aqui hoje deputado Roberto Andrada me afala um pouco para o senhor também eu trouxe aqui um ofício dos servidores do judiciário lá de Viçosa do seu amigo Joaquim que está com a perna quebrada pedindo para que o senhor reveja essa postura e vote não ao regime de recuperação fiscal eu queria eu queria falar para os deputados e aqui dar um abraço do Betão lá de Rio de Fora grande parceiro do Sindujus a Bia que estamos aqui ao seu lado sempre que precisar e a todos os deputados que estão aqui a fala quando a gente fala que nós servidores públicos não vamos esquecer como disse o Wagner do Sindujus todo mês saiba deputado João Magalhães o Jackson lá de Manhaçu mandou um abraço falou até que o deputado sempre honrou com a palavra e falou que defenderia o serviço público o Jackson então vamos votar não tá e peço e volto a falar o seguinte nós oficiais de justiça no ano passado cumprimos cerca de 3 milhões de diligências do estado de Minas Gerais são 3 milhões de visitas em casas em Minas Gerais deputada deputado são 3 milhões de possibilidades de contar para a população quem votou sim ao regime e quem votou não então se votar não volta se votar não volta se votar não volta muito bom obrigado convido para fazer uso da palavra o senhor Ronaldo Luz Machado diretor do sindicato do trabalhador de serviço público do estado de Minas Gerais não está bom então agradeço a presença de todos cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos pessoal só para a gente entender a dinâmica agora essa audiência acabou regimentalmente nós poderíamos ficar por até 6 horas que era daria mesmo agora 8 e meia a outra reunião que estava marcada para as 18 horas ela foi aberta e ela foi suspensa agora ela será retomada às 8 e 30 da manhã desculpa às 8 e 30 da noite se dependesse de mim seria às 8 e 30 da manhã mas não depende porque eu não presido a comissão esta reunião ela não acontecerá nesse auditório a votação vai acontecer no plenarinho 4 que já é conhecido de vocês eu estou só compartilhando as informações precisam serem surpreendidos então às 8 e meia a reunião da PU será aberta no plenarinho 4 para votação do projeto de lei 1202 está bem cancela 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 Tchau!